A Mãe Dele morreu. Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir. Não mais. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Primeiro cortem minha cabeça. Odin está de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Quando cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. A gente pode fazer o que a gente quiser. Matar um deus tem consequências! Mãe... Não. Para trás, Kratos. Você não tem a ver. Não, 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 não. Meu filho. Meu filhinho querido. É a mamãe. Olha, ela era uma giganta. Sou um gigante. Acho que só não entendi uma coisa. Os gigantes me chamavam de... Loki? Falamos disso outro dia. Heim... Um... Tchau, tchau. Tchau. Com fome? E agora? Pra casa. A tempestade vai piorar. Cuido delas. Tchau. 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 Quer ajuda? Pronto. Tchau. 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 Não foi por pouco. Sada, não vou voltar de novo! Atreus! Eu não quero lutar com você! Estou escorregando aqui! Vai! Peguei você! Segure firme! O círculo de proteção está perto! Ah, não! Freya, não somos seus inimigos! Espere! Por favor, eu não quero fazer isso! Kratos! Vá! Rápido! Vai, vai, vai! Passamos pela proteção! Conseguimos! Vamos para casa! Speck! Svana! Vamos! Desculpa por não ter conseguido atirar! Eu não queria que atirasse! Eu ainda espero que ela pare! Você salvou a vida dela! Marei o filho dela! Não tem como esquecer isso! É! Acho que matar o Baldur trouxe mesmo o Finbull Winter! Não parou de nevar desde aquele dia! Acha que isso vai melhorar? Algum dia! Mas o pior ainda está por vir! Temos que ser fortes! Eu faço! Eu faço! Eu faço! Vou pegar o Serro! Podem comer! Não ouço ele. Ele sempre cumprimenta. Atreus. Venho! Tudo bem, garoto? Tudo bem, garoto. Você tá bem? Eu sei. Também senti saudade. Cadê a comida? Tá com fome? Vai, garoto. Você tem que comer. Come. O que foi? É muito grande? Isso aí. Bom garoto. Atreus. Está chegando a hora. Você tem que se preparar. Pra quê? Ele tá comendo. Ele quer viver. Ele está morrendo. Você é um bom garoto. Corajoso. Rápido e forte. Mas pode descansar. Tá bom? Eu vou ficar bem. Você pode partir. Você tem que partir. Sofna. Âpra. Tessu. Sofna. Edam. Sofna. 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 Venha. Vamos treinar. O quê? Não. Está no meio da madrugada. A noite não detém nossos inimigos. Por quê? Para quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar. Não é suficiente. A gente não pode só se esconder. Não nos escondemos. Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos. Agora vá. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu tenho que sair. Descobrir quem eu sou. Quem é Loki? Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Eu só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Pelo jeito, nem vamos saber. Olha. Eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? Eu posso ficar um pouco com o Fenrir antes de enterrar ele? E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O Fenrir, não. Como está o rapaz? Nada bem. E vai enterrar o animal. Ah. Droga. Está certo, cara. Boa noite. 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 Gretos? Vai me acompanhar? Vai me acompanhar? Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco, sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Andes devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá. Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. Eu vou ter que levantar essa. Não. Hum, bom garoto. Hum, bom garoto. Por aqui. Faye? 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 Faye! O tempo tá acabando, querido. E há muito a se fazer. Cara! Cara! Ah! Cara! Cadê o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Vamos ver. Rastros em direção ao rio congelado. Deve ter sido onde ele enterrou. O fogo está apagando. Pra onde será que ele foi? Ele as deixou por aqui. Você estava com o sono agitado mais do que o normal. Pesadelos? Eu sonho com o passado. Quase toda noite. Ah! Os maus e velhos tempos na Grécia? Não. Parece que a fé está... tentando me dizer algo. Quer dizer que está falando com fantasmas de novo? Não. Mas isso é mais do que uma lembrança. Usa palavras, bicho. Os rastros parou aqui. Cuidado, Nermen! E não estamos sozinhos. Cuidado! Atrás de vocês! E aí? E aí? E aí? Tchau! Malditos invasores Não deviam estar tão perto Confira o círculo de proteção Tem uma árvore logo ali, não é? E aí? Tem razão, o círculo está ruim Explica os invasores O que houve aqui? Cara lá atrás Um animal morto Uma luta? Temos que achar o Atreus É, com as feras selvagens e invasores a solda Ele pode ter buscado abrigo Siga a trilha, vamos achá-lo Ah, a gente tem que dar a volta Ahá, a trilha está do outro lado Se você abrir o caminho Você sabe por que o garoto saiu por aí? A gente brigou Ele me acusou de Me esconder do Odin É, é sensato não chamar atenção depois de matar três parentes dele Ele vai se vingar É por isso que o Atreus tem que aprender a sobreviver sozinho Ah, tem a ver com a profecia Só porque os gigantes retrataram a sua morte em um mural cheio de previsões certeiras Não acredito em profecias Certo Ótimo Eu acho que o Atreus veio em busca de abrigo Seguiu em frente quando viu os invasores E o urso foi atrás dele Uma fúria impressionante, sem dúvida Acha que o urso perseguiu o Atreus O urso podia estar machucado E o Atreus foi atrás dele para ajudar Você conhece ele Atreus, onde você está? Bom, a gente achou o urso Ou ele achou a gente Puxa, você cometeu um erro Agarra, ele tá bom Agarra, ele tá bom Atreus 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 O quê? Foco Agora Cure-se Atreus Atreus Triste Atreus Com raiva Atreus 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 Faz como um general. Por aqui. Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É. A gente vai? Agora não. Temos que consertar o círculo de proteção e ir pra casa. Quem mexeu no círculo de proteção? Você. Então você me culpa. Não estou culpando você, Atreus. Bom, diz isso pra sua voz. Então, rapaz. Você tem o dom da linguagem de ouvir os pensamentos das criaturas. Mais alguma habilidade mágica aí? Nenhuma. E o Fenrir? O que tem ele? Quando morreu, você usou um feitiço? Não, eu não. Mas eu vi luz. Não sei do que você está falando. Uma ilusão do Fimbo Inter, talvez. Eu já vi. Agora eu reconheço esse lugar. Que sangue é esse? É seu, Atreus. Sério? Ou de alguma presa que você andou arrastando em magia. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Essa aqui. Não sei se isso faz eu me sentir melhor. Eu espero. Eu acion. Não, não, não. Eu não queria. Intenções não importam. Só as consequências. Então, o que a gente faz? Nada. A natureza cuidará do resto. Tempestade a caminho. Já não tá muito frio? Estamos quase em casa. Eu queria que o Templo de Tira ainda funcionasse pra gente sair de Midgard. O Fimbo Winter afeta todos os erros. Tá, mas... Será que ia ser pior do que aqui? Tá, mas... Pai, Svana. Você não tá assustada. Você é uma garota corajosa. Boazinha e corajosa. Isso aí. Ele é bom com elas. Mas não é surpresa. Espeque. Tudo bem? Foi só um trovão. Boa, garota. Boa, garota. Ateus! Só tô vendo... Pra cama! Sim, senhor. Essa noite foi agitada até demais. Mas confesso que foi um pouco como nos velhos tempos. Nós três andando juntos por uma parte da floresta até então desconhecida. Já faz um tempo que tá com a gente. Se é o que quer dizer. Ah, bom, é só o cansaço, imagino. Caçar cervos é sempre a mesma coisa. Como é que você fica cansado e nunca dorme? Existem outros tipos de cansaço, rapaz. Verá quando for mais velho. Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. O que foi isso? Seu arco! Seu arco! Quem é você? Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Com certeza, a gente vai conversar bastante. Bela casa. Você não vai gostar da minha companhia. 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 O que é isso? Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só estou sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional? Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. É. Eu diria que o momento exigir calma. Eu diria que o momento exigir calma. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aizir, vivemos para morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldo? Ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil. E agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que quer? Que tal paz? O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. É. A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo. Eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí. Meu velho parceiro de crime. Ele está mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? O que me diz? Não. Seja rápido. Até que enfim. Eu esperei por isso. Você não é daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Só isso? Você estava finalmente me mostrando alguma coisa. Eu não queria lutar com seu irmão. Não importa. Você não luta sem o machado? Covarde. Olhar se meu passado é a coisa do fantasma de Esparta. Não sei. Então sabe do que eu sou capaz. Quero ver. Agora sim é uma luta. Eu queria ver suas lâminas. Mas elas não vêm com posição. Não se segure. É um insulto. Olha só. Está tentando lembrar golpes antigos. Isso é pelo Magni. Desculpa pela estátua ti. Seu pau no cu. Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Seus filhos atacaram primeiro. Ótimo. Foi sorte. Os meus filhos morreram por causa de sorte. Inbecil. Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona. Você é um destruidor, como eu. Não. Eu digo quando acaba. Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses. Levanta! Isso é pelo morte! Você deixa ele por último. Mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai falando. Isso parece familiar. O quê? Não importa. Não importa. Eu estou cagando para a sua opinião de pai. Eu quero ver o deus da guerra. Vocês começaram isso. Mas eu vou terminar. Esperto! Mas isso não basta. Eu quero ver o monstro, isso é. Já entendi por que os meus filhos perderam para você. Mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos para ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue está paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir. Kratos! É o Sindri e o Brock. Foi uma luta e tanto. A gente pode... Pra casa agora! O Di instacou o Atreus. Ah, não. Vou preparar um portal. Vamos lá, então. Não é longe. É bom ver que você está fazendo novos amigos. O Mionir não é uma belezinha. Você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você estava escutando. Pelo menos foi bom ver o machado segurar a vaca. Era o objetivo final. Pronto. Você vai pra casa. Aê, só mais uma coisa, grandão. Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era. Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro à cabeça falante. Não vou abandonar minha casa. É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corvos ficarem em sua casa até cair enquanto você dorme? Nada. Vai atrás do garoto. E eu vou falar com um conhecido nosso e pedir pra você ir ficar na casa dele. Eu estava indo te procurar. Está ferido. Você está? O que ele queria? Ahn... Pagar pelo telhado. E... Ele me convidou pra Asgard. Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais. Eu... Eu disse que não. Óbvio. Bom. Por que eu estava procurando o tir? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade. De mim. Eu queria contar. Queria mesmo, mas... Agora que sabe, vem ver uma coisa. Não. Você vai querer, acredita. Acredita. Traiu minha confiança. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. E eu acho que sei como. Senhor. Senhor. Mostre. Pegue suas coisas. Deus. O autor. Está pronto. E fica com o troco, canalha! Para onde vamos? Para o templo no Bosque Selvagem. Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar. O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim. Ele disse que não liga mais para Jotunheim, que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu estou com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa? Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Mas aqui... É recente. Será que entraram quando estava sem a proteção? Isso, Odin estragou de vez o feitiço de proteção. O que você vê? Só rastros de animais. Quase na ponte. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho para o templo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando para cá. Sonhos. Nossa. Aquele ainda está vivo. Não. Olhe de perto. Rel invasores agora? Quem está fazendo isso? Acho que esperar muito que o inimigo dele seja nosso amigo. É. Provavelmente. Abra! Fui. app, Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir resposta sobre os gigantes e o Loki? O Tir, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tir pode unir os reinos contra ele. Estou ouvindo uma coisa. Cuidado! Atrás de você, cara! Ahn... Aquele pilar não estava no caminho da última vez. Como eu estava dizendo, o Tir era aliado dos gigantes. Então vai ficar do nosso lado, se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tir. Não tem jeito. São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai ver. Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. Não! Cara! Perseguidora! Cuidado, cara! Deve ser um pesadador! Seu escudo já era. Não fica parado no lugar. Chifres brilhando! Pode ser um ponto fraco! Pá! Ah! Pra mim já deu! Fino, Winter, Freia, invasões... Do nada, Thor e Odin! E agora, perseguidoras da flora... Pai, o escudo que a mamãe deu pra você... O Thor danificou ele, mas agora... Talvez os anões possam dar uma olhada. Talvez, depois. Vamos, a gente pode entrar por aqui. Por que estamos aqui, Atreus? Então, você lembra daqueles santuários que a gente achou? Que mostravam a história dos gigantes? O painel esquerdo era a origem e o direito era o destino deles. Sim, nós achamos vários. Eu vi eles. Bom, a gente não entendeu tudo na hora. Bom, o Pilar Desmoronado é novidade. Mas o altar fica do outro lado. O que foi ali? Logo a direita. Isso aí! Vamos! Viram? Viram? Ora, essa é nova. Vamos! Atreus, espera! Esquece, ele não vai esperar. O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles pro mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas... Essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skull e Hath? Os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skull e Hath. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou com o mundo gigante. Viu? Os lobos estão bem. Em algum lugar em Vanaheim. Acho que o Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o Sol e a Lua. Velhos hábitos. Até aqui, olha. A Lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hath não tem nada para perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a Lua. E aí, a Lua bloqueia todo o Sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Mimir. É possível. O Odin me disse que matou o Tyr. E ele confiava em mim na época. Ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera. Nós vamos pra casa. Espera. Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Iothoheim de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando estava em um dos santuários, vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de... Fumaça preta e... Terra com sangue. Mas... A gente não conseguiu entender direito. A gente. O Sindri está me ajudando. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Mosbelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr está preso em Svartalfheim. Em uma mina. Bom. E agora? Por aqui. Por aqui. Mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos para Svartalfheim? Sabe que o Odin bloqueou as viagens entre os reinos? O Sindri disse que tem alguma ideia para isso. Sindri tem ideias demais. Hum, o piso parece meio quebrado ali. Tem um atalho por aqui. Lembra quando enfrentamos nosso primeiro troll aqui? Lembro que você perdeu o controle. Vamos com cuidado, bicho. O perigo está perto. Consegue lutar sem escudo? Não é a primeira vez. Quase em casa. Cara, uma palavrinha. Não ache que a curiosidade do rapaz é ruim e faz parte da idade dele. Quando eu era jovem, aprendíamos obediência. E quer isso para ele? Cara, ele vai seguir o próprio caminho. Se não quiser que ele se afaste de você, pensa melhor e fica junto dele. Se a gente achar um jeito de liberar a viagem entre reinos até Svartalfheim, aposto que vai ter vários equipamentos úteis para... Basta. Nós vamos. Mesmo? Mas, se não acharmos o Tyr, você vai desistir da busca. De vez. Beleza. Não vai se arrepender. Printos! Aqui! Sindri! Será que meus olhos me enganam? Eu, Atreus? Ah, quanto tempo! Como você cresceu! É... Pois é. Bom, podem me acompanhar. O Brock disse que precisavam de um lugar seguro para passar a noite. E acho que seus anões favoritos podem ajudar. Ainda somos seus anões favoritos, né? São os únicos que a gente conhece. Serve. Vocês primeiro, meus amigos. Para onde vamos? Para a casa mais limpa dos nove reinos. E quero que continue assim. Não é uma indireta para ninguém. Kratos. Kratos. Depois do incidente com o Thor, achamos melhor providenciar uns quartos. Até decidirem o que vão fazer. Quase lá! Como podem ver, a gente se instalou aqui no Reino Entre os Reinos. Não é grande coisa, mas fica longe do Fimbul Winter e dos olhos do Odin. E a vista é perfeita para quem gosta de vazios cinzentos que brilham. Que incrível, Sim. A gente quer falar de um plano para você, aliás. Ah, é? Entrem. Entrem. Fiquem à vontade para limpar bem os sapatos, tá? Eu espero. Vocês não vão fazer isso, não é? Tá bom. Os quartos ficam lá e a cozinha é por ali. Alguém quer um lanchinho? Kratos? Lanchinho. Eu não tenho fome. O que a gente quer é chegar a Svartalfheim para tentar resgatar o Tyr. O Tyr... Ele tá vivo, mas isso... O quê? Tá tudo bem. Falei tudo pra ele. Tudo? Meu filho me desobedeceu por sua causa. Não, eu... Eu fiquei de olho nele. Por você. Sem riscos, tudo muito seguro, cara. Alguém fala aí. O que importa agora é a gente ativar as viagens Entre os Reinos de novo. Você sabe de um jeito? Sim, eu sei. É só que... Escuta, cara. É que tem muita lama. E por que é que ainda não abriu a passagem? Bom, pra ser sincero, precisamos da sua ajuda com uma coisa. Ah! Os irmãos Huldar finalmente querem os serviços do homem mais inteligente e vivo. É exatamente isso. Aê! Espera um pouco. Como isso entrou aqui? Que coisa esquisitinha é essa? É o meu filho. O que em nobre de ars mida aconteceu com ele? Tá alto demais, poxa. E ficou... Assim. A culpa é sua. Bom, agora vamos pelo menos procurar alguma coisa que sirva nele. É só um adolescente, seu Sem Noção. A sua juventude não foi estranha não, cara. Aê! É, acho que não tem jeito. Mas é melhor você ter pulso firme com ele de agora em diante. Tá ouvindo? Ele tá tentando. Acredite. Tá certo. Vamos logo equipar vocês pra poderem fazer arroaça. Comece por isso. Tá bem destruído. Você não prefere que eu faça um novinho? Esse é... Importante pra mim. Bom, vou ver o que eu posso fazer. Enquanto isso... Que tal eu conseguir alguma coisa pra você se virar? Achei uns itens que você deixou pra trás e joguei tudo no baú. Ah, o que seria de você sem mim, hein? Vou explorar um pouco. Vê meu quarto. Fala com o Sindri quando tiver pronto. Obrigado. O lugar é demais, Sindri. Você fez tudo sozinho. Claro que sim. Tá tudo em ordem? Espera. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo. E traz a cabeça junto. Bom, onde exatamente o Tir tá preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. Hum, o reino tá cheio de minas. Cê sabe. Vão precisar de ajuda pra saber a seta. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o... Tcharam! Bom, deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Era só o que me faltava. Tá bom. Te vejo lá fora, Sindri. Ouviram isso? A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para as suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não, 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 não. Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, Sindri, seu verme cretino! Abre. Abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. Isso aí. Isso aí. Boa. Agora libera. Que desagradável. É a nossa deixa. Vamos, depressa. Tô indo, tô indo. Pelos ovos de Rassvogger. Pra que isso? Você já vai ver. Só tenho que ajustar... Pronto. Isso deve servir. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é... Cratus me joga com os chifres pra frente nesse imbecil. Ah, não aceita a piada, ô bode velho? A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Idrasil. Não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo. Entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora, vem. Vou mostrar como funciona. Certo. Aponta sua chave pra runa de Svartalfheim, à direita. Depois, se consegue. Isso deve levar vocês até a zona úmida fora de Nidavely. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi, duvido. Quer vir com a gente? Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é... úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Espera aqui. Falei, boa sorte. Nossa, sentiram isso? O que, rapaz? Alguma coisa. Tudo. O calor. Talvez dê pra usar esse barco, se eu conseguir soltar. Cuidado, garoto. Por que são tão rápidos? Iça! Mais defastos à esquerda! Lista! Vejo que já começamos com ânimo. Atreus, você baixou a guarda. Pelo menos soltei o barco. Ainda não acredito que a minha mãe liberou uma rebelião a ti, contra o Odin, e nunca falou sobre isso. O fato de não ter dado certo, pode ter alguma relação. O passado da sua mãe é assunto dela. E você perguntar? Atenção na água. Tem recursos. Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam. Ou você só dizia... Mulher, cuide da casa. Vou pescar no rio. E aí passava cinco dias fora. Não. Sua mãe pescava bem melhor do que eu. A roda está bloqueando o canal. Se girar ela, a gente deve conseguir passar. Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender. É um pântano. O cheiro tá fazendo meus olhos arderem. Realmente. Está bem mais forte do que da última vez. Agora que comentou... O cheiro era amigo dos gigantes. Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível. O deus da guerra defendia os gigantes. Mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta. Calma aí, cara. Tenta avisar o companheiro aqui antes dele acabar enfiando a cara no seu rabo. O chão. Isso foi um terremoto? Hum, é raro isso acontecer em Svartalfheim. Com toda essa mineração, a terra acaba ficando um pouco aborrecida. Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria. Eu tava pensando. Como tá fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em Svartalfheim. Isso, rapaz. O Fimbulwinter não atinge todos os reinos da mesma maneira. É estranho que justo o Fimbulwinter não traga sempre... frio. Em Midgard, traz. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Observe os geysers. Sinta o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram a um novo estrela. Se os anões desse reino forem como o Brok e o Sindri, eu vejo que eles fiquem do lado do Odin. Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa pra elas. O Odin ofereceu segurança pra eles, então pode ser bem perigoso desafiar ele. Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses pra ajudar na batalha. Atreus, a gente não veio pra isso. Eu tava só brincando. Guerra não é brincadeira. Ainda mais quando envolve deuses. Pelo que eu vi, Atreus, você deseja recrutar o Tyr como aliado. Eu só quero que a gente tenha opções. Vamos continuar. Tô feliz que a gente tá aqui explorando um novo reino. E se a gente tentar só curtir esse calor? A gente vai ter que abrir aquele portão pra chegar em Nidavellir. Com licença, mas o que exatamente você queria aprender com o Tyr, rapaz? Bom, como eu disse, queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki. E também queria ouvir umas histórias dele. De viagens pra outras terras, coisas de gigante. E talvez aprender como era lutar nos velhos tempos. Só porque eu gosto de história, claro. História? Tomara que o Tyr esteja a fim de papo, depois de tanto tempo preso. Nem todos os prisioneiros do Odin são tão cativantes quanto eu. A gente nem sabe se o Tyr está mesmo aqui. Pois é. O terremoto de Andes, se acha que vai ter outro? Improvável, mas abalos geológicos são imprevisíveis. Se os geyseres e o cheiro daqui estão piores por causa do Fimble Winter, será que os terremotos também? É, eu acho que é por aí, rapaz. Atreus, olhe pra frente. Nossa, isso sim parece uma cidade. Bem-vindos, Anitta Aveleiro. Ai, anões. Acho que estão fugindo. Um alarme. Só soaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça. Pra que tudo isso pela gente? Estão com medo. Eu tenho quase certeza que isso é um sinal. Por que eles estão se escondendo? Fique atento. A gente não quer problema. Por favor. Não vão ajudar. Vamos ter que achar sozinhos a taverna que o Sindri falou. Tomara que deixem entrar. Aquilo é uma estátua do Odin. Eles devem adorar muito ele por aqui. Ou tem medo dele. O que foi, Anão? O que foi, Anão? Daí elas teriam bocas. Bocas sujas, podres. E eu poderia mexer no seu arco? Você está precisando de um novo faz tempo. Usar a sensibilidade estrutural de alguns materiais as vibrações sonoras é uma coisa que eu penso em fazer já faz um tempinho. Valeu por, Anão, finalmente tentar? O que vai ser dessa vez? Calma. É melhor ver esse tipo de coisa... em ação. Pronto. Mira naquele portão. Mas antes de soltar, diga Skialfa. Skialfa. Esperava que você fosse acordar metade dos monstros de Nidavellir. Como eu não sabia que estavam ali? Atrás de você! Skialfa! Ataque por trás! Tá bom. Certo. O Durlin. Sindri, alguma ideia de onde ficar a taverna? Atreus. Por aqui. Boa sorte. Parece que todo mundo Nidavellir se trancou por nossa causa. Hum. Forasteiros não são bem-vindos. Acho que aquela estátua do Odin tem alguma coisa a ver com isso. Bom, todos se esconderam desse lado também. A ocupação de Odin nesse reino foi bem intensa. Mas não tem guardas patrulhando. Tá na cara que a gente não é uma ameaça. Esconder pra quê? Se você resiste, eles te fazem de exemplo pra manter o resto na linha. Se auto-preservar, vale mais do que ter coragem. Até pros mais fortes. É o medo que mantém eles vivos. A taverna deve ficar por aqui. A gente pode tentar bater em algumas portas e pedir informação? Parece promissor, né? Não parece uma casa. Se ele estiver aqui, é melhor eu falar. Você. Bom, a gente não quer intimidar ele. Você é da altura de uma árvore e tem uma cabeça decepada na cintura. Não ofendeu. Mas é um bom ponto. Pouco spray. Basta aqui. Olá. Tomem cuidado. Parece que tem intrusos por aí. Ah, estão falando da gente. Ah, bom. Se o plano de vocês é me matar, deixa pelo menos eu terminar essa música. O tom daquele alarme estava perfeito. A gente está procurando um amigo. O nome dele é Durlin. Olha, isso só pode ser mentira. O Durlin não tem nenhum amigo. Mas se vocês só querem isso, saindo por trás, vocês vão ver o gabinete de segurança do outro lado do rio. E só não causem nenhum problema pra gente. E enquanto viaja por esse reino, você pode resolver a confusão que a cabeça fez. Que confusão? Depois, bicho. Desculpa, só mais uma coisa. Se bem que, como o presente é meu, eu não devia me desculpar. Você devia agradecer. Enfim, toma. Se cuide. É linda. Valeu, Sindri. É linda mesmo, né? E é muito útil. Com ela, você consegue tudo o que o seu coração quer. Sério? Se o seu coração quer viajar para os lugares que você e o seu pai planejaram, então, sim. É uma bússola. Ah, mas é uma bússola linda. Agora, sumam daqui. Sim. Sim. Quando o Sindri falou, eu achei que o Durlin era tipo um líder revolucionário. Parece que ele não tem muitos seguidores. era. É a palavra-chave, meu amigo. Tem uma construção depois dessas pedras atrás de mim. Vamos nessa direção. Mili, por que os anões odeiam você? Ah, na Bahia, depois do túnel, eu ajudei a construir algumas extratoras. O que tem elas? Foram um erro meu. De um passado longínquo. Se der tempo, a gente tem que desativá-las. Esse é o gabinete de segurança? Bom, parece que essa placa está prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. O Durlin está por aí? Vocês marcaram hora? Ah, não. Alguém já marcou hora para vir aqui? Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Estrid, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele está em uma mina em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Jantara e eu. Queríamos saber para onde é que ela foi, depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Olha, aqui. Ó. Falhou. A fé está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu está pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin. E libertar Svartalfheim dos Aesir. Eu não estou mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem. Antes de irem. Levem isso. O que é? É uma penalidade por violação do Código Sanitário por transporte indevido de cabeça podre. Dois deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... Por cagarem na minha mesa. Droga! Penalidade? Paguem quando puderem. Ok? Saiam do meu escritório. Oi. Que parte do... Saiam do meu escritório vocês não entenderam. O nome dela é Jantara? Ah, claro. Obrigado. Eu acho. Isso não é uma penalidade. Agora não tem inimigos perto. Aquele sinistro pousou lá em cima! Mostra pra eles! Mostra pra eles! Bom, como eu tava dizendo, acho que o Durlin escreveu instruções. O anão nos deu um mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ah! Tiro! No fim, o Durlin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. Não tem medo. Rei, então, não tenho saudade desse nome. Foi você que me disse primeiro. Agora. Durlin! Nem precisou dizer. Tava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele. Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras. Ele é um capitão do dia. E o portador da Gyalahor. Um seguidor fanático. Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida. Parece que a gente chegou. Vamos lá. Por aqui. Eu tô vendo outro trem. Vamos achar um jeito de chegar lá. Olha, talvez achar o Tyr seja a nossa melhor proteção. Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele. Quando o Tyr for solto e voltar a ser o deus da guerra, o Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito. Nossa, aquilo é um Drek? O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Aê, será que... Mãe, cuidado! Mãe, cuidado! Arcelda, cuidado! Arcelda, cuidado! Arcelda! 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 Arcelda, cuidado! Arcelda! Arcelda, cuidado! Essa foi difícil Não baixe a guarda Podem ver outros aqui Acha que esse Drek matou o primeiro que a gente viu? Se foi isso A violência deles matou os dois Lá embaixo Tem uma mina Deve ser dela que o Durlin estava falando Tem trilhos à esquerda Deve ter outro trem pra gente Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tia? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito Vamos ter que pôr ele de volta nos trilhos Nossa, que pequeno Tá, vamos pegar a esquerda Pro outro lado A sua esquerda, pai Pode continuar É isso aí Segunda rodada Lá vai A filhote de Kraken te deu uma pedra Kraken Ah, a Jantara? Sim, ela está coberta de algas Eu pensei em mostrar para o Brock e para o Sindri quando a gente voltar Tá, toma Toma Tá, então A gente veio atrás do Tia porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem A guerra pode... Opa A sua esquerda A direita É só dos neus Procura um freio para parar o trem Uma alavanca Achei O freio emperrou Continua tentando, carinha Pare o trem Acho que... Agora vai Não Merda, 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 merda Levante Vai Um gol É sério Estilpa Estilpa Isso foi loucura. Tudo isso. Pode crer, carinha. Então, que boca suja lá no trem, rapaz? É só uma palavra. Eu já ouvi coisa bem pior do braço. A palavra não importa. Vocês se descontam ou não? A gente estava caindo. Achei que todo mundo ia morrer. E você quer que a sua última palavra seja essa? Não. Em momentos de crise, não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Talvez eu consiga subir lá se você ajudar. Ótimo. Vou até o outro lado pra ver melhor. Pai, tem um portão aqui em cima que leva pra entrada da mina. Se der, vem pra cá. Quero ajuda pra levantar isso. Sim. Ah, fala sério. Você consegue pular. Seus joelhos não são tão ruins. Atreus. Tomara que consiga dar esse pulo. É, pode ser conveniência. A grande motivadora. Por que fazer uma coisa se a água pode fazer por você? Tomara que o tiro esteja aqui. Atreus, nós buscamos informações. Eu sei. Eu não estou tentando começar uma guerra. E mesmo assim, você não discorda. Cara, e se a gente deixar isso pra lá, hein? Mais pesado do que eu pensei. Valeu. Vamos em frente. Deve ser a entrada da mina do Durlin. Tem outra coisa pra você. Sindri. O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Tá, voltem pras aventuras de vocês. Sumam. Valeu, Sindri. Não, pera. Como assim, horrores indescritíveis? Acho que chegamos. Essa é a mina. Interessante. Mas estamos mal equipados pra usar isso no momento. Cuidado! Bom, parece que a entrada oficial da mina tá bloqueada. Mas deve ter outro caminho. Por aqui. Boa. Não é sem saída. Vamos ver onde isso vai dar. Esses caras de novo. Caiu! Atrás de você, cara. De onde estão saindo? O cheiro parece mesmo de uma mina. Acho que eu tô ouvindo água. Devagar, Atreus. Tome cuidado. Fique pronto. Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo. Eles vão acabar com você rápido. Fique perto. Cuidado, Atreus. Não param de aparecer. É uma Bergzara. Mandando nefastos como se não houvesse amanhã. Fora ela não terá mesmo. Na sua esquerda. Ela tá morta. Agora vamos dar um jeito nessas coisas aí. Foram todos. Desculpa. Você disse pra eu não pensar nisso, mas eu não consigo. A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins. Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tir? Não conhecemos ele. Vimos os santuários. É um líder. Enfrentou Odin quando ninguém fazia nada. Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam a história completa. Tem uma porta. Quando a gente descer, vamos procurar o Tir lá. Ele deve estar perto. Eu acho que você tá zangado comigo ou alguma coisa assim. Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço. Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer. Não é a sua competência que está em jogo. Tá bom. Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo. Esse lugar é enorme. Deve ter levado um tempão pra construir. Outra porta. Falta ver aquela também. As instruções do Durlin não dizem qual é. Não. É por nossa conta agora. O que pergunto antes? Sobre meu objetivo. Quero ajudar o deus da guerra a deter o Odin. E isso significa libertar ele de qualquer prisão agora mesmo. Se preparem, amigos. Sindri? E cuidado pra descer. Um pé de cada vez. Tem pregos enferrujados por todo lugar. Algum sinal do Tir? Você acha que eu ia andar por esse labirinto de esgoto? Não. Vocês vão conseguir fazer isso sozinhos. Sei lá. A água parece limpa aqui. Palavra-chave parece. Olha, tem uma porta do outro lado desse vão. O Tir pode estar lá. Deu certo. Vamos até a porta. Vem. Tir? Tir? Bom, acho que o Tir não está aqui. Ele... Ele tem que estar por aqui. A mina é enorme. Atreus. Você quer impedir o Odin de fazer o quê? Você fala como se conhecesse o plano dele. Eu não sei o plano dele. É por isso que... Caras, com o Fimbul Inter aqui e o Ragnarok tão próximo, Odin está desesperado. Seja lá o que esteja planejando, só será bom para ele mesmo. Exato. Isso. Vem. Vamos subir com o elevador. O Tir deve estar perto. Tá, novo exercício. Vamos pensar em como o Tir se sente trancado nessa mina. E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista. Mas eu só ia querer lutar. Contra qualquer coisa. Só para saber que eu ainda consigo. Tir. Nossa, o que aconteceu aqui? Tir. Outra câmara vazia. Carinha, talvez seja hora de... Não. Não diz isso. A gente vai achar ele. Olha, outra porta do outro lado da caverna. Vamos. Parece o artefato da resistência anã. Talvez o Brock queira isso de volta. Melhor nas mãos dele do que solto por aí. Malditas tocas de droga! Vamos acabar com esses mortos-litos. Você tá em chamas, mas já deve saber disso. Esses trocas não vão mais incomodar. Eu não tava preparado pra isso. Sem saída de novo. Onde ele tá? Atreus. A mina foi abandonada. Ele não deve estar. O tir tá aqui. Eu sei. As indicações do Dorlin terminam na entrada da mina. A gente só tem que procurar até achar. Você disse que ia me ouvir. E eu digo pra continuar procurando. Assunto encerrado. Cuidado. Eu vou seguir você. Mas vou dizer o que penso. Você não tem que concordar comigo. Mas não vai falar comigo assim. Entendido? Sim. O que houve? Por que não funcionou? A corrente está presa. Agora dá certo. Quando quiser. Mais uma porta. Tem que ser essa. Veremos. Parece que a gente vai ter que chegar lá antes. Droga! Ouviram isso? Não estamos sozinhos. Ouvidos atentos. Olhos também. Adreus. Adreus. Minhas palavras irritam você. Tudo bem. Eu entendi. Caras. Esperem. É uma luz ali na frente? Aê. Talvez seja isso. A porta está trancada. Devem estar prendendo alguma coisa. Não trancam uma porta assim para guardar lençol. Eu sei o que temos que trazer. Tialfa! Vá terá terást. Vá terá atleta. Vamos lá. Vamos lá. Tá claro que não querem que a gente entre. Só pode ser aí. Então vamos lá. Tir! Hum, que truque é esse, Odin? Que brincadeira é essa agora? Não estamos do lado do Odin. Somos do bem. É esse o deus da guerra? Essas lâminas... Eu sei quem você é... Matador de deuses. Chegou a minha hora. É hora de te libertar. Si, afaste. Deixa eu tentar, bicho. Tir, tir. Ah, você me conhece. Você... Você matou o Mimir? Não, 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 não. A gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim, seus monstros! Pera! Precisamos dele. Espera! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Vai! Você não é um soldado? Um líder dos homens? Volte a ser! O meu filho nos trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Você? Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nós? Nós vamos embora. Você vem junto. Ajuda pra andar? Não. É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Mas... Tá bom. Eu... Eu corri porque eu nem sempre sei o que é real. É... Às vezes tem um... Eu... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando? Temos que voltar pra casa. Tá sentindo isso? Um vento? Te vem daqui. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir. E aquele é meu pai. Kratos. Como é que o filho de um espartano acaba representando o Zjortnar? Minha mãe foi a última gigante de Midgard. Laufey. Laufey. Eu me lembro desse nome. Ela também tentava ajudar as pessoas. Agora ela tá na luz de Offheim. Meus pêsames. Você tá bem? É que eles são bem mais fortes quando você não está sentado. Por favor, deixa que eu ajudo. É o mínimo que eu posso fazer. Nossa! Por que arriscar a ira do Odin para me libertar? Bom, o Ragnarok tá perto. Você sabia disso? A gente achou que você ia querer ajudar. Vocês me libertaram só pra começar uma guerra? Não! Tia, vou te ver de novo. Mimir, o que houve com você? Eu segui os seus passos, traição, cárcere eterno, torturas abomináveis nas mãos do pai de todos. Você não merecia isso. E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista era um pouco melhor que a sua. A gente achou ele no topo de uma montanha, enrolado nas raízes de uma árvore. O único jeito de soltar ele era... Bom, esse. Um grande prazer. Pra todo mundo. Ah! Você tá bem? Essa luz faz... Faz tanto tempo. Tem uma rocha lá na frente. A sombra dela vai ajudar os seus olhos. Bora! Você disse que o Ragnarok se aproxima. Então, o Baldur... Baldur morreu. O Odin mandou ele encontrar um gigante Midgard. E aí, ele achou o Kratos. Eu prometi levar esses dois pro pico mais alto dos reinos, se cortassem a minha cabeça e convencesse Freya a me trazer de volta. Fale do Baldur. Eu já ia chegar lá. Cuidado, pô! Protenho você! O que é o Baldur? Atrás! Atrás! Caiu! Venham! Vamos sair antes que mais criaturas ataquem. Devia ter aceitado a lança. Se defendido. Não. Eu abdiquei da violência. Mas... Você é o deus da guerra. Faz muito tempo que eu não sou. Se o Odin começar o Ragnarok, você não ia lutar mesmo? Nem se eu quisesse. Antes de seguir... A verdade. O que vocês querem de mim? Você falou do Ragnarok. É o deus da guerra que vocês queriam? É desse Tir que precisam? Adeus. Eu... Eu... Me perdoem. Eu agradeço pela minha liberdade. Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra... Ou pior, que eu comande vocês... Então me matem agora. Minha vontade acabou. Não vai voltar. Ninguém vai te matar, cara. É melhor do que viver pra ver o Ragnarok. Não queremos guerra. Só algumas respostas. Eu não sei como ajudar vocês. Não importa. É pelos gigantes. Precisamos daquele Tir. De você. Entendi. Eu só quero uma boa noite de sono. E talvez comida. Vocês mataram os soldados que traziam o meu jantar. Cara, que tal terminar a história agora? Os Firzo Tornos atacaram. Nós matamos eles. Baldo tentou matar a Freya. Eu matei ele. Você pulou a parte em que a gente lutou pra libertar as Valquinas. E que os gigantes se foram. E que eles me chamavam de Loki. E os santuários e... Os gigantes se foram? Quando a gente chegou em Yotunheim, todos estavam mortos. Mortos? Será que o Odin... Não sabemos. Eu acho que vamos sair daqui antes do que a gente achar. Nossa, o que é aquilo? Em forços de Asgard, os Enheriar vão investigar minuciosamente meu desaparecimento. Eles estão usando o céu pra viajar entre os reinos? O Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. Eles também estão descendo em Idavelir. Os anões vão ficar bem? Agora é tarde pra se preocupar, Russo. Temos que ir. Já. Os anões tchau. Os anões tchau. A Iggdrasil faz tanto tempo. Eu tinha esquecido a beleza. Tyr, nas suas viagens você já ouviu os gigantes falarem de um Loki? Eu sinto muito. Eu não conheço esse nome. Os gigantes são... eram pessoas muito reservadas. Faz sentido. Talvez depois de descansar. Uma... casa na árvore. Lord Tyr, você tá vivo? Estou? Não sei. Certo. Ele só tá cansado. Prometi comida e um quarto pra ele descansar. Ah, claro que prometeu. Bom, vamos ver o que dá pra fazer. Vem, entenda. Eu já vou. Caramba! A gente pode conversar sobre o que fazer? Há muito o que pensar. Falamos de manhã. Tá. Tá bom. De manhã. Parado. Não se mexe. Isso. Muito melhor. Obrigado. Viu? Dorme bem, Tyr. Eu vou pra cama. Amanhã será um grande dia. Bom, Tyr... Parece que promessas foram feitas. Vamos acomodar você. Que tal? Vem comigo. Ah, é. Vem ver o que eu tenho pra você. A gente, com certeza, não vai atrapalhar nada. Eu vou providenciar as acomodações. Acho que vou... Então foi isso que sobrou do Tyr, é? De onde eu venho? A gente diria que ele passou por poucas e boas. Todos nós passamos. Nossa, como você é profundo, hein? Pode ser uma bolacha, sim. No que você tá pensando? E eu quero... Que tudo volte a ser como antes. Ah, e eu? Queria subir numa árvore de novo. Mas só são águas passadas. Eu só queria que o Atreus não fosse tão... inquieto. Me preocupo com a segurança dele. Eu sei, cara. Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo. O rapaz tá determinado a cometer os próprios erros. E o pior é que eu acho que o Tyr é um deles. Nunca vi um homem tão acabado assim. A dor dele é recente. Você espera demais. É. Talvez. Pena que a Freia ainda quer te matar. Ela ia ser uma ótima aliada. Isso tá fora de questão. É. Achei que tá mesmo. Tá difícil de dormir. Ah! Você não pode chegar desse jeito. Tenho que fazer uma coisa em Midgard. Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro. A gente é. Eu só... Não sabia se você ia querer ir. Eu vou visitar... uma velha amiga. Ah, entendi. Ou que tal não fazer isso, já que ela tá determinada a te matar? Ela não vai me matar. Ah. Olha, você vê o melhor das pessoas. E isso é lindo, de verdade. E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas sem perder a vida. Oh. Precisamos dela. Vale muito a pena. Será que vale? Ah. Que tal uma alternativa? Uma coisa bem menos arriscada, mas que pode te dar respostas? Tá falando do quê? Um velho amigo que você não vê há muito tempo. Um amigo bem gigante. E o Ormungandr? Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho até a deusa vingativa que quer te ver morto. Então vai nos dar um tempo pra decidir não ir até lá. Então você sabe onde a Freia tá. Não, não. Quer dizer, sim, mas... Olha, vamos falar com a cobra primeiro? E depois eu não te levo até a Freia. O que você acha? Que bom que você trouxe a sua chave de Iggdrasil. Eu saí sem a minha. Já se cansou de ter hóspedes em casa? Quê? Não. Não, eu só quis tomar ar fresco. Só isso. Bom, espero que goste do frio. Vamos passar na sua cabana antes? Seu amigo peludo vem com a gente dessa vez? Ah, não. Eu ia te dizer. O Fenrir morreu. Ah, eu ia te dar um abraço, mas por que traumatizar um de nós mais ainda? Eu vi uma coisa horrível perto da torre de Helheim. Você lembra o caminho? Sim, logo depois dos remadores. Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro. Beleza. Bom, muita coisa aconteceu e eu quero respostas. Um baú. Não é tão fácil, né? Quieto! Por que tá olhando pra mim? Eu te dei o arco chique. Verdade. Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu. Mas eu não sei do que ele tava falando. Magia acidental? Isso é inquietante. E além da magia acidental, eu meio que me transformei num urso. Um urso? Até a baba? Sim, mas eu me descontrolei. A Freya sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Não conhece magia de gigantes. Beleza. Vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... Venenosa? Atira no barril. Tem ressonida. É bom, né? Ótimo, Sindri. E o braço do tir? Seu pai devia um pagamento de sangue pro Thor. E, bom, foi pago. Nossa, que história boa. Enfim, aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá. A gente tem companhia. Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira. Eu não vou botar a mão. Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa. Certo. Aqui vou eu! O que é o fã? Só um momento! Uma ajudinha seria legal. Beleza. Eu vou só... Eu vou botar a mão. Valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques. Você precisava de ajuda, né? Ah, qual é? Droga! O controle do elevador tá quebrado. Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende. É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Pronto. Vamos em frente. Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto. Não deixa nada de ruim acontecer. A Freya não ia me matar. E Jormungandr nem deve tá lá. Fora que ele gosta de mim. Só me engoliu uma vez. Eu tinha decidido apagar isso da minha memória. Bom, chegamos. Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. E eu não tô falando da trompa. Jormungandr não vai me matar. E eu não tô falando da trompa. E eu não tô falando da trompa. E eu não tô falando da trompa. Amém. E eu não tô falando da trompa. O que é isso? 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 Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir então. Belo papo. Bosque de ferro. O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa. Vamos voltar. Vamos voltar. A porta está congelada. Talvez eu possa... Deixa que eu faço isso. Qual era o seu plano, afinal? Aparecer no antigo círculo do Conselho das Valquírias, torcendo para a Freia estar de bom humor? Bom, agora que eu sei onde ela está... É, é exatamente o que eu vou fazer. Merda. Não diz para o Brock que eu falei palavrão. Não aguento quando ele se acha. Pai, o Baldur tentou matar ela. Não tivemos escolha. Não sei bem se ela vê dessa forma. Bom, eu que não vou perguntar. Além disso, as flechas eram suas. Você tem toda razão. E por isso eu recomendo que a gente não faça isso. É, foi diversão suficiente para um dia. Não. Falta tão pouco. É um sinal? Talvez seja um sinal. Para de ser medroso. Eu te seguro. Não vou te deixar cair dessa vez. Eu... Tá. Vai entre os reinos, então. Você sabe que não é bem assim. Por Bezla, bem que eu queria que fosse. Viu? Foi tão ruim assim? Eu nunca mais quero fazer isso, se é o que você quis dizer. Minha loja? Bom, se não posso te impedir, é aqui que eu te deixo. Eu vou ficar e consertar isso. Você que sabe. Tem certeza que quer chegar lá usando a ponta de flecha que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa. E é um lembrete, para eu ser melhor. Tem que ter uma arma para ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim? Se te faz acreditar que você pode convencer a Freya de alguma coisa, é. Sim. Eu tenho que tentar. Acha mesmo que é uma boa ideia? Você nem tem um plano. O Brock diz que tem gente que se sai melhor no caos. Eu acho que ele tem razão. E por que você acha que isso vale aqui? Agora é vida ou morte? E isso é o Ragnarok. Não dá para fazer nada e a gente não tem mais opção. Viver! Viver é uma opção. Bom, para que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente, devo chegar lá. É, acho que é isso. Cara, se o meu pai me visse agora, ele ia ficar louco. Eu não esconderia nada se ele confiasse em mim. Como posso confiar se você mente? É, até que faz sentido. Talvez se você me escutasse... Eu poderia dizer a mesma coisa. Ih, com quem você acha que eu aprendi? O que minha mãe faria? Por que não confia nela? Por que não me conta? O que eu faço? Acho que estou indo na direção certa. Queria tanto uma bússola. Ah, pesadelo. É você aí em cima? Olá, embaixo. E aí? Já caiu na real? Caí. Quer dizer, é... Eu não vou mudar de ideia. Ha! Você tem dúvidas? Aê! E você não tem? É melhor do que se arrepender. Não sei se concordo. Mas vai lá. Quem sabe você não se arrepende também. É. A porta está ali. Só não esquece de gritar se ela tentar te matar. Valeu. Estou me sentindo muito melhor. Oi, Freya. O quê? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Tá. Acho melhor eu não mencionar isso. Como, Freya? Por que eu estou usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. Eu estou ferrado. Aqui vou eu. E aí? Freya! Devia ter ficado com o Sindri. Espera! Para! O seu pai. Onde ele está? Não está aqui! Ele mandou você vir? Não! Ele não sabe! Não devia ter vindo. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Você é melhor que isso! Eu apostarei a sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar para eu poder dizer porque eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai, pode poupar a voz. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegá-lo. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? Não. Em Jotunheim. Soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Eu acho que... Eu tenho que... Ajudar a deter o Odin. De algum jeito. Mas como os gigantes morreram e... Você não luta contra ele. O Odin já venceu. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda me falta... Muito! Tá. Tá. Mas achamos o Tir. Talvez se você falar com ele... O Tir está vivo. Tá. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os nove reinos estão fechados! Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. Basta! Vai embora daqui. Vai e não volte! Antes que eu mude de dentro. Não espere a mesma piedade para o seu pai. Certo. Eu não estou morto. Mas nada de respostas. Então foi tudo uma grande perda de tempo. O que eu nunca... Vou admitir para o Cinder. Que bom que eu gosto de escalar. Despera! Ah, graças a Ymir. Você está bem. Como foi? Eu já estava pensando que... Esse Andriel disse que dava conta. Mas acho que ela não vai ajudar a gente. Cadê seu cordão? Ah! Eu fiquei pensando e... Me livrei dele. Ela pegou, não é? Hoje foi seu dia de sorte. Me diz. Qual foi a sensação de agir no caos? Eu... Eu acabei de consertar isso! Erva usa! Eu ainda tenho a bolsa de truques. Se quiser me ajuda, eu estou aqui atrás. Tá achando que essa coisa está em ar? Pesadelo! Eu acho que vou vomitar! Erva! Eu conserto depois. Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente. É, boa ideia. Não queria falar isso, mas a gente vai contar para o seu pai? Já que você abriu o jogo e tal... Nem pensar, ele vai te matar. Verdade. Bom... Falando em abrir o jogo... Eu quero a sua... Opinião sobre uma coisa. É algo que o Escondido ganha o irmão por muito tempo. Eu conto o caminho. Será que eles não cansam? Vamos lá. Esquialfa! Tá, para a torre de Aufheim agora. O que você dizia? Muito antes de você nascer, teve um acidente na Forja. O Brock... Morreu. Eu não podia aceitar. Eu fui até o Lago das Almas em Aufheim para trazê-lo de volta. Legiões de almas tentaram me impedir. Eu ainda sinto elas na minha pele. Mas... Eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele. Sandra... O Brock acha que ele só desmaiou. Eu menti para ele desde aquele dia. Mas agora isso está me corroendo. Você tem que contar. Ele tem o direito de saber. Na hora certa. E você devia contar para o seu pai. Não é a mesma coisa. Enfim... Você fez uma coisa boa. Salvou a vida do Brock. Eu causei problemas. Não. Eu tomei uma decisão. Que nem era minha. Como assim uma decisão? Eu não podia ficar sozinho. Quando viram ele, os outros anões... Nos rejeitaram. Então a gente foi embora. Fizemos a nossa própria casa. Bom... Não dá para mudar o passado. Mas ele não define quem você é. Vamos para casa antes que meu pai acorde. Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite. Tre. Tre? É um... Para. Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? É. Deixa para lá, Law. Não. Esse foi pior. Percebi assim que eu disse. Certo. Vamos. Pelo menos. Tchau. 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 You are my one. O pai não vai continuar nisso pra sempre. Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo. Bom, não vamos ser pegos e piorar tudo. Quando a gente chegar, eu vou limpar nossos rastros no portal e entrar por trás. E você, haja naturalmente. Mas, seja rápido. Vai, vai, vai! Vai, vai! Onde você estava? No banheiro. Espero que estejam com fome. Eu tô assim. Todo mundo dormiu bem que nem eu? Eu já vou descer. Isso é... uma linguiça? É, por aí. Eu lembro que comida era a melhor. Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito. O que? O que é? Atreus, estamos pensando aonde ir. Ah, e pra onde vamos? Alfheim. Terra dos Elfos. Alfheim? Se eu odeio, Alfheim. Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não. Vamos atrás de informações. O santuário de Groa, garoto. Seu pai disse que encontrou ele lá? Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir. E isso? Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa pra lá. Que ótimo. Alfheim. Aê. Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá. Quer saber? Hã? Vou construir uma mesa maior. Sobra mais. Tir, você vem mesmo com a gente? Vou. Assim que estiverem prontos. Bom, assim que o seu pai estiver pronto. Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam, é o mínimo que eu posso fazer pra retribuir. Além disso, vai me fazer bem ver a luz de Alfheim de novo. Aquela luz élfica é mesmo da boa. Então, quem bolou esse plano? Ah, o Mime. Claro. Eu só perguntei como vocês me acharam, e ele falou sobre as profecias secretas... Tô com você. Logo, eu encontro vocês no portal, amigos. Com licença, senhor. Posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve. Nossa, que físico impressionante. Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu. O que que é isso? Ah, esse deve ser o esquilo que cuida da árvore do mundo. Esse aroma formidável. Será que... Desculpe a intromissão. Ah, sim. Resina de âmbar. Fica deliciosa com um toque de tinta de lula. Não. Não gosta de provar coisas novas, não é? Pera. Se você é o Ratatósker, por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história. Mas tem razão. Eu sou o Ratatósker verdadeiro. Já o Ratatósker que você conhece é apenas um dos meus espectros. E ele é bem desagradável. Eu considero ele tão distante de mim que é praticamente outra criatura. A propósito... Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se, tô ocupado! Bom, já era de se esperar. Enfim... Agora que eu já cuidei de toda a resina pra você, você quer a semente de volta? É uma semente. Sem dúvida. Uma semente da Yggdrasil, pra ser exato. Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações, as sementes são necessárias para abrir novos destinos na minha árvore. Sua árvore, é? Sim, minha árvore. Venham. Vou mostrar. Ah, por isso o bom mestre Brock precisava de uma semente de Alfheim. Vocês claramente têm assuntos importantes a tratar. Durante a viagem, talvez você possa me contar sobre sua visita anterior à Terra dos Elfos. Claro. Alfheim foi o primeiro reino que a gente foi usando o seu tempo. A Freya tentou vir junto, mas o Odin lançou um feitiço nela. E ela não pode sair de Midgard. Que terrível. Daí a gente lutou contra um exército de Elfos Escuros pra chegar até a Luz. Vocês interferiram na Guerra dos Elfos? Não por escolha. Queríamos energizar a Bifrost e eles atacaram. E os Elfos Escuros cobriam ela com aquela coisa pegajosa da colmeia. Quando liberamos a Luz, os Luminosos voltaram. As coisas estavam melhores em Alfheim. Pareciam, é? Já faz tanto tempo. Não sei pra que lado o templo tá, mas é lá que a gente vai encontrar o Santuário da Gro. Vejo que os Elfos continuam em guerra. É, mas coisas não estão melhores em Alfheim. Eita, o Fimbulwinter pegou Alfheim de jeito. Não. Tempestades atingiam os desertos de Alfheim antes do Fimbulwinter. Nosso objetivo está no tempo, não no deserto. Ali. O Templo da Luz. O Santuário de Gro é lá em cima. Friar nunca quis voltar para Alfheim, não é, Mimi? É, não. Achava que o futuro do reino dele tivesse prioridade. Peraí. O irmão da Freia? Isso. Aquele lá é farinha de outro saco. Tem uma barricada à frente. O que são essas pedras brilhantes? Pedra do anoitecer. Um material raro que pode levar milênios para se formar. Ah, muito esperto. O irmão da Freia. Qual é o papel dele? Há muito tempo, Freir dos Vanir viajou até Alfheim, onde descobriu uma terra devastada pela guerra. Com os poderes divinos que tinha, ele começou a cultivar uma leve paz entre os elfos. Você já disse que essa paz acabou assim que ele foi embora? Estava chegando lá. Ouviram isso? Ah, não. Chega, por favor. Vocês não têm que fazer isso. Não vamos machucar vocês. Nós não temos escolha. Foi a gente que libertou a luta. Por que estão atacando a gente? A gente ajudou vocês antes. Que lamentável. Eles atacaram a gente. Mais virão quando entrarmos. Não tem outro jeito mesmo? Eles não dão escolha pra gente. Foi o que o seu pai disse. Eu acho que eu sou um engenho. Não. Só é otimista, velho amigo. É tão alto. A gente veio por cima da última vez. Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo. É um portão mais antigo. Feito para incentivar a cooperação entre os elfos. Mas parece que está vedado há um bom tempo. Eu vou primeiro. Atreus, me diga quando eu estiver na metade. Então, o que está acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino quando Freire estava aqui. Luz e escuridão, juntas em harmonia. Que tal, Atreus? Tá bom, eu acho. Pai, agora é você. Infelizmente, para Alfheim, Freire não conseguiu aceitar a decisão da irmã de se casar com Odin. Ele abandonou esse reino e voltou para Vanaheim. Para ser justo, os Aesir incendiaram ele aquela vez. A porta devia ter aberto. Tem certeza que está equilibrado? Tenho. Mas, o reino não está. Não mais. Pai, tenta puxar para o outro lado. Isso, isso. Itir, vai empurrando para frente. Muito bem, Atreus. Por que uma estátua de um elfo escuro no Templo da Luz? Eles eram assim antes da divisão. A divisão? É, os elfos nem sempre foram divididos entre luminosos e escuros, sabia? Essa estátua representa os elfos antes da guerra. Antes de descobrirem o poder da luz. Luz sólida. E as coisas se mudam. A pedra passa um pouco da luz para o seu machado. Bem útil. Que barulho é esse? Não tem por que estragar a surpresa. É a luz. Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim. É o fim do Winter, você acha? É claro, deixou a luz instável. Então a base desse Poço de Luz é o Lago das Almas. É. Depois da criação dos Nove Reinos, almas começaram a se concentrar naquelas almas. Quando os elfos descobriram o potencial dele, fizeram o templo para usar essa energia. Foi um grande processo. Muitos deles ficaram viciados no novo poder. Foi assim que os elfos luminosos surgiram. Falando em elfos luminosos? Deixa eu falar com eles de novo. Melhor deixar esses dois cuidarem. Ataque pela direita! Luminoso na esquerda! Atrase você! Estranho, vieram nas Pontes de Luz, mas agora elas sumiram. Tive uma ideia para atravessar. Ainda bem que você ainda pode destruir estruturas quando desiste da violência. Por aqui. O santuário aguarda. O templo está tão diferente. Estava todo quebrado e coberto de coisa de colmeia da última vez que a gente veio aqui. Esses elfos usam a luz de Altheim para aprimorar o templo. E pelo visto, eles também. Com certeza parecem mais perigosos do que da última vez. Essa era só a infantaria. Eles vão ficar mais perigosos conforme a gente subir. Ótimo. Então, se esses elfos usam a luz para construir portas e ficar mais fortes, o que os elfos escuros querem com ela? Devolver ela para a origem. Para eles, os recursos naturais de Alphine são sagrados. A luz, principalmente. Sim, os elfos luminosos pagaram caro pelo sucesso. O deserto de Alphine virou um terreno de tempestades logo depois da criação deste templo. Deve ter uma visão melhor da pedra do Amorquecer. Mais elfos luminosos à frente. Eu cuido disso. Não parece uma boa ideia. Olá, amigos. Saudações. Nós viemos em paz. Tire. Para trás. Atrás de você. Você é uma bomba? Tire. Pelo menos eu tentei. Agora eu entendi porque continuam lutando. Os Elfos Escuros querem deixar as almas da Luz em paz, mas os Luminosos querem continuar usando. Resumindo, é isso mesmo. Então, qual lado tem razão? Quase nunca é simples assim. E não é da nossa conta. É um conflito entre os Elfos. Eu disse isso da última vez que viemos para Hauvai. Certo. Fizeram um monte de portas de luz. Fortificações. É, ninguém queria os Elfos Escuros mandando em tudo de novo. Ali, a Câmara Central vai nos levar até o topo, depois de a gente passar por mais uma Porta de Luz. Este alfa! Está virada para o lado errado. E se a gente... Deixa que eu agilizo isso. Este ângulo deve dar certo. Muito bem. As suas ordens. Ah, a Luz de Hauvai. Impressionante. Nada. O que houve? Da última vez eu ouvi minha mãe lá dentro. Agora não ouço mais. A alma dela faz parte da Luz agora. Foram unidas por forças mais antigas do que Odin. Ela está em paz, Atreus. Espero que sim. Quando o meu pai entrou na Luz, ele disse que... Você entrou na Luz de Hauvai? Entrei. E mesmo assim você está aqui totalmente são. E não foi incinerado. E diga, Kratos, o que você viu? Essa lembrança é só minha. Mas tudo passou muito rápido. Não foi rápido para mim, não. Eu fiquei preso. O Atreus se superou muito para me salvar. Só imagino como foi. Bom, o tríptico de Groh a aguarda. Já conheceu a Groh? Várias vezes. Mas ela era muito atormentada por visões, então. Falar com ela era... Difícil. Para dizer o mínimo. Não, não, não. O que foi? Eu... ouvi alguma coisa. pai, e ela... se foi? Se foi. Vamos. Quase chegando. Mudaram algumas coisas. Da última vez, tinha coisas de colmeia. Vários elfos escuros. Eu... Todo esse tempo eu achei que o rei elfo escuro... Que os elfos escuros eram... Tyr. Sim? A gente ajudou o lado errado. Tem certeza que essa é a pergunta certa? Eu... Qual é a pergunta certa? Existe um lado certo? Exato. O que acha, Atreus? Existe um lado certo nessa guerra? Eu... Eu não sei. Então é melhor não escolher uma. Está ali. Ah, vocês voltaram. Bem-vindos. Os gigantes sempre gostaram de esconder segredos em pequena vista. Então vem cá ver isso. O que acha, Atreus? Em busca do marido desaparecido. Ela nunca desistiu de achar ele. Meditou por semanas a fio. Infelizmente, ela achou... Outra coisa. Uma visão do Ragnarok. A notícia da visão da Groa chegou até Odin. Ele procurou ela e exigiu que contasse só pra ele. Parece que ele não gostou do que ouviu. Bosque de ferro? Esse é o... Eu... Eu não sei o que é isso. O santuário mítico dos gigantes. Interessante. Era em Jotunheim? Alguns gigantes achavam que era. Mas o bosque de ferro não é um lugar, rapaz. É um conceito. Um paraíso metafórico. Não é que é. Supostamente, Groa pediu que as cinzas dela fossem levadas para Jotunheim. E a alma ficaria em paz na luz. Mas duvido que Odin tenha respeitado isso. O campeão? Eu acho que é pra ser... Eu. Você supõe demais. É. Melhor não interpretar coisas abstratas, literalmente. Profecias são traiçoeiras. Embora algumas estejam mais na cara do que outras. Ragnarok. Isso. O fim de tudo. Então é isso. Não tem nenhum jeito de impedir. Deve ter um jeito. Por que mais esconderiam isso? Tyr. Olha. Foi isso que a gente viu. É você. Lutando no Ragnarok. Não. Eu não. Eu não posso. O que é aqui? Ora, essa é nova. Asgard é destruída? Mas os outros reinos prosperam? E Odin morreu. Ela mentiu. Ela mentiu. Faz sentido. O Odin está seguindo uma profecia falsa. Então, podemos vencer o Ragnarok. E acabar com o Odin. Nós não estamos presentes em nada disso. Mas era o Tyr liderando o ataque contra Asgard. E mais, o exército de Hel estava lá. E os elfos. O campeão. Tá bom. Não importa quem seja. Mas dessa vez, sabemos de uma coisa que o Odin não sabe. A gente pode vencer. Tyr? Nenhuma profecia vai definir minhas escolhas. Mas a gente acabou de ver... Não, Atreus. Está errado. Vamos. Há muito a discutir. Temos que ir. Não dá pra impedir o Ragnarok. Mas dá pra vencer. Se destruírem Asgard, Odin não vai ser a única vítima. Deve ter algum outro jeito. Chega! Dê-me se dera o Tomeiro. Part 2. Dê-me se dera o Toneiro. ã? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Que horror! Está ferido. Não, senhor. Aí, Tir. Valeu. E sinto muito por antes. Eu… Não. Eu sinto muito. Eu não devia ter vindo. É melhor irmos. Olha. Eu só quero fazer a coisa certa. E de acordo com a profecia… Chega de falar da profecia. A guerra não vai te dar o propósito que você busca, Treus. Só um massacre. E o que a gente faz, então? Aceita? Não faz nada? Chega! Discutimos o próximo passo quando nós estivermos em perigo. O ataque de um Elfo escuro. Que sorte. Cansei de enfrentar a Elfo. Não podem deixar a gente em paz? Encontro vocês do outro lado. Continuem em frente, senhor. Continuem em frente. Estrela com o sombre do outro. Estrela com o sombre do outro. Terço, sua coragem. Não! Não! Estrela com o sombre. Mas não as assembleiam. Estrela com o destaque para que você se ligue. Estrela com a amostura, Estrela com a sede! Podemos ir agora, por favor? Falta pouco. Por aqui. Tir, a gente... Abra o portal, por favor. Você quer guerra, Atreus? Veja só o legado que essa deixou para as terras áridas. Eu não aguento mais. Chega de Alphine. Vamos voltar para casa. Tudo bem. O deserto não vai fugir. Bom, espero que o Tir tenha tido tempo para se recompor, sei lá. Sim, eu vi centelhas do velho deus da guerra nele, mas duraram pouco. Não tem nada de errado em ser contra guerras ou contra profecias. Você tem razão. Não dá para saber ao certo o que os gigantes queriam dizer com aquilo. Sou só eu que lembra que eles previram toda a nossa jornada até Iotunheim? Se também viram o Tir liderar exércitos no Ragnarok, eu acredito. A questão é como fazer o Tir acreditar nisso. Mestre Kratos, preciso falar com o senhor. Ah, que bom ver você de volta, jovem. Venha me ajudar, por favor. Ah, claro. Podemos comer quando você quiser, Kratos. O ensopado só fica melhor com o tempo. Que bom que você está melhor. Sim. Eu estava um pouco sufocado antes. Me perdoe. É engraçado. Nada tem me acalmado... Atreus! Coma! Cuidado! Cuidado! Obrigado. Aproveitem. Aproveitem, amigos. Isso é o que veremos. Pronto. Uma refeição digna de um campeão. Basta! Eu disse que não falaríamos mais disso. Sim, é claro. É. Eu não quis ofender. Não estou ofendido. É só uma palavra. Que atrapalha seu julgamento. Então, você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente? O que a gente viu em Otunheim? Para que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos tolos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. Mas... Que pense como um homem, não como uma criança. E se a ida do Loki para o Bosque de Ferro for o único jeito... Você é o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Perdão, Kratos. Fui imprudente com as minhas palavras. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendam. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o Campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje? E talvez na vida toda? Durma. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. Tá. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. O que é que a gente fez? O que é que a gente fez? Lohki. Lohki. Não, 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 não. O que são? Se eu soubesse que sou um deus em Alphine, não teria me sentido tão mal por ter matado tantos elfos. O que tá acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Onde eu tô? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Problemas medíocres de gente pequena. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão. Era o único caminho pra Jotunheim. O que você quer? Me solta! Bruma! Eu não entendo. Dane-se. 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 Ei, não foge! Dane-se. Me diz onde eu tô. Dane-se. 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 Dá pra parar? Eu tenho que sair daqui. Tá bom. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Não. Mas nós somos deuses. A gente pode fazer o que a gente quiser. Não! Não! Espera! Não! Por que isso está acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe. Para, por favor! Onde eu estou? Calma... Aê! Para onde você vai? Segui você? Onde eu estou? Consegue me entender? Olá! Para onde a gente vai? Tá. Eu estava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Sabe como eu cheguei aqui? O sonho me trouxe para cá? Bom... Deve ter sido, né? Já que eu estou aqui... Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui para te conhecer. Vocês são muitos, né? Que cheiro é esse? O ar daqui é... sei lá... mais doce. Deve ser dessas árvores. Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira, né? É brincadeira, né? Por aqui? Por aqui? Por aqui? Por aqui. Ainda não terminei esse... A tinta é feita da casca de árvores do Bosque de Ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta para a pintura também se lembrar. Lembranças do passado... Do futuro... Não quero manchar de sangue. É... você mesmo. Sabe quem eu sou? O que foi? Eu... esperei a vida toda por esse momento. Ah... Você... É mais estranho do que eu imaginava. Ah... Desculpa! Ah... é... Eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga. Eu já estou estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu... Não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Ah... valeu. Vamos de novo. Olá! Sou Angryboda. Você deve estar cheio de perguntas... Ah... sim... Eu tenho que... Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. Quando você disse que sabe quem eu sou... Como eu disse, você vai ter suas respostas logo, Loki. Tá. Esse não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Fala. Nossa. Por aqui. Eu vou... por outro caminho. Onde eu tô exatamente? Eu tava numa névoa estranha. Ah, dizem que o Tangarde desorienta muito. Mas tá seguro aqui no bosque de ferro. Então, eu achava que o bosque de ferro não era real. Não é genial? O Din não vai procurar a Floresta dos Gigantes e achar que ela não investe. A Floresta dos Gigantes. É assim que alguns chamam. Ou chamavam. O que é isso? Um broche. Que grande. Comparado com? Não achei que os gigantes tinham que ser... gigantes. Então, o que você tá fazendo aqui? Pintando, pegando comida, sobrevivendo, preservando o que dá. Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino... É te contar o seu. Opa! Cuidado! E alfa! O que você tava fazendo antes de vir pra cá? Sobrevivendo ao fim do Winter. Espera. Isso aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente! Tá bonito. Valeu! Pera, quê? Nada, parece que tá no caminho certo. Tá! Sim, verdade. E alfa! Tudo bem aí? Tô bem. Conheci uma gigante. Que talvez controle o meu destino. Quê? Ah, desculpa. Só tô feliz de falar com você. Tá bom. Tá tudo ótimo, né? Sim. Eu tô só... Numa floresta mágica que não devia existir. Conversando com uma gigante que... É. E alfa! Uou! Peguei! Valeu! Eu acho que ainda tô pegando o jeito. Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões, profecias dela. Achei que ia querer ver. Cadê seus pais? Não tão por aqui. Eles... Olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas... Não essa. Tá? Desculpa. Loki! Deixa comigo! Dá um sinal! Agora! Eu tô pronta! Neste sem ônibus! Deixa comigo! Que eu posso! Eu te ajudo! Você luta bem. Como... Um campeão, até. Valeu. Tá. Você também. Espera! Tá. Pode ir. Nossa! É o medalhão de id. Bora correr? Quê? Vai! Tá bom! Pode ir. Pode ir. Você vai dar. Oi! Uhul! Vem! Só vai desistir, quem tá aí primeiro ganha! Bom, você me venceu. É que eu conheci o caminho. Meio que foi trapaça. Tamo quase nos santuários onde minha mãe registrou as visões da Goa. Foi o jeito dela de garantir que o legado do nosso povo continuasse vivo apesar do empenho dos Aesir. Aqui. Forra! Isso não é magia Vanir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos. Você mora aqui? Uhum, por aqui. Peraí, esse é o meu santuário? Eu queria ver ele de novo mesmo. Pronto? Sim. Tô pronto. Eu já vi isso antes. Onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe. Tava lá na parede. Tudo já tinha acontecido. Bem como mostrava. Mas aqui tava danificado. Ah, é a gente. O que tem nesse saco? Quem será esse? Pera. Não, não. Não tá certo. Isso não pode ser verdade. Não. Não, não, não. Não. Não é verdade. O Bosque de Ferro não é real. Nem o Utangarde. Nada disso é real. Ahhhh! Calma, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ei, tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Ei, olha pra mim. Ei, ei, ei. 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 Ei, se acalma. Calma. Tá tudo bem. Respira. 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 Ótimo. Isso. Viu? Tá tudo bem. Calma. Agora volta. Tá tudo bem. Você tá bem. Desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Não, não se preocupa. Acontece com todo mundo. Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo, não. Mas ficam com medo do futuro. Esse não pode ser meu futuro. Mostrou que eu vou servir ao Odin e que meu pai vai morrer. Não é possível. Olha, é assim que as coisas vão acontecer. Quanto antes aceitar, melhor. Ai, droga. Foi mal, Loki. Olha. Só esquece isso agora. Esquece o futuro. Esquece o Loki. Você é um gigante. E... Você tá claramente descobrindo poderes que ainda não entende. Vem, vamos dar uma volta. Você pode me dar uma mão e eu posso te ensinar... Você sabe. Coisas de gigante. Vem. Loki, eu preciso de ajuda com isso. O que é isso? Aqui. Me segue. Pra onde a gente vai? Arranjar comida, plantar umas sementes. Coisas que eu sempre faço. Mas antes, quero te apresentar a alguém. O que é isso? Loki, essa é a Yala. Oi, Yala. Prazer em te conhecer. Caramba. Ela... Ela é grandona, né? Sobe. Boa garota. Ganga. Ah... Então... Você deve ter ouvido sobre o campeão dos... Yotna? Ouvi. Você... Quer que eu te chame assim, então? Não. Loki tá bom. Claro. Campeão. Pra onde você disse que a gente ia? A gente tem que pegar fruta. Dá pra achar uma seguindo o rio. Aquelas flores ali. Silêncio. Eu... Tá bom. Não. Esse é o nome delas. Só crescem em Yotunheim. Eu e minha mãe cochilávamos nelas quando ela e minha avó brigavam. Era um dos poucos lugares onde ela se sentia em paz. Ahá! Aqui tem uma. Vamos pegar. Pra quem é? Os lobos também comem. Nunca vi uma fruta assim antes. São bube verdes. Minha mãe me fazia comer uma todo dia. Pra dar força. O gosto é horrível. Pelo visto, funcionou. Como é que é? Ela gostou de você. Pega aquela ali. Pronto. Os lobos. Você que cuida deles? Sim. Eles são bons amigos. Quero conhecer mais deles. Quantas frutas mais você quer? Já quer ir embora? Não. É que... Pelo visto, eu tenho que salvar meu pai. Loki. A gente tem tempo. Tô vendo umas frutas ali. Vamos pra lá também. Sobe. Falou comigo ou com o Yak? Eu te ajudo. Valeu. De nada. Depois de você. Eu sei que a gente tá se divertindo e tal, mas talvez seja bom a gente falar sobre o que você viu no mural. O que eu vi nunca vai acontecer. Eu não vou me juntar ao Odin se isso fizer o meu pai... Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe, foi que essas coisas acabam se realizando. De uma forma ou de outra. Eu aprendi com o meu pai a não me deixar abalar. Mas... Não dá. Com isso, não dá. Não... Alcanço. Rafa! Sabe, eu até já pensei em ir pra Asgard, mas nunca faria isso. Ah, é? Meu pai não me ajudou a descobrir meu destino. Mas quando o Odin e eu ficamos sozinhos, ele quis me mostrar. Ficou sozinho com o Odin? Ele podia ter te matado fácil. Não. Não tão fácil assim. Mais frutas. A gente não precisa, mas dá pra pegar. Como sabe quando tão maduras? Meus pais me ensinaram. Meio que tem que adivinhar. Então você não sabe tudo o que vai acontecer. As coisas maiores eu sei. Yelva! A Yala não vai passar por ali. É. Pegar ingredientes, alimentar os animais. Faz isso todo dia? Se eu não fizer, eles morrem. Parece muito pra alguém da sua idade. Da nossa idade. É. Certo. Numa das últimas conversas que eu tive com o meu pai, ele me pediu desculpa por não ter me protegido. E por eu ter crescido tão rápido. Pelo menos ele se desculpou. Pais sabem se expressar, né? É. Sabe, talvez Odin precise de você pra algo. Ou... Pode não ser o que parece. Talvez eu tenha enganado ele. Ah, você é bom em enganar? Eu menti pro meu pai umas vezes. Ah. Um mestre da enganação. As bulbiverdes vão nesse balde. Ai, se eu precisar, tipo... Consertar meu arco e tal, eu posso... Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali. Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você. Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir. A gente pode ficar um tempo aqui? Sim, enquanto você quiser. E agora? Agora eu vou colher as raízes de viste que eu misturo com elas. A não ser que você ainda queira ir embora. Não. Eu posso ficar. Eu... Eu quero ficar. Eu sei pintar também. Quer dizer... Desenhar. O que você desenha? Várias coisas. Monstros, artefatos... Qualquer coisa que meu pai e eu vemos nas viagens. Ah, o seu pai é artista também? Não. Tem umas raízes por aqui. Calma, garota. Você consegue. Você tem algum animal que pode... É... Ir mais rápido? Desculpa, Yala. É claro que eu tenho. Mas eles não conseguem levar nós dois. Assim é bem mais fácil. Hum... Entendi. Eu peguei essa. Tem outra adiante. Pega só o que precisa. Viu? Não precisa disso. As raízes saem fácil. Ali. Só tira um pouco. É só torcer e puxar. Assim? Exato. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Tem mais raízes por aqui. Ela não gosta de mim, né? Gosta sim. É que, além de mim, a única pessoa que ela conhecia... Droga! Não come! Não! Me mostra o lobo! Isso aí! Boa! Eu te ajudo. Não! Sai daqui! Um pouquinho disso ou um pouquinho mais? Alfa! Tudo bem? É estranho quando eu mudo. Tipo, eu perco o controle. E não quer perder? Pelo menos tem raízes aqui. Vai recolhendo elas enquanto a gente procura uma saída. Não usa faca, lembra? Ah! É. Não foi uma perda total. Legal! Uau! Não! Devinho! Eu te ajudo! É?! O que você vai skillsetar? Que Kyle? É? Não vou arrancar raízes por um tempo. Não foi você. Oh, parece que eles abriram um caminho por ali. Vamos alcançar a Yala antes que eles voltem. Você tá bem. E você, Loki, o que você sente quando muda? Só raiva. Essa raiva fez uma parte sua libertar a fúria do lobo. Será que você não tem que achar a parte que guia ele? Como? Você pode lutar com várias emoções no seu coração. Não só a raiva. Se ela te descontrola, a outra pode te ajudar a se controlar. Você gostou, não foi? Talvez. Voltamos. É. Vamos deixar as raízes nesse balde aqui à esquerda. Aí, eu quero te mostrar só mais uma coisa. Você tá bem? Tô. É só que... É melhor a gente voltar em direção à água. Por aqui. Vamos ficar aqui mais um pouco? Acho que eu quero... Sei lá. Arrumar umas coisas. Sim. Você se transforma em algum animal? Ainda não. Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus, não gigante. Mas obrigada por lembrar. Desculpa. Brincadeira. Pelo túnel à direita, Yala. É pra lá que a gente vai. Opa. Não é por aqui, garota. Vamos dar a volta. Sem saída. Foda. Eu gostei desse feitiço. Ele esconde bem esse lugar. Foi por isso que eu e meu pai não achamos mais gigantes quando viemos. Então, que alma é essa na sua faca? O que? Tem... Tem uma alma dentro da sua faca. Você não sabia? Não. A alma de quem? É melhor deixar ela onde está até você descobrir isso. Como? Eu não saio por aí roubando as almas dos outros. E eu não saio por aí roubando as almas dos outros. Aí ela leva um tempo pra se mexer. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Relaxando. Vamos ver quantas vezes pula. Você quer tentar? Parece fácil, até. Quer ajuda? Não. Acho que eu entendi. Que tal... Uma. Tá rindo de mim, é? Eu não tô rindo de você. Eu... Não tá? Tô rindo da situação. Aham. Tá bom. Talvez eu precise de ajuda. Você consegue. Joga mais rente. Você só tem que soltar a pedra no tempo certo. Certo. Olha isso. Desperta o louco, mas sob o seu controle. Repaga! Desperta o louco, mas sob o seu controle. Aliás, acho que meu último arremesso não contou. Ah, isso conta. Um drogger saiu da água. Desculpinha. Depois a gente tenta de novo. E agora? Eu tenho uma coisa pra você. É... um presente? É pra eu ficar com medo? Não. Ah, eu... não tenho nada pra você. Eu posso te perguntar uma coisa? Claro. Você... nós somos os únicos gigantes que restaram? Mais ou menos. É complicado. Eu quero saber. Vai ser mais fácil eu te mostrar. Eu juro. E a minha profecia? Se ela for real, o que você acha que eu devo fazer? Não importa. É impossível mudar o destino. Tente o quanto quiser, mas vai acontecer do mesmo jeito. Você tá dizendo que ninguém mudou o próprio destino? Nunca? Quer dizer... claro, talvez alguns detalhes mudem. Mas o fim permanece o mesmo. É melhor trilhar o seu caminho do que lutar contra ele. O que é isso? Um elevador. Aí ela vai ficar aqui um pouco. Vamos subir. Para! Você não parece muito empolgada pra me dar o presente. É porque é sinal que o fim tá chegando. O que significa? Você... vai ver quando a gente chegar. Bom, hora de cumprir minha parte da profecia. Vem. Por aqui. Estamos chegando no Vale dos Caídos. O que aconteceu com eles? Eles cansaram de viver com medo de Asgard. Então, se esconderam. Deixaram cadáveres para confundir Odin. Caso ele chegasse a Jotunheim. Onde se esconderam? Vai ver. Relaxa. Mais esferas. Pera. Já viu isso antes? Não essas, mas... Achei algumas em Midgard. Onde? Nos murais da sua mãe. Ah, mas isso... Tem mais por aí. O que são? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E aí. Segui, cuidado. Bara. Gigantes. Elas eram dos gigantes? Elas são os gigantes. Tiveram que escolher. Entre ficar em Jotunheim, esperando Odin invadir e matar todo mundo, ou então se esconder. Meu pai ajudou a pôr as almas nas esferas. E antes de morrer, entregou elas pra mim. E foi aqui que acharam paz. Agora são sua responsabilidade. Tem certeza? Bom, foi a visão da minha mãe. Quando a hora chegar, vai saber o que fazer com elas. E quando é isso? Eu não sei. Vamos voltar. E isso é muita responsabilidade. É sim. Mas é sua. Oi, você tá bem? Tô. Mas pra mim, esse é o fim. Eu acho. Agora que isso tá com você, meu papel nessa história acabou. Podia vir comigo. Pra enfrentarmos o Odin juntos. Se fosse pra lutar junto com você, eu não ia desaparecer da droga do mural no meio da história. Entendi. Bom... Melhor deixar eles juntos. Não acha? Vai, vambora. O pico mais alto dos reinos. A última vez que eu estive em Jotunheim foi com o meu pai. Conhece os dedos do gigante? Eu espalhei as cinzas da minha mãe lá. Parece que faz tanto tempo. Pô, a sua história não tem que acabar só por causa de um mural idiota. Eu sei. Quer dizer, eu tenho planos. É só que... a parte dos gigantes acabou. O que isso me torna? Uma amiga? Pera, sentiu isso? Sentiu o quê? Me ajuda aqui. É melhor a gente voltar até Yala. Tem alguma coisa estranha. Yala? Ah... Angry Boda, me ajuda a... Ela tá bem? Vixe... Loki! O que tá acontecendo? Tá tudo bem. Eu tô conta. Vai ver a Yala. É Boda, golpe! É analyze-me tudo bem! Asa tira pra ficar essa problema. À... Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. Nossa, oi. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau Lata, vai! Essa é a casa da Krila. Tá tudo escuro. Ela deve estar vendo as armadilhas, mas deve ter mais animais lá. Temos que ser rápidos. Ali em cima tem outro jeito de entrar. Vamos ver como a gente chega lá. Por que a Krila precisa das almas dos animais, afinal? Ela revive momentos da vida deles e se sente livre. O vento no pelo enquanto corre, só se preocupando com o que caçar e onde dormir. Mas não é real. A Krila ainda está fora. Nossa, essas coisas são enormes. Cadê o lobo? Tem uma porta para o porão aqui. Talvez ela prenda os animais lá. A chave já está na fechadura. É só virar. Loki. A gente já sabe o meu futuro. E não somos mortos pela sua avó, Neymar. Não funciona assim. Quase... Consegui. a gente já está na fechadura. E aí? E aí Eu não sinto nada. É como da outra vez. Ela tirou a alma. Não tem muito como ajudar. Segura. O que você... Você não tem um gigante menos preferido, né? O quê? Esquece. Esse aqui. Não. Não pode. Sua mãe disse que eu saberia usar isso. É, depois. E eu acabei de te entregar. Eu sei. Mas... Não vão se esconder pra sempre. Né? E não dá pra deixar ela morrer. Tem certeza? Não. Na verdade, não sei fazer essa parte. Vecchia. 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 A ver já esmulenta. Vecchia. 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 Espera. É isso? Pra onde vai? Deu certo? Eu não sei. Aqui. Você já vai desistir? Eles são sua responsa... Não é isso. Não é. Eu só... Acho que fico melhor com você. Loki... Tem certeza? Me chama de Atreus. Tá bom. Vamos voltar. E subir as escadas de novo. Desculpa, eu só... A gente tem que sair do jeito que entrou. Ela não pode saber que viemos. É melhor devolver a taça quando for a hora. Temos que fechar a porta. Temos que fechar a porta. Ai, me ajuda aqui. É mais pesado do que parece. Aqui em cima! No balcão! Se esconde! Já chega de chorar! Você vai se esquecer logo! Mas ela vai matar ele! Não! Por que a gente vai impedir? Eu vintei isso por muito tempo. Ela não tá bem. Olha! Você devia me agradecer. Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor. Eu quase te invejo. Tá bom. O caldeirão. Sem ele as almas são inúteis. Eu distraio ela. Você é só o do lobo. Aí a gente quebra o caldeirão. Certeza? Não. Mas não dá pra ficar aqui. Vai. Eu mandei. Nunca mais voltar. Isso. Olha pra mim. Esqueci muitas coisas. E você se recusa a ser uma delas! Não tem que ser assim. Se o Ragnarok tá vindo mesmo, você não prefere encarar ele comigo? Do que destino? Já fez por alguém? Era o destino da sua mãe morrer tão jovem. Era o destino de seu pai se casar com ele. Só um imbecil. Você trouxe um amigo. Loki! Loki! Solta! Saiam da minha casa! Por aqui, me seguem. Por aqui. Isso mesmo! Fujam! Por aqui. Dá pra voltar pra cozinha dela. Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar. Eu tô ouvindo vocês. Ali! Tem que destruir o caldeirão. Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Você devia ter ficado escondida com as suas pinturas! Menina! Sai de perto disso! O campeão dos Jortenor! Aqui! Na minha humilde casa! Tá se divertindo um pouco antes que seu pai bota as botas? Não fala do meu pai! Não! Eita, senhor! Não! 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 Estou forte! Mário, por favor! Não! 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 O que vocês fizeram? Eu salvei você! Eu devia ter te jogado pros lobos assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Saiam! Não! Laura! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te ver de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim! Quê? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu o acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia... Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida! Quer caminhar? Por aqui... Você devia voltar! Ficou longe mais tempo do que pensa! Angri Boda! Tá tudo bem! Já está aqui há muito tempo! A gente vai estar de volta quando atravessar aqui! Então... Quem ganhar duas vence? Há três! Vamos correr! Anda! Eu sei o que tá fazendo! Você sabe o que é uma revanche! E eu agradeço! Ah... E eu ganhei! Na última vez! Olha, eu lembro que foi um empate! Eu lembro que não foi! Então prova! Um, dois, três, vai! Tá bom! Você veio ou não? Vai, vai, vai! Uma raposa? Ah, nem pensar! Não! Cuidado com a curva! Eu não sei do que você tá falando! O cheiro do campo é sempre incrível! Seu nariz deve ser muito melhor assim! Não se distraia, hein? Eita! Rápido! A gente tá na frente! Essas patas já deram o que podiam, hein? Nossa! Vai mesmo perder pra mim de novo? Não mesmo! Quase lá! Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica! Loki! Atreus! Obrigada! Sinto por ela ter sido dura com você! Eu também! Bom, acho que agora você tá pronto pra ir pra casa! Me encontra no santuário quando der! Eu tenho que ir? Se não quiser, não! A profecia não deixou claro quando você tem que ir! Minha profecia! Ainda não acredita, né? Não dá! Deve me achar idiota! Eu acho que você ama tanto o seu pai que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar! Vem! Tenho que te mostrar uma coisa! Laufey! É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia! Mas... Eu sei como é! Perder um dos pais! Perder os dois! Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai... Você ainda tem tempo... Pra se despedir! Sei o que tá tentando dizer! E agradeço! Mesmo! Mas... Não sei! Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos! E o que vai fazer agora? Eu não sei! Como eu disse... Quando for embora... Meu papel nisso acaba! Então... Fico quanto quiser! Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser! O que pretende fazer? Sei lá... Mas eu não posso deixar meu pai morrer! Tenho que voltar! Tá bom! Não! As estrelas tão diferentes! Não! Você que tá! Sei que vou ver você de novo! Claro! Tá bom! Feche os olhos! E segura com força! Não vai querer perdê-la! Caça! Pensa nela! Sem parar! Casa! 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 Tipo assim? Não! 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 Outra casa! Outra casa! Outra casa! M manda! Ah! Merda! Erva Uta! Ski Alfa! Ski Alfa! Ski Alfa! Ski Alfa! Fui me meter. O que estava pensando? Eu... eu queria ver o Fenrir. Dois dias. Eu... Não minta pra mim de novo! Por que veio aqui? Sozinho? Quer morrer? Não mais que você. E por quê? Por quê? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Você tinha segredos e eu confio em você. É diferente. Por quê? Escondeu coisas? A mamãe também. Você tinha motivos e eu também tenho. Por que não pode? Depois. A mamãe também. Atrás de você, cara. Lembra da gente? Acho que a gente nunca viu essa Valkíria. Vamos lá. Ela é corfórea, mas diferente. Parece que o Kretino finalmente conseguiu. A gente não quer lutar. Já derrotamos uma Valkíria antes. Podemos de novo. Ela não dá pra brincadeira. Não. Ai! Você tá bem? Você tem sido inimigo, não em mim. Sim, senhor. Não somos inimigos. Freia. Freia. Toda a agonia. Toda a violação possível Não! Atreus! Você não quer isso Acalme sua mente Controle Ela era nossa amiga Atreus Atreus Se feriu Atreus! Atreus! Talvez, por enquanto, vocês sejam mais úteis vivos. Atreus, pra casa? Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade, é um prazer vê-la de novo. Brodnefer. Não percam de vista. Ouvi o homem, garoto. Vem, vamos indo. O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para Vanaheim. Bom, então é só a gente. O portal pra Vanaheim saindo pra já. Se continua presa, como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do reino. Deve durar até eu encontrar o que eu quero. E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard. Vamos achá-la e destruí-la. Vou ajudá-la. Mas isso não muda o que eu fiz. Eu sei. É por isso que talvez eu ainda mate você quando tudo acabar. A gente vai ou não? Não vão a lugar nenhum sem isso. O que seria desses paspalhos sem mim? E por que que é a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbo Winter enfraqueceu as outras maldições. Mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Por que não pediu? Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse para viajar. Se eu der uma mãozinha para vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freir não faz parte disso. Não é o que o meu faro diz. Nem minhas bolas. Eu sinto a força da maldição vinculativa. A origem está mais adiante. Me sigam! Está mais abafado do que uma latrina de Muscle High. E tem o mesmo cheiro. Deve ser culpa do Fimbo Winter. Mas se vai ajudar esses dois a ter em paz? Essa é uma aliança temporária, Mimir. Qualquer coisa além disso exige confiança. Ah, você sabe muito bem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de culpa no meu sofrimento. Por aqui. Ah, não. Há algo errado. O meu feitiço. Ele está sumindo. O Fimbo Winter faz dessas. Não entendem. Serei arrancada do reino. E o que faremos? Algo que eu tentava evitar. Eu não tenho muita escolha. Falk! O que? Então vamos. Você podia contornar a maldição do Odin esse tempo todo. Não. Descobri quando liberaram a viagem entre reinos. E não é uma solução. Essa forma tem muitas limitações. Oi, An. Que tal um enigma pra distrair um pouco a cachorra? Eu não... O que é o que é? Corre sem pernas. Que fácil. Um rio. Esperava mais de você, Brock. Você vai ver só isso. Caramba! Cuidado onde pisam. Eu avisei. Faça a porta de uma distância segura se não quiser ser envenenado. Pra onde será que todo mundo foi? Devem ter se retirado. Esconderam-se na floresta e cobriram os rastros com magia. Não há como saber quantos restaram, nem como chegar até eles. Os Aizir detonaram esse lugar inteiro, hein? E tudo graças ao milho. Eu nunca quis guerra contra os Vanir. Eu queria canjar o casamento pra acabar com ela. E que sucesso foi. Obviamente a paz foi tão desastrosa quanto o casamento. Invadiram de novo? Quando eu fui exilada? O que eu fui exilada? Música Morro... ... Você não é porra nenhuma! Não tem tempo pra vencer Voltar aqui que traz lembranças do seu casamento Gente chique e carne da boa Mas também lembro do seu irmão fazendo um escândalo Por que você continua falando dele? O meu irmão? As plantas ficam mais perigosas conforme pensamos Escuta, eu sei como família pode ser difícil Eu e o Sindri ficamos brigados tanto tempo Que era como se eu não tivesse um irmão Ah, eu admito que tenho parte da culpa nisso por ter me mandado Mas isso nunca me impediu de pôr a culpa nele Isso soa familiar pra você? Aonde quer chegar? Eu quero dizer que aquilo não foi o fim de tudo Quando a gente colocou a cabeça no lugar Era como se o tempo não tivesse passado Na mesma hora ele voltou a ser o grande pé no saco que sempre foi Família é assim Você tem que manter por perto Pra te deixarem bem e maluco Por que acha que eu tenho que ouvir isso agora? O meu objetivo é recuperar a minha liberdade E eu não estou interessada em distrações Olha, só tô dizendo Que se você conversar com o seu irmão As piores coisas que vocês disserem Não necessariamente tem que ser as outras Basta Quando chegar a hora de encarar o Freir de novo Eu vou estar em pé e livre Você me entendeu? Não vai ser comigo presa nessa situação absurda É, coisa de orgulho, eu sei Espero que a sua situação se resolva mais rápido do que a minha Que história bonita Vai te catar Vai você Me dá uma mão Não vai contar isso pra ninguém, hein? Sobe aqui Que bom que o velho Brock tá aqui pra salvar o... Opa Merda Acho que a gente devia ir atrás dele Fiquem atentos Ah, o que temos aqui O velho Caolho mandou outro deus pra fazer o trabalho sujo dele? O Thor não podia? Não servimos ao Odin. Não? Escolheram um lugar perigoso pra passear. Não acha? Ora, ora. Não precisa de ameaças, cara. Ah, eu conheço essa voz. Sabe, cortaria sua cabeça. Mas parece que cheguei tarde. Ah, é? Achei que não fosse perceber, cara. Eu lembro de você. Você vendeu minha irmã pra aquele... otário. Foi um pacto de paz. É mesmo? E a paz? E onde é que tá minha irmã? Uma prisão em Asgard? Ao menos tá viva? Responde! Vai ter que pagar com sangue. Basta! O que é isso? Como pode... usar a voz dela? Sou eu, Ingvi. Não temos tempo agora. Só me escute. Esses homens estão a meu serviço. Eu vim reivindicar o que tiraram de mim. Já é tarde. Você não pode desfazer nada. Eu posso. Eu vou. Agora, deixa-os passar. Então... servem a minha irmã? Bom... Quem não serve? Soltem ele. Você ia me deixar pendurado daquele jeito? Sua bruxa velha. Ah, fica quieto, azulão. Vem cá. Bom... Achei quem eu tava procurando. Acho que vou ficar por aqui mesmo. Ah, vai, é? Como quiser. Cara, se não se importa, posso falar com o Lorde Freyr? Sinto muito termos começado errado, forasteiro. Só costumamos ver a Ezir por esses lados. A gente não vê muitos rostos amigáveis. Isso... Isso é um rosto amigável, certo? O nome dele é Kratos. E não. Os Ezir estão em Vanaheim? A gente tá sob ocupação desde... Perdi a conta. Qual é o seu plano? Ainda tô pensando. Cara, eu acho que eu posso ser útil aqui. Se quiserem, meu conselho. Tô aceitando qualquer coisa. Sua missão vai ser bem mais tranquila sem mim. Venha me buscar quando tiver terminado. Então, toma! Então vocês podem me ajudar na foja enquanto derrubam tudo. Ô, Kratos. Já que você tá ajudando a minha irmã, toma cuidado pra não ferrar tudo. Ela não perdoa fácil. É meio tarde pra isso, infelizmente. Vamos ver o que temos aqui. Agora que as distrações acabaram. Tem algo que eu gostaria de dizer. Pode falar. A raiva que você sente do seu irmão. Eu conheço isso bem. Você tem um irmão. O nome dele era Deus. Quando éramos garotos, ele foi levado por dois deuses obcecados por uma profecia. Os deuses da minha terra sempre costumavam matar. Quando eu fiquei sabendo que ele tinha sobrevivido, já era tarde demais. Ele me odiava por achar que eu o abandonei. Mas eu nunca deixei de amá-lo. Acha que a minha raiva é irracional? Passou instantes com o Freire e já está do lado dele? Eu não estou do lado. Não. Só está falando de um assunto sobre o qual não entende nada. Eu já entendi. Está tentando ganhar minha simpatia para eu deixar você viver. Só estou tentando ajudar. Não é preciso repetir os erros do passado. Não preciso ouvir sobre seus erros. Já cometi muitos por conta própria. Todos têm tanta ânsia de me aconselhar. Como se me conhecessem ou soubessem do que eu preciso. A minha maior perda é culpa sua. Por me salvar quando eu disse que não queria. Era minha família. Meu problema. Sei que Valdor não era perfeito. Mas ele era meu. Eu sei. Você sabe. Acha que tem a mínima ideia da dor de perder um filho? Sim. Eu tenho. Teve outro. Antes do Atreus? O nome era Calaiope. Calaiope? O que houve? Foi há muito tempo. Esquece. Eu nem devia ter medo. A gente tem que chegar na Torre de Vigia. Vamos atravessar o Vale. Por aqui. Eu sei a história do seu filho. Vou contar da minha filha. A serviço de um deus cruel foi usado para destruir uma aldeia. Não sabia que minha esposa e minha filha estavam lá até ter o sangue delas nas minhas mãos. Eu jurei em vingança. Isso é. Eu nem imagino. Eu vinguei o sangue delas mil vezes e queimei o Olimpo inteiro. Mas a culpa ficou. Talvez você me mate, Freya. Mas isso não vai lhe trazer paz. Acho que não é paz que eu quero. Nas vezes em que eu encontrei você, por que não quis lutar comigo? Qualquer resultado seria uma derrota. O que significa? Eu nunca quis te fazer mal, Freya. Você nos ajudou. Salvou o Atreus quando ele estava doente. Eu não queria matar você. E também não queria morrer. Entendi. Ouviu isso? Nokens! E tão perto da vila! Os aliados deles ficam invulneráveis com a canção. Você só vai conseguir passar se destruir os Nokens. Quase não o reconheço. Eu brincava de esconde-esconde com o Freyr. Roubávamos pão feito com o mel do grande salão, às vezes. Na época da colheita, festejávamos até o sol nascido. Era muito tão simples. Por que eu te desculpar? Me lembrar de tudo isso. O que o Odin fez comigo não bastou. Ele destruiu todas as lembranças do meu lar. Sinta-se feliz por ter um lar para se lembrar. Em Esparta, nós éramos tirados de casa ainda pequenos e educados no agujê. Era marchar ou se afogar. Lutar por restos ou passar fome. Os anciãos não se espancavam até a gente não aguentar mais. De noite, todos voltavam para casa sozinhos ou viravam comida de novo. É assim que os Espartanos são criados. Bom, considerando a criação Espartana, dá para entender. O seu destino foi selado no berço. O destino pode ser superado. Eu achava que sim. Quando as Nornas me trataram do destino do meu povo, eu pensei que podia mudar. Você sabe no que deu. Nornas, as irmãs do destino daqui. Isso mesmo. É arriscado desafiar a profecia. O Atreus concordaria com você sobre profecias. Ele está obcecado por um destino que os gigantes preveram. Some por dois dias enquanto tenta provar que é o campeão deles, que deve lutar no Ragnarok. O quê? Eu conheço todas as profecias do Ragnarok. Não há um campeão dos gigantes. Groa ocultou essa parte. Graças a esse campeão, os reinos são salvos no Ragnarok. Só Asgard sucumbe junto com Odin. Então, mesmo com a obsessão do Odin, por cada detalhe do Ragnarok, ele perdeu uma peça crucial. Muito bem, Groa. O Atreus não vai ser marionete de profecia. Você ainda resiste ao destino? Mesmo com a vitória prevista? Não vou levar meu filho para a guerra. Ele não é espartano. Quero que continue assim. Quer falar sobre proteger o próprio filho? A minha tragédia não é lição o suficiente. Lutar contra o destino é perder o tempo precioso que nós temos com eles. Nunca se sabe quando alguém vai aparecer e destruir tudo. De todas as pessoas, justo você tem receio da guerra? Depois de todos os deuses que matou? Já vi guerras demais para saber o preço. Depois do que eu paguei para terminar o mundo. É o que acontece quando você não enfrenta o verdadeiro. O Ragnarok não vai trazer de volta o que você perdeu. E me matar também não. Eu cansei dos seus chafões esclarecidos por hoje. Dá para calar a boca e só matar as coisas? Não me diga para matar de novo. O quê? Eu o mato pelo meu filho, pelos meus amigos, mas não vou ser o monstro de alguém de novo. Você não tem escolha. Não com a dívida que você tem comigo. Não estou pagando uma dívida. Eu sempre ajudaria você. Tiraram tantas coisas de mim e eu devo só esquecer tudo. Freya. Chega! Chega! Espera. Tem alguma coisa errada. O Pimpera! Raízes da Árvore do Mundo, presas nos malditos nós do Odin. Foi assim que ele conseguiu. Vai. Anda! Freya! Nidhogg! A criatura! Ela pertence ao Odin? Não! Ela protege a Raízes da Iggdrasil. Onde quer que elas estejam. O desgraçado queria isso. Ótimo! Continue! Vete! Não deixe se esconder na fenda do reino! Não! Não! Não deixe se esconder na fenda do reino! Não fica parado aí! Anda! Use a fé, não o escudo! Consegui! Nesse caso... Rápido! Finalmente! Está livre! Em Banahai, sim. Mas a mais, ela vai protegê-la com a própria vida. foi? Foi! Fala! Ah! 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 Isso! Derruba ela! Derruba ela! Rápido! Tira seu machado nas flechas! Derruba ela! Está funcionando! Está mais desesperada! É! Prepare-se para o que vier! Tira-se para o que vier! Tira-se para o que vier! Tira-se para o que vier! Está prato! Não vai durar muito! Vamos terminar isso! Está abrindo a barriga! Prepare-se! Saia da área! Travei uma flecha no estômago! Sabe o que bater! Ela voltou para dentro! Não vamos deixar! Eu preciso anular o domínio dele! E você está no caminho! Asa! Viva! Passa! Passa! Saia da minha vida! Eu consegui! Está feito! Acabou! 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 De verdade! E agora que já tenho o que buscava? Eu acho que há um momento em que eu perdoo ou mato você. Já se decidiu. Para ser honesta... Eu não consigo nenhum dos dois. Ainda tenho uma parte de mim... Que está tão... Furiosa! E sempre vai estar! O ódio nunca vai passar! Mas não... Não é você quem tem que morrer. Eu já entendi. Olha... Tudo o que aconteceu entre nós. Não se explique. Não pra mim. Não por isso. Não me arrependo de ter salvado sua vida. E nunca vou. Mas viver ou morrer devia ter sido uma escolha sua. Eu não devia ter interferido. Eu não devia ter interferido. Não. Não quer ter perseverifúe. Não. Batei. Seja que isso. Semana mudançar. De novo. Não. 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 Agora que eu sou eu mesma de novo, acho que devo encarar-me do irmão. E depois disso? Eu não sei. Faz muito tempo que eu não tenho escolha. Me deixe digerir isso. Podemos voltar para o acampamento por aqui. Eu ajudo com as videiras. Seu irmão pareceu receptivo ao seu retorno. Ah, eu sei que ele quer que tudo volte a ser como era. Para ele deixar as responsabilidades da liderança para mim. Não é que eu queira ficar brava com o Freyr. Ele é o meu irmão. Por metade da minha vida, ele foi a pessoa mais importante para mim. Essas plantas são iguais às que vimos antes. Gelo deve acabar rápido com o veneno. Descobrimos que os gigantes o salvaram de Odin e os trouxeram para cá. E veja. A luz do sol acorda às raízes adormecidas. Elas se esticam para recebê-lo. É lindo, não é? Bem diferente das camadas de neve com que estou acostumada em Midgard. A migração leste. É exatamente como eu me lembro. Pelo menos o reino não foi tomado por predadores e invasores. Ainda há coisas pelas quais lutar aqui. Algo para defender, mesmo depois de tantos danos. Talvez isso valha para o Freyr também. Tanta coisa aconteceu desde a última vez que vi Freyr. Que nem sei por onde começar. O que você quer dele? Um pedido de desculpa seria um começo. Eu quero perdoá-lo. Quero acreditar que ele mudou. Ele é tudo o que me resta. Você pediu desculpas ao Deus? É difícil buscar perdão sem sentir que você merece. Temos um dia por aqui. O que o meu ex-esposo me ensinou foi que uma alma pode mergulhar bem fundo na escuridão. Ele falou que pouparia o meu lar se eu me casasse comigo. E o tomou do mesmo jeito. Espalhou o meu povo ao vento. Talvez esteja na hora de alguém impor o limite. De alguém fazer a profecia da Gro a se realizar. Eu não quero uma guerra, Freyr. A guerra é terrível, Kratos. Mas algumas coisas são piores. Sabe que se Atreus correr para o Ragnarok, pode não conseguir detê-lo. Eu vou. E se falhar? Eu preparei ele para sobreviver sem mim, se for preciso. E o que vai fazer agora, já que não vai para a guerra? Eu não sei. Mas não vou pôr em risco o Atreus. É melhor pensar rápido, a menos que queira que alguém escolha para você. Pronta. Como nunca antes. Nod? É mesmo você? Enfim, voltou pra gente. Sim. Vamos festejar. Você recupera o trono, reconstruímos, nós contra o mundo, né? Como nos velhos tempos. Eu não vou ficar. Como assim? Você está aqui. Talvez juntos a gente consiga recuperar o que é nosso. Eu acabei de recuperar o que é meu. Eu tenho coisas a fazer. Você viu o que sobrou do reino, né? A gente importa tão pouco assim pra você. Duvida da minha lealdade? Vanaheim virou as costas para mim. Você ainda não esqueceu aquela coisa. Era meu dever salvar todos que conseguisse do nosso povo. Minha responsabilidade. Você não levou a sério antes e, pelo jeito, ainda não leva a freir. Acha que é um jogo pra mim? Sim. A gente perdeu tudo pra aquele louco que você chamava de marido. A família dele atiou fogo em mim. Como você esperava que eu reagisse? Como o meu irmão. Como o garoto que me apoiava sempre que eu precisasse. E que eu sempre apoiei, mesmo quando as decisões dele eram egoístas. Eu esperava que fosse atrás de mim. Que mesmo magoado ou zangado, você não me abandonasse quando eu mais precisava. Freia, por favor. Achei que estava morta. Sofri todo esse tempo pensando nas coisas horríveis que te falei. Você faz ideia de como foi? Saber que o meu egoísmo feriu a pessoa que eu mais amo no mundo? Te abandonar? Ah, Freia. Eu fiquei de luto. Eu senti tanto a sua falta. E eu a sua, Íngvi. Mas não vou ficar presa a outro reino agora que finalmente estou livre. Vou enviar ajuda. E eu vou voltar. Eu prometo. Faz muito tempo que aqui não é seu lar, né? Faça o que precisar. Tá bom, parou. Já chega disso. Não tem nada melhor pra fazer aqui do que xeretar lavagem de roupa suja dos outros? Venham, vocês dois. Você não. Tem umas coisas pra resolver com vocês. Primeiro, peguem logo essa cabeça solta. Segundo, essa magia aí no seu arco. Acho que eu vou roubar a ideia. Posso te arranjar um truque sônico. Aceita a troca? Tudo bem. E terceiro, se você não vai ficar aqui, eu e o Sindri agora temos uma espelunca pra deuses desempregados. Se já cansou de ficar vendo gelo em Midgard, talvez você queira voltar com o barbudo aqui e ver como está o seu velho amigo, Tia. Que gentil da sua parte, Brock. Acho que farei isso. Tudo certo, então. A gente se vê em casa. A não ser que queiram algum conserto agora. Eu sei onde podemos procurar um portal. Sigam-me. Vocês dois parecem estar se dando bem desde o fim da missão. Posso ter esperança de que essa aliança seja longa? Parece que temos o mesmo inimigo. Kratos, você não pode aceitar que o Ragnarok é inevitável, mas é esperto o suficiente para saber que Odin é uma ameaça. Juntar forças é a nossa melhor chance de sobreviver ao que está por vir. Concorda? Sim. E sobre a proposta do Brock? Consegue imaginar dois ex-inimigos vivendo sob o mesmo teto? Não vai querer mais se vingar? Ainda vou me vingar. Mas não de vocês. Tenha a minha palavra. Então é fato? O Tyr está vivo? Sim, ele não está perfeito. Anda dormindo num armário de vassouras, mas vai melhorar. Como acharam? Teve muito a ver com o fato de o Atreus ter descoberto como acessar as profecias exclusivas dos gigantes. A gente só ficou sabendo delas quando o Thor e o Odin apareceram. No lar de vocês? Ainda está de pé? Não muito, mas parece que o ataque foi uma distração para o Odin poder falar com o Atreus no particular. Odin ficou sozinho com seu filho? Ele disse sobre o que falar? Sim. Ele disse que Odin convidou ele para visitar Asgard para ajudá-lo a encontrar respostas. As respostas que ele busca enquanto corre para o destino. É preocupante. Bom, se já quiser falar com ele o Portal Místico está adiante. Se não, eu tenho um assunto para tratar mais para frente no rio. Seria bom ter a sua ajuda. Ou podemos investigar o Santuário Élfico no deserto de Alfheim. Se quiserem continuar explorando, precisamos tirar aquele tronco no rio. e aí e aí e aí Bom, antes de rever o rapaz, podemos discutir uma abordagem? Ele vai me contar onde esteve. Essa é a minha abordagem. Clássica diplomacia espartana. Espere, você disse que o Odin o convidou para ir a Asgard e depois ele sumiu por dois dias? É, mas o rapaz tem juízo suficiente para não... Não subestime o poder de persuasão do Odin. Ele encheu a cabeça do meu filho de mentiras. Por que não faria o mesmo com o seu? E diz para aquele papanós escaolho que ele me deve uma. Vai se foder, azulão! Mas olha só, que bom que você veio, vossa deusidade. Eu coloquei a sua magia no arco do pirralho. Mas agora ele e o Sindri estão discutindo sei lá porquê. Não sei quem... Padreus. Bom, vem comigo. Aê, Tyr! Acorda! Você tem visita. Que tal você ficar lá naquele lugar que o Sindri chama de... Sala de Estudo? Ele não vai se importar? Se importar? Ele vai adorar. Essa espeluca tá ficando... Vê se põe a cabeça dele no lugar. E prende bem. Já tá de volta? Está pronto pra responder? Responder o quê? Aonde você foi? Falou com quem? Com o Odin? Que? É o que você acha? Estou errado. Responda! Você foi até Asgard? Não. Claro que não. Mas e se tivesse ido? O futuro é meu. A vida é minha. Você é meu filho. Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie, fale a verdade. A verdade é que você tá sendo um otário. Rapaz, não é assim que ele vai mudar de ideia. Ele nunca acredita em mim. Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também. Tudo bem nada. Somos assombrados pelos segredos dela. Ah, entendi. Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe. Você mentiu pra todos nós. Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz. Desde quando você fica do lado dele? Tô do lado de quem tá sendo sensato. Olha, eu só tava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Mas eu iria por nós. Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer. Isso não faz sentido. Olha pra mim. Pra freia, pro tir. O Odin só ferrou com a gente. Que arranca-rabo é esse rolando entre vocês? O Atreus quer ir até Asgard. Asgard? Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo. Agora tá todo mundo contra mim. Tem que escolher quem vai querer ser. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha. Me deixe em paz. Ouça. Me solta! Ouça! Solta! Agora! Que perda é essa? Atreus! É o Cid. Só tenta se controlar. Vai! Garoto! 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 Tá congelando. Cheio de relívagos. Com certeza é Midgard. Essas coisas! Só quero um lugar quente. Agora eu posso ver pra onde eu vou. Encontro um abrigo, e aí? Pra onde eu vou? Indo pra Asgard, eu sigo a profecia em que o meu pai morre. Ficando trancado em casa, eu não posso fazer nada pra impedir isso. Acho que em Asgard eu posso pelo menos ficar de olho no Odin. Espionar, descobrir o plano dele, controlar a situação. Quem eu quero enganar? Eu não posso ir pra Asgard. Espera. Folhas vermelhas? É a casa da Freya? Ah, não. Charlie? Não. Charlie! Não. Não! Charlie! Oi, garotão. Eu tô aqui agora. Fica tranquilo. Tenho que aquecer você. Você vai ter que levantar pra eu entrar na casa. Você acha que consegue? Vai, Charlie. Você tem que conseguir. Eu não posso ajudar, senão... Emily! Emily! Isso! Bom garoto! Que bagunça. Eu sei, amigo. Eu sei. Tá frio aqui. Melhor fechar a janela antes de ficar xeretando. A Freya não tá cuidando de você? É. Ocupada caçando a gente. Vem. Vamos te aquecer. Dá pra acender um fogo com essa bagunça. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu nunca tinha visto nada assim por aqui. Da casa dela em Vanaheim, ela deve sentir saudade. Não acredito que ela nunca voltou pra ver a casa. Pra te ver. Isso não é desculpa. De nada. Pra onde eu vou agora? Não posso ficar. Não vou deixar meu pai morrer também. Deve ter algum jeito de mudar. Tá tudo bem, amigo. Ele veio atrás de mim. Tá tudo bem. Eu acho. Certo. Tô pronto. Me leva até ele. Eu acho que não souber. Não souber. Não souber. Não souber. Vou deixar meu pai. Eu quero ir. Eu quero ir. Oh, God! Devia ter aprendido a nadar antes de Midgard congelar Olá, eu tô aqui Odin Pássaro Aqui é Asgard Ei, peraí O muro Aqui é Asgard Peraí, tô indo Pera, como é que eu passo do muro? O Mimir não contou essa parte da história sobre o Rintor Se o filho do construtor criou uma falha Ele só contou pra Freya E eu não quis perguntar Mas calma, por que a Freya tava na casa? Ela veio morar com a gente? Não Foco, Loki Espera Acho que ouvi pessoas Quer ajuda? Você parece perdido Ah, só tô me localizando Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus Aesir, mas acho que você ia saber disso se fosse um Eu? Não Sou de Midgard Que? Caramba, eu também Sou o Skiholder Loki Peraí Peraí Vocês Todos são de Midgard? É? O, é... Pai de todos salvou a gente da desolação Ele deu um lugar seguro pra gente ficar Mas lá a gente não vai Não se entra na cidade sem saber magia Você... Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim Que? Fala sério, você atravessa muros? Ainda não Ah Não dá pra... Pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? É... Não Não tenho medo de morrer? Tenho Sim Tipo Olha aquilo Mas O Odin tá esperando Espera Conhece o pai de todos? Eu sou aprendiz dele Caramba O que que ele te ensina? Não sei direito Quantos alunos tem? Sei lá Quanto tempo vai ficar? Você não sabe Tá bom Eu vou escalar o muro agora Ah Isso eu quero ver Quer ajuda? Não, obrigado Eu tenho que ir sozinho Ah Eu não ia escalar com você Eu posso até dever a minha vida pro Odin Mas não a minha morte Não que eu ache que você vai cair Esquece o que eu disse Aquele era o Ryugin? Ele é o seu guia? Quem? Loki Você parece um cara legal Eu espero não tá prestes a te ver morrer Valeu Eu também Toma, olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo Assim eu vejo o quanto já subi Ah Que legal Eu posso usar isso? É bem irônico como últimas palavras Mas... Como é? Nada Nada Você tá mandando bem Você consegue, Loki? Valeu, Skiholder Espero que sim Beleza Eu consigo Tá tudo ótimo É só subir E agora pra onde? Ah, é Ryugin Tem uma história pra contar e ajudar a passar o tempo? É, imaginei que ia dizer isso Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagino Deve ser um sim Respira E... Isso Aposto que o pior já passou agora Hum Não vejo mais atalhos Só tenho que subir um pouco mais Talvez muito mais Mas já cheguei até aqui Oh, Ryugin E se eu te contar uma história? Era uma vez um gigante chamado Loki Que achou que seria uma boa ideia Aceitar o convite do Odin pra Asgard Aí O Odin testou o Loki Queria que ele subisse Sozinho Tudo até chegar ao Muro de Rinto E aí? O que o Loki... Ah! E o que o Loki fez? Continuou escalando Só Continuou Escalando Os braços doíam Os dedos estavam dormentes Era difícil respirar Mas o Loki Continuou Um Pé De cada vez Sempre indo Pro topo Tá Eu consigo Eu consigo Tô quase lá Olá Oi Então Qual parte do Muro Gigante te fez pensar? Ah Eles devem querer visitantes Alguém mandou eu vir aqui O Odin O pai de todos te mandou? Ah Sei Então por que você tá aí fora? E não tá aqui Que tal a gente perguntar pra ele? Ah Já terminou? Bom O que o Odin O pai de todos O rei dos Aezir Poderia querer com alguém Como você? Isso é entre mim e Odin Você não sabe Não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não Acho que não vai dar Acho que eu vou soltar você Não Não, não, não É, eu vou soltar você Adeus Espera, espera, espera O pai de todos vai ficar furioso Quando souber Que você matou o convidado dele Loki dos Jotnar Dos Jotnar Os inimigos do meu povo Eu não sou Seu inimigo Eu que vou decidir isso Por aqui Loki dos Jotnar Espera É Aguilar Horn? Você é o Handel? É óbvio Agora aprecie o esplendor de Asgard É uma visão rara para forasteiros Principalmente gigantes É Por que não roubar o que achar pelo caminho? Isso vai agradar os anfitriões Faz logo suas perguntas Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho Próxima pergunta Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é Ansioso demais Imagino que por causa de uma figura paterna que você nunca vai superar Bom palpite Eu também imagino que você seja Insolente Mimado e impulsivo Você não me conhece Eu ajudo as pessoas Ah Você tá aqui pra ajudar as pessoas? Hum Não Não Você tá aqui pra ajudar a si mesmo Pra manipular e mentir Até conseguir o que quer Eu sei que você é jovem Seus primeiros pelos devem ter crescido enquanto você escalava o muro Mas você tem uma alma perversa Você é um caos vestido de arqueiro mirrado A sua boca se move e eu vejo as cidades em chamas Você não vai trazer nada de bom pra Asgard Mas Se você tá aqui pra ajudar o pai de todos e não tem intenções traçoeiras Nós somos aliados Gol Topper Quem me adora mais? Quem me adora mais? Nossa Quase tão impressionante quanto o Baldur domando um dragão O Baldur não tinha que se preocupar com queimaduras Eu sou mais esperto que eles Eu os domino Nossa São todos os deuses Aesir? Que? Você acha que todos os Aesir são deuses? O Skiholder me disse que só... Ah bom Se o Skiholder disse Seja lá quem for esse Ele é autoridade em deuses Aesir E não o deus Aesir que tá falando com você Você não sabe nada da nossa cultura, não é? Eu sei várias coisas Sei que um gigante fez aquele muro Um gigante? Construiu o muro que bloqueia gigantes? Rintor, filho de Tammur Sei a história toda É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história e da arquitetura de Asgard Esse é o Palácio de Odin? Palácio Você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe mortal? Acho que não Essa é a grande morada Que o pai de todos construiu com as próprias mãos Sinto muito isso é uma decepção pra você O poder de verdade não tem que ser ostentado Ele se mostra no momento certo Não concorda? Aí, cabeças de metal Trouxe um boneco de treino pra vocês Achei que a gente ia até Odin Acontece que você tem intenções traições Então, eu não vou deixar você chegar perto do pai de todos Ah, muito Mas apenas os golpes É uma surpresa São de horas que eu tenho perdido Todas as pessoas Ah, bom barulho É isso que aquele merece Vai Toque Mostra de você, rapaz Bom Já tô entediado Olha quem é o próximo Quer mesmo deixar o pai de todos esperando? O engraçado é que Sim Eu quero Na verdade É tudo que eu mais quero Oh Oh Como é que ele faz isso? Oh Nem chegou perto É só isso que você sabe? Como sobreviveu tanto tempo? Você não vai me impedir de ver o Odin Ah, você vai ver Sua copa Quê? Isso nem faz sentido É só isso? Você só vai me mostrar isso, Yotu? Nossa Eu tenho que te falar uma coisa, Loki Eu tô muito decepcionado É melhor você ficar no chão Que ótimo Sai fora Gostando ou não Ele é convidado do pai de todos Eu tava mesmo sentindo o fedor Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos Vê se adivinha Você é doente Loki Você veio Eu me sinto honrado Estou vendo que conheceu Randall Ele lê mentes pra mim Esse moleque? Mente, pai de todos Esse rapaz Meu convidado está coberto de lama Pode explicar? Ele vai trair o senhor Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Ah... Estou só brincando É claro que ele vai me trair Reim... Reimdall Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim Ainda Ele tem perguntas importantes E eu tenho muitas respostas O que foi? Pode ir Vai? Com prazer E você? Passe limpar Mas, pai de todos Oh, não Se a vó Randall Dá pra relaxar Você pensava em me matar Logo de cara? Viu? O que? Isso não basta pra você? Cai fora daqui Ele é difícil Eu sei Perceptivo Mas, às vezes Esquece de pensar Sabe? Eu tenho coisas pra fazer Vem comigo O que o seu pai disse Quando você contou Que decidiu aceitar o meu convite? Eu... Acho melhor não falar do meu pai Tão bem assim? Não é culpa dele Com a minha ex-mulher E meu ex-empregado Insatisfeito Ele não deve receber opiniões Muito neutras Mas você Você é curioso Cabeça aberta Isso é importante Rist Rainhados Não decapitados Não decapitados Mantenha abaixo do pescoço Pode ser? É isso que você faz Quando não estou aqui? Pai de todos Rainha Guiná Os Enreliar já podem receber sua benção É pra isso que estou aqui, não é? Parece que tem uma nova rainha valquíria Grandes soldados esses Enreliar Mas eles saem de Valhalla um pouco confusos Eu faço o que posso por eles Lembro quem eram em vida Isso é importante, não acha? Noção de identidade? Dá sentido para as coisas Próxima parada Ah, os livros Ótimo Esses são pra ele Eu sei que você é um leitor ávido Essas são só umas coisinhas da minha coleção pessoal Valeu Espero que não seja cheiro de cogumelos, Jorgen Olha Eu agradeço pela proposta Mas não sei o que você espera de mim Por enquanto você é só uma visita Coloque um passo de cada vez Firme aí, calma Mas com todo respeito Você tem que saber que eu vim pra estudar Não pra servir A última coisa que quero são mais séculos Eu quero alguém com vontade Curiosidade Que tome a iniciativa Mas que cara boa É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é Erlan, tenta não dormir Por mim? Tá bom Mas... Olha, não pensa demais Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar Uma grande oportunidade de aprendizado Pra nós dois E quanto a minha família? Meus amigos? Tenho que saber que ninguém vai se machucar Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua Lembra? Escuta, você já tá aqui Não se preocupe, vai dar tudo certo Seu quarto tá perto Meu quarto? Isso, bem aqui Sinta-se à vontade pra ir e vir Pegar e fuçar no que quiser Você não é um prisioneiro E, mais importante Eu não sou o seu pai Pai de todos Tem uma situação que você tem que ver Sif Você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede Diga oi pro Loki É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom Minha diplomata Tudo certo em Nova Midgard? Os refugiados estão bem A situação é com os anões Aquela pessoa voltou Sempre tem alguma coisa Deixa os livros aí Venha comigo Tá Tá Certo, eu tô aqui Cadê ele? Ele? Ah, ah, ah Logo ali Pai de todos Senhor Chefe, quanto tempo Qual é o problema? Nenhum se você quer construir armadilhas mortais instáveis Eu aprovei os projetos pessoalmente E faz até muito tempo, aliás Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Ah Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin? Você fede a hidromel vagabundo E olha que eu só estou te elogiando Escutem aqui Sou eu A economia inteira de vocês Quero que saibam que eu confio em vocês Confio que vão me entregar as máquinas como prometido No prazo Dentro do orçamento E, é claro De modo seguro Os anões nunca me deixaram na mão E não vão começar agora, não é? Ótimo Muito bem, menino Vou deixar você dar uma risca Quando estiver pronto para conseguir as respostas Me encontre na minha sala no fim do corredor Ah, e não se esqueça de trocar de roupa Pelo menos tem pouca lama Uou Loki, não é? Tenho que admitir que isso é mesmo uma grande ironia Aqui era o quarto dele Dele? Do meu irmão Seu irmão? Monte Ah Seu irmão Sério? Eu não fazia ideia Aham E agora é seu Aproveita Turde a tosdóter Relaxa Não precisa de muito para chegar à altura dele A gente está melhor sem ele, Loki É sério Vem comigo Não esquece sua espada Alguém vai cuidar disso Então, que tipo de espada é essa? É nova É uma espada única Meu pai me deu para o treino de Valkírias Você vai ser Valkíria? A gente pode falar disso? Eu estava indo para o grande salão Mas se você tem coisa para fazer A sala de estudo do vovô fica no andar de baixo Tudo bem Vem dar oi quando voltar Sim, tá Já entendi Sim Você não me viu acenando e te dizendo que eu já entendi? Eu É Aham Sim Sim, certo Uhum Viu? Você não me deixa falar Não, eu ouvi você muito bem Preciso que você pare de grasnar e aceite a resposta que você já sabe que eu vou dar Eu estava só olhando isso Isso aí? Eu tenho isso a... Nem me lembro Você tem nome? Ingrid Mesmo? Mesmo Pegue Se gostou tanto Sério? É um benefício do trabalho Obrigado Tipo, de verdade E dizem que eu sou o vilão Anda, vem comigo De nada Ninguém me entende Você acha que é guerra que me impulsiona? Ou o poder? Riqueza? Não Nunca quis isso Sabe o que me impulsiona? O que eu quero mesmo? Respostas Como você A vida dos mortais é fácil Quando se deparam com grandes questões Eles podem recorrer a nós para dar um sentido para aquilo Conforto divino A gente sabe que isso é balela Mas e as nossas questões? Por que a gente está aqui? Para dar sentido à vida dos mortais, mas não à nossa? Não Nós somos mais do que isso E eu tenho como provar O que é isso? O que tem me guiado Pode sentir, não é? Conhecimento Verdade Tudo Toda a verdade Respostas Poderíamos descobrir por que estamos aqui E aprender a mudar o destino Acabar De vez com o Ragnarok E salvar quem amamos Como? Eu era jovem Quando achei isso Passei a vida toda estudando Seguindo cada pista que não me levava a lugar nenhum Até que minha busca Finalmente me trouxe isso Está vendo? Tem a mesma energia mística Abriu uma fenda A gente pode dar uma olhada? Eu não recomendaria E essa máscara quebrada? Reconhece a escrita nela? Não é dos nove reinos A... A arder Obsidiane espita Da... Terra ardente E da centelha obsidiana E um campo de batalhas não combatidas Tem certeza? Se for uma pista Eu sei o que é E o que é? Continue o trabalho comigo E vai descobrir Não tem que matar ninguém Não precisa trair seu pai Ou a si mesmo Vamos, eu sei que senti o que eu senti As respostas estão aqui Pega! E traduziu esse idioma como se não fosse nada Se eu ajudar você E então? Thor! Desce aqui! Pai de todos Ficou louco? Você tem que seguir a máscara Pegue ela E esse gigante acéfalo E sempre siga ela Não posso prometer nada Bobagem Boa caça E você? Vai com calma com ele Ouviu? Muspelheim? O resto da máscara tá aqui? É onde o pai de todos Jogou a gente O que acha? Só pega isso E faz logo o seu trabalho Então? Aonde vamos? Como é que eu vou saber? Porra O pai de todos Acha que você sabe O que tá fazendo? Então faz aí Estranho? Bom Acho que a gente tem que passar por essa pedra Eu ia pegar Com esses braços? Vamos ver o que o Loki E esse palito brilhante Podem fazer É devagar, hein? Você podia ajudar Nossa, Ingrid Que belos golpes Fácil demais Aonde temos que ir agora? Vou ver Lá em cima Acho que tem uma borda que dá pra alcançar Se a gente... Lesma Você não pode... Agarrar os outros assim E o que eu ia fazer? Te jogar? Caceta Olha Eu recebi o pagamento de sangue do seu pai Pelo que aconteceu com os meus filhos Mas não de você Ainda Como assim? Outra hora Não vou deixar o pai de todos esperando Por falar nisso Máscara Certo A gente tem que passar pelas pedras Aê, pode ir É, isso Imagina O que isso faz com ossos Pagamento de sangue, é? E os gigantes que você matou Eles eram minha família Tamur Runir Era o seu povo também Os gigantes eram uma praga nos nove reinos E eu me aproveitei de cada uma das mortes deles Vamos mudar de assunto Sabe, é... A última vez que eu vim aqui com meu pai A gente terminou todas as provas do Suort Você acha que... Não brinque comigo A gente vai afirmar Olha, o Modi tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só está inteiro por causa desse pedaço de madeira de prato. Olha, está claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho. E eu quero impressionar o pai de todos, tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim, mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, é? Confiar. Tá, pra onde a máscara tá mandando ir? A máscara tá puxando pra esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro. Aliás, eu não tava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Aê, vem ver isso. Tor, mas o quê? Espera, o santuário de Swart. Você não morreu aí, morreu? Não, mas tava pensando... Bom, isso é problema seu. As provas ficam depois do penhado. É uma coisa que você e a Torque podem fazer juntos. Vamos cuidar deles antes. Qual é, Tor? Só dá uma olhada. O que você tem a perder? Tem. É, isso mesmo. Pode tentar. Já cansou? Nem um pouco. O pai de todos esperou centenas de invernos. Ele pode esperar mais um pouco. É divertido. Tá. Fica bem aqui. Sim, senhor. Ele deve ficar ocupado por um tempo. Espero. Qual é? Quero um desafio. Agora, para o santuário. Aê, Ingrid. Confia nos Aesir? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. É. Eu e o meu pai viemos aqui na última vez que a gente esteve em Muspelheim. Parece que foi há séculos. Luque. Luque. Hungriboda. Olha, para alguém que treinou para ser um guerreiro, você se assusta bem fácil. Eu não me assustei. Por que está aqui? Uma garota não pode visitar um santuário? Você está atrás da esfera do suor. Talvez. Você está querendo mais esferas de gigantes? Sabe com o que isso se parece, né? Com a história de vida de alguém do nosso povo. E também com um depósito. Não. Parece muito com desafiar o destino. A questão é o que você faz aqui. Reescrevendo a minha história. Odin te deu isso? Não é. Bom, ele deu, mas não é. Eu não estou do lado dele. Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro para ele se é o que te preocupa. Eu com certeza não sou servo dele. É o que a profecia diz, não eu. Tenho uma esfera para achar. Pode ajudar, se quiser. Tá. Mas tudo bem para você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas. O fim ainda não foi escrito, certo? Vem logo, campeão. Ah, olá. Uma espada sem ciente. Outra esfera. De Suart. Mas sem alma dentro. Ele está em algum lugar por aí. Um tempo atrás, você falou de como os gigantes foram embora. Ainda pensa neles? O tempo todo. Eles estão longe daqui. Longe do Odin e do Thor. Mas, fico pensando para quais terras foram. Quais mares atravessaram. Por quê? Eu quero achar eles. Vou salvar meu pai e depois vou achar. Tá começando. Quem é essa? Com certeza não é o Suart. Olha todo esse gelo. Sim, Mara. Hum. Acho que nunca ouvi falar dela. Ó o Suart aí. Nossa. Deve ter sido uma luta e tanto. É, até que... Acabou? Eles pararam? Ah, não. Olha, é porque lutaram juntos. Parece que até ficaram amigos. Ah, bons amigos. Eles estão... É. Acho que estão, né? Ah, bom. Bom pra eles. Mas parece que o... Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante. Ragnarok. E depois? O Ragnarok destrói Asgard. É, eu vi isso no Santuário da Groa. Bom, isso foi interessante. Ah, lembra a cobra em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer. Eu a vi. Tá ficando... Maior. E crescendo mais rápido que o normal. É, imaginei que isso fosse acontecer. Hã. Eu vou ficar por aqui. Não quero que o seu... Amigo veja que ele deixou passar uma gigante. Claro. Só... Se cuida. Por favor. Você também. Ah, é, Ingrid. Acha que o Thor morreu de... Achei que você não ia querer a minha ajuda depois de todas aquelas provas. Ou só ficou olhando o seu pai fazer? Podia ter feito isso antes. Parecia que você tava se saindo bem sem mim. Eu confiei em você. Pra que lado? Deixa eu ver. Temos que passar por aquele portão. Thor? Que impressionante, né? Coisa de Deus. Você é um deus. É isso mesmo. E eu também sou. Aqui. Esse é o lugar. E onde está? Na lava? Não sei. Ah! 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 Droga! Um conselho. Enfiar a mão na lava nunca é uma boa sensação. Eu não pensei direito. Ótimo. Melhora-se. Certo. Vamos cair fora. Ah. Logo. Não tenta me enganar de novo. Você não é um garoto ruim. Mas ainda é um gigante. E vou me divertir matando você. Ah! O que fez? Loki. A penda está mais forte. Olha. Conseguiu. Olha. Uma das frases ficou completa. Dá para ler tudo. Consegue traduzir? Ainda não. Bom, eu tenho uma teoria. Se acharmos o resto disso, podemos usar para investigar aquilo. Sem perder, sabe, um olho. Ou pior. Olha só. Somos uma bela equipe. Não acha? Não acha? Não somos uma bela equipe? Que nem você e o Baldur. Vocês dois se comportaram? O Thor foi legal. Aprendi muito com ele. Você aprendeu com ele? É mesmo? Tá certo. O que ensinou para ele? Nada. O que eu poderia ensinar? Exato. Bem que eu queria saber onde estava isso. Na verdade, eu já sabia onde estava. Mudou de ideia? Bem, eu ainda não sei muito bem por que vim para Asgard. Mas agora eu sei que não foi. Para espionar. Você tem que saber que pode confiar em mim. E se eu vou te ajudar com isso até o final, também tenho que confiar em você. E confiança se conquista. Pegue isso e descubra o resto. Isso se você ficar. Você vai me dizer o que está procurando exatamente? Se traduzir isso, eu te conto tudo. E nisso, rapaz, pode confiar. Aê, você voltou. Bom, esse dia foi estranho Exato 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 Bom dia, cara Sem novidade Eu tenho um plano É mesmo? As normas Já as achou uma vez Acharia de novo Posso tentar, mas Não vejo como isso vai Elas são as irmãs do destino daqui, não é? Eu saberia o que elas sabem Elas não gostam muito de cooperar Só preciso encontrá-las Onde procuramos? Midgard Mas se o Atreus estiver em Asgard Não tem como tirá-lo de lá Sem um exército Devíamos estar reunindo um É, nada como uma guerra catastrófica Para melhorar a situação O garoto parece saber se virar Talvez você devesse dar um pouco de tempo a ele Você também tem culpa nisso? Encorajou essa tolice dele? Essa confusão? Eu não busco guerra Mas se o Odin sequestrou o meu filho Não duvide do que eu sou capaz de fazer Sua natureza sempre esteve clara, Cradles Mas você, Freya Guerra como primeiro recurso? Não é a Freya que eu conhecia Espero que o conselho das Nornas abra seus olhos Talvez o meu não tenha mais utilidade Tia, pare Agora não é hora de nos separarmos ainda mais Venha Sente-se Por favor Você anda calado Na verdade eu estou surpreso Que justo você quer ir atrás do destino Mas Seus instintos não costumam nos deixar na mão Vamos até as Nornas Quem sou eu para dar conselhos a ele? Só quis ajudar o garoto a achar resposta Mas falhei Qual é o meu papel? Espera Eu tenho uma coisa para você Sindri Estou indo Antes de sair batendo perna à madrugada dentro Achei que você ia querer isso de volta Nossa, não precisa ficar tão animado assim Mas, de nada Já tenho o necessário para achar as Nornas Vamos indo? A Nidhog? Suspeito que devamos esperar por consequências O Atreus saiu mesmo de Midgard? Estive lá há pouco e não achei indícios Se o Odin o convidou, deve ter aberto um caminho Não Não é a única explicação Onde encontramos essas Nornas? Eu encontrei alguns fios delas perto do lago Eu guardei um para fazer magia Mas podemos usá-lo para encontrá-las Só lembre-se de que elas não querem ser encontradas Agora vai ficar difícil para variar um pouco Vamos até o lago com seu trenó Midgard Senti falta do vento congelante dos ataques de invasores Acham que o Kratos é responsável pelo fim do Winter E que matá-lo vai resolver E de onde tiraram essa ideia? De mim, é claro É claro Vem Quietos Agora Ela é amiga É melhor você dar isso a elas Assim que as lobas farejarem as Nornas Só vamos ter que segui-las Vou abrir o portão Sem choro O pelo delas está emaranhado Você não tem escovado? Elas são lobas Pelo emaranhado provoca doenças Cuide delas e elas cuidarão de você Cara, o que exatamente você quer perguntar às Nornas? Como encontrar o meu filho? Nada mais Não acha que é uma chance de esclarecer toda a confusão sobre a profecia? Talvez uma segunda opinião sobre a sua suposta morte? Não me falou da sua profecia sobre morte Quando Atreus e eu chegamos a Jotunheim Achamos o moral escondido Os gigantes A própria fé Previram toda a nossa jornada há muito tempo Quem encontraríamos? Com quem lutaríamos? Tudo aquilo aconteceu Mas você não morreu Aquela imagem é de um momento futuro Entendi Nunca pensei que você temesse a morte O problema não é esse, é? Não A morte pode me levar quando chegar a hora Talvez não seja o seu futuro que o preocupa A Fê fez você partir em uma jornada E ela queria garantir que você visse aquela imagem no fim E você ainda não entende o motivo Não quero mais falar sobre isso Agora que estamos no lago Como achamos as normas? Observe as lobas Viu como apontam a direção com a cabeça? Bom, o Lago dos Nove já teve dias melhores Os invasores estão bem à vontade aqui Não lembro se voltei aqui depois da nossa batalha com a Sigrun Ela também fala com orgulho daquela luta Sabe sobre isso? Ela contou tudo quando me encontrou Ela via um aliado em você Muito antes de eu ver também A Rainha Valkyria Uma aliada Eu sou a Rainha Valkyria E Sigrun estava bem determinada a me lembrar Eu devia saber que a Sigrun estava ajudando você a se recuperar Ela é tão leal Sabe? Inteligente Alta Eu nem precisaria ser uma deusa do amor pra te entender Só espero que as Nornas estejam no lugar quente e abrigado Admito que não senti falta de Midgard no Fimbu Inter Obrigado Logo vamos descobrir O Lago da esquerda Atrás de você Luzide Mestre Mostra pra ele! Esquerda! Esse é o último! Uma barreira mágica bloqueando o cara. Algo aqui a está energizando. O punho de uma espada. Cara, eu conheço esse punho de espada. Tome cuidado. Você sabe muito bem como armas podem conter fantasmas. Se isso não ajudar a achar as normas, pode esperar. Sinto um vestígio das ilusões delas aqui. Posso tentar dissipar. Não tem nada aqui. Pista falsa. Temo que sim. Vamos ver o que mais as lobas encontram. Parece coisa das Nornas. Elas sabem que estamos procurando. Eu disse que elas não iam facilitar. O que pode ser o punho da espada de um rei amaldiçoado? Distração? Coincidência? Vai saber. Elas diriam que era o nosso destino. O fio do destino que estamos seguindo? Não é a vida de alguém, se é o que você quer dizer. As Nornas usam isso para marcar o caminho quando saem do poço. As Nornas vivem em um poço? Não. O poço de Urd, o lar delas, é... É difícil de explicar. Ele não fica em um lugar fixo. As entradas variam. Um lugar inteiro sob a influência delas. Onde o intangível torna-se tangível. É como... Estar dentro da própria mente. Mas se entrarmos juntos, vamos estar um na mente do outro? Não sei se gosto muito da ideia. Nimi, você já viu essas Nornas? Eu não. A Freya tem razão. Elas sabem desencorajar visitas. O Odin tentou várias vezes. Nunca me falou o que descobriu. Ele desistiu ou queria esquecer o que viu? Freya, pode nos dizer o que você viu da última vez que buscou as Nornas? Na verdade, os detalhes são vagos. É como acordar de um som. Acho que as lobas nos trouxeram aqui. Eu sinto alguma coisa. Nessa direção. O que exatamente? Outra ilusão. Está vindo dessa parede. As Nornas estão escondendo algo. O Odin. Nada. Outro lugar sem saída. Então vamos continuar. De volta para as lobas? Perguntou sobre minha última visita às Nornas. Eu lembro que nada podia ser feito para mudar o destino do meu filho. O que só me deixou mais determinada a tentar. E a sua história? Você enfrentou as irmãs do destino da sua terra natal, né? As lendas que eu ouvi sobre o fantasma de Esparta eram bem exageradas. Exageradas? Não a parte que fala de carnificina, justiça. A parte que dizia que você viaja no tempo para vencer uma batalha que perdeu. Está na cara que forçaram a barra. Acreditar que o Thor manda a serpente do mundo de volta no tempo no Ragnarok é uma coisa. É verdade. Os fios do destino alcançam toda a vida em tempo. As irmãs do destino abusaram do poder. Quando as desafiei, aviaçaram desfazer a minha existência. Eu as matei e usei os poderes delas contra Zeus. Cara, eu acho que esse é o caminho. Oh, Pina! Encontramos. É sempre na terceira tentativa. Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio delas. Fiquem a postos. Ilusões? Projeções, talvez. Mas não tenha certeza de nada. Não sabemos que tipo de criatura elas obrigam a ficar de guarda. Ótimo. De novo a coceira sonora. Eu até gosto de moças sussurrando no ouvido. Mas isso é bem incômodo. Sabia que fica a tagarela quando está assustado? Assustado? Eu estou no máximo, apreensivo pra caramba. E aliviar a tensão com humor é a tarefa sagrada de um companheiro de viagem. Como ousa, tagarela? Uma porta. Oh, agora é sério. Mãe. Meu filho. Eu posso sentir tudo. Baldur, escute, por favor. Vai! Por que você o trouxe aqui? Vocês não são bem-vindos aqui. Espera! Baldur, volta! Fala comigo! Isso é sua culpa, minha mãe! Já não sei da intermissão de vocês! O que você fez comigo? O que você fez comigo? Tchau! Sua crucia, minha irmã! Tchau! Tchau! Não vou machucá-lo. Ninguém machuca o meu filho. A não ser meu... Não! Praia! Cara, aqui! Vem me buscar! Me tira daqui! Mimi! Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude! Não, Mim! Calma! Não! Você serviu ao Odin desde o início, até ele perder você naquela arca! Você queria privilégio! Manejou as guerras dele! Testemunou ele ao tratar tudo e os todos! E nunca! Se eu for bom, até ele se voltar contra você! Eu sei, Sigrun, tudo isso é verdade! Mas por amor a você, eu virei um homem melhor! Um pacificador! Um aliado de todos os que... Você foi aliado de Freya quando ela sofreia! De Skadi! De Gromor! Ou Titânia! Não! Você sempre foi do lado de salas poderosas que a venceram! Cara, cuidado! Tem mais deles! Mesmo agora! Você tem um Deus grande! E não consegue deixar de se unir a ele! Como um irmão! Você sempre foi assim! É quem você é! E é quem... você! Sempre! 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 Não, cara! Não é ela! Não! E claro! Você fez o que devia! Cara! A árvore está me cruciando! Fimi! Todos! Socorro! Ele é um monstro! Atreus! Estou indo! Por que não aprendi fora o seu filho? Não deixe ele me levar! Atreus! Estou com medo! Por que não станha ele como ele, quer?! Por que você não vê ele como ele quer?! Eu não quero voltar! Solta-a! T show o seu! Leve! Sai! Ele mente! É um assassino! Foi só o que eu fiz. E agora ele é meu! Mas não sobra pra mim! Atreus! Estou aqui! Ele é um Deus-mato! Não tem ninguém! Bate todos! Socorro! Ele é morto! Acho que acabou. Passamos no teste? Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco? O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos demorar delas? Vou perguntar. Um jeito. Calma, garota. Calma. Isso mesmo. Bom. Quer falar sobre o que as Nornas fizeram você passar? Não. Suba. Boa garota. Criaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos, dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso. Só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei uma com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Chegamos. Chegamos. com o dirijo do destino. Nunca duvidei de nós. Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das Nornas, hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho! Você sabe que seu filho está em Asgard. Não. Você busca o mesmo que todos que nos procuram. Saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa. A ameaça a dor. Ele resiste à vontade de grunhir. Oh, mais falha. Vocês, arquétipos lamentáveis. Buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las. Seja clara. Você morrerá, Kratos de Esparta. Mas se ele destrói o destino, também deve ter um modo de mudá-lo. Não existe destino, Puck. Os protagonistas ficam quietos. Eles não compreendem. Não existe um grande plano, nem roteiro. Só escolhas sendo feitas. Suas escolhas serem previsíveis. Só nos faz parecer proféticas. Quando meu filho nasceu, cala a boca! Sua profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez? Não foi por ódio. Devo dar um prêmio a ele? Ele ainda mata deuses. Só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Reyndall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem. As cortinas descem. Todos saem de céu. É, então. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar o final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando, seguido de perto por Frey. Gostei da sua história, Kratos. Fina que tenha que acabar tão cedo. Bom, isso foi educativo. Hum. Vamos sair daqui. Com prazer. Bem melhor. Já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere. Aquela árvore. Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda, cara. A que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado. Importante para o Odin. Talvez venha a ser útil. Cara, o que elas disseram sobre o garoto... Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Handel, não é? Farei o que for preciso. E acha que isso basta? Não tente dissuadir, Lumia. Você conhece o Handel. Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a Gyar L'Hor na ele. Se tivermos a chance de eliminar o Handel antes do Ragnar, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim não é pouca coisa. Olha, vamos lembrar da mensagem das Nornas. Cada um de nós tem inclinações. E a sua é correr pro meio do perigo, pra proteger quem você ama. Eu não pretendo mudar. Não isso. E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu amo. Freya. Não preciso que você me console. Nenhum de vocês. A acusação delas foi cruel. Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel. Alguém pode negar isso? Não. Mas o destino de Paltor tinha muitas causas. Inclusive a profecia. Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra sobre pessoas que concretizavam profecias ao tentar evitá-las. Foi o que aconteceu quando a Freya tentou proteger o Paltor. E quando eu acusei meu filho de ir para Asgard. Concordamos. Seria tolice ir atrás do Rendal. Não. Se Rendal precisa morrer para que Atreus viva, então Rendal tem que morrer. Como pode dizer isso sabendo que sabe? Porque se Rendal é uma ameaça ao meu filho, eu tenho que agir. É a... A sua natureza. Parabéns, Nornas. Vamos achar um portal. Voltar para casa. E ver nossos planos. Escuta, cara. Antes de tomar uma decisão precipitada, que tal aliviar um pouco a tensão? Tenho certeza que ainda sobrou alguma ponta solta para amarrar. Dá um tempo para processar tudo. Acho que há questões pendentes aqui no lago. Embora eu prefira passar meu tempo em qualquer lugar que não seja Midgard. A escolha é sua, cara. Me fale sobre o poder que Rendal possui. Ele vê o futuro? Está mais para ler pessoas, ver as intenções. Minha intenção é matá-lo. Mas saber disso não faz diferença. Cara, não subestime ele. Qualquer golpe que você tente, ele já vai estar esperando. Se você quer encarar ele, a gente precisa de uma vantagem. Entendeu? Está bem. Vamos falar com os anões. Ah, o inevitável. Falar com os anões. Com licença, senhor. Posso ter um minuto da sua atenção? Oh, Zeus. Oh, Zeus. O que faze? Podemos conversar? Voltaram. Eles voltaram. Relaxa. Eu estou vendo. Tenho novidades. As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta. Temos um plano? As Nornas disseram que o Rendal vai matar o Atreus. O plano é matar ele antes. Nossa, tá bom. Rendal. Vejamos. Nunca perde, preve tudo, aí estraga prazeres. Não vai ser fácil. Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas. Essa é a ideia. Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho a coisa ideal em mente. Sindri, vai buscar o Draupinir. O Draupinir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender. Mesmo assim, o Draupinir não é uma arma. Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí. E daí, quando ele... Ela vai... Caramba, ótima ideia. Muito bem. Agora acho que só preciso... Buscar o Draupinir. Draupinir? Sabia que vocês tinham roubado. E o Odin me culpou quando desapareceu. Eles roubaram o Draupinir? A gente não roubou nada. A gente só tomou de volta um presente que o cretino nunca mereceu ganhar. Como isso vai me ajudar a matar Rendal? Fica tranquilo, grandão. Vai ser uma baita surpresa. A gente é artista. Mas até pra guardar o Draupinir, precisaria... Precisaria... Então agora você quer matar o Rendal? Violência só leva à violência, Proudos. Podia jurar que você entenderia isso. Pouco ou outro, como você acha que meu filho está aí? Não vou deixar que eu chame. Mesmo se isso virar vergonha? O que acha? Acho que as normas deixaram por ser muito confuso. Você acha que não pode... Não pode ser tão confusada. Proud sibas. Mas vou vergonha... Falei. Vou sentir sua falta, carinha. Peguei! Eu acho. Só pode ser uma armadilha, porque o canalha sabe o que queremos. Kratos! Eu nunca vi ninguém tocar um dedo se quer nele. Nunca mesmo. Ou eu já juntei todo o necessário. Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais. Além disso, temos que ir ver... A dama. Opa! Ainda bem. Kratos? Quando quiser. Vamos. Não sei do que ele está falando. A gente se vê. Gostaria de falar com o senhor. Eles vão culpar a gente. Ah, hora de visitar a dama. Eu assumo daqui. Ah, não. Isso tudo foi ideia minha. Eu que vou falar com a dama. Eu nunca falo com ela. Tem uma razão pra isso. O Brock vai. Vai. Que? Não, não, não. Eu que vou... Você ouviu ele? Fica de boa. Eu não vou estragar tudo. Mas que... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não. O que foi tudo aquilo? Ah, é só o Simple tentando ficar com toda a glória. O de sempre. Não isso. O portal. O que tem de errado com o portal? Acho que alguém me dá velho dificultando as coisas. Deve ser por causa dessas suas visitinhas. Mas sua cabeça oca não tem que se preocupar. O velho Brock veio preparado. Eu tenho maneiras das antigas de entrar e sair. Portais que eles nem imaginam porque são idiotas. Brock, onde estamos? Essa é a sua parada. Túnel de serviço abandonado. Direto pro acampamento da Força. Encontro vocês lá. Vão. Se escafedeu. Certeza de que ele foi a escolha certa pra isso? Eu confio nele. A fala é simples. Mas com muita personalidade. Crateus. 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 Escuta. Você tem que me colocar no lugar do Brock. Ele não pode falar com a dama. Não. Não peça de novo. Mas... Ah, não. Não é culpa dele o Atreus ter fugido. Ou você está só sendo o campeão do Brock. Outra vez. Você está fazendo insinuações e sabe disso. O homem mais inteligente e vivo não consegue juntar as peças? Os gigantes escondem uma figura misteriosa que muda o destino do Ragnarok. E você está ignorando o único candidato lógico que lutou contra os deuses e venceu. Eu não sou o campeão deles. Bom... Cada um com a sua opinião. Funcionou. Vamos? Essa é a sua opinião. Foi por isso que propôs essa aliança? Você espera que eu libere os seus exércitos no Ragnarok? Isso é função do Tyr, não minha. Está claro que Tyr não é mais um deus da guerra. Eu também não. Deixei aquela vida para trás. Mas ainda mata deuses. Ou o que fazemos nesse reino? Forjar essa arma? Foi decisão sua. Você sabe o que pode acontecer. Estou apenas protegendo... Eu sei. Eu sei. E nós dois sabemos até onde proteger um filho pode levar. Quando sairmos daqui, vou dar espaço para você. Deixar você pensar com calma se está pronto para o que significa fazer a arma. E usá-la. Agora vou ver o que mais descubro enquanto estamos aqui. E talvez eu mande alguns enrerear de volta para Valhalla. Bom, divirta-se. Ah, conseguiram. E bem na hora. Eu já preparei tudo por aqui. Agora a gente só tem que ir até a forja. Valky! Vocês passaram por um sufoco para libertar o velho tia. E que preme tanto ele é, não? Mas parece bem lúcido para saquear a minha cozinha. Para a morte. Aguenta aí. Está quase lá. Pronto. Pode entrar, companheiro. Eu nunca me acostumo com esse truque. Tem moradores adiante. Comportem-se e talvez ninguém dê o alarme. Ah, podem parar de fofocar seus frangotes filhinhos de mamãe com equipamento de proteção. Nunca viram uma lenda antes? Opa, que maneiro. Acho que vou levar um pouco para a dama. Levar o quê? O vento? Não, seu idiota. O som do vento. Como? Observem e aprendam. A magia dos anões tem a ver com o intangível. Com a relação entre o que dá e o que não dá para tocar. Com compreensão. Compreensão do quê? De que a natureza de uma coisa importa mais do que a forma dela. Espera. Cheiro de encrenca. Então, essa dama. A dama da forja. Não tem criatura mais mágica em todo o reino. Eu quis conhecê-la desde que eu era da altura do joelho de um nocken. Mas o Sindri nunca deixou? Disse que eu sou rude demais. Mas hoje é o dia. Já estou até com calafrios. Nossa, Brock. Nunca vi você tão... Respeitoso. Você está tenso? Não funciona. O que foi dessa vez? Sai da frente, deixa eu ver. Ai, que porcaria. Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas. Venham. Nossa, esse lugar tá um desastre. Que falta de respeito, isso sim. Manda o seu machado até aquele material ali. A coisa prateada e pontuda. Você vai entender. Essa dama, o que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa. Se tivermos sorte, ela vai nos dar a bênção. Ela não faz isso em qualquer objeto, mas... Quando faz, é pra cair de joelho. E o machado? Ah, esse processo foi uma coisa bem diferente. Talvez uma hora eu te conte essa história. A feia era a única que entendia o meu senso de humor refinado. Aquela sim era a mulher. Só tinha mau gosto pra homens, é claro. Eu quero um pedaço daquele material cor de bronze, ali perto da madeira arrebentada. Naquela época, eu queria tanto ser o melhor que trabalhava até cair. Aí, o tempo passa e você não tem que se provar. Aprende a ter seu ritmo. Menos quando faz um esforço extra numa questão pessoal. Como quando você finalmente mostra quem é pra dama. Nossa, bode velho. Você desistiu da charada bem rápido. Eu não desisto. Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí. Já sei. É o desejo. Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais quando tiro a coisa que você deseja. Tá. Não é a solução perfeita, mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de mim. Bom, de volta ao trabalho. Só mais um giro de manivela e nós vamos pra forja. Não a forja. Você não vê a forma de uma forja, mas a gente vai até a natureza dela. Por um instante, eu tava quase entendendo ele. Tudo certo. Gira! Onde é que está a forja? Aí vem ela. Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Ela precisa do ingrediente final. O sangue de um deus. Dá a mão pra ela. Vamos lá. Não vai lá. Eu, 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 eu... venhy. E aí vai? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi! Oi! Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui? As sereias não falam com corpos físicos. E sim com uma parte da alma. Uma parte especificamente. Que você não deve ter. Que porra! Droga, Sindri, seu mentiroso de uma figa! Eu sabia. Eu morri, porra. Eu morri, porra! Que merda você quer? Eu não preciso da bênção. É, bom. Quem ia nos dar a bênção acabou de vazar daqui. Ela precisa da bênção de um grande ferreiro. O quê? Não, não. Eu não posso abençoar nada. Olha, eu não tenho minha alma inteira. Isso não ia servir de nada, cara. O que importa aqui é a natureza da coisa. Não há forma. Tá bom. Que essa arma seja certeira. Que seja empunhada com sabedoria. E que ela repouse quando terminar sua tarefa. Agora vamos pra casa. Eu não posso deixar você levar a sua garota pra casa, senão vamos ficar. Olha, temos voluntários. Esquerda! É isso aí. Estou vendo que não é só a primeira vez com uma lança. É a primeira arma que um espartano usa. Ah, bom. Deve ser como nos velhos tempos. Coisa mais tenebrosa do que essa, não tem? Adequada o bastante pra você? Pode servir. A lança Dralpinir parece pronta pra batalha. Vamos ver se ela também ajuda a gente a sair daqui. Lá em cima. Tá vendo o ponto mais frágil? Acerta bem ali. Isso aí! Vou ter que fazer que nem o garoto. Escuta, eu agradeço pelo que você disse antes. É bom ter amigos quando você descobre que seu irmão é um mentiroso. Ele com certeza só queria te proteger. Não era a decisão dele. Quando um cara morre, ele tem o direito de saber. Fica tranquilo, Brock. Todo mundo morre um dia. Alguns, mais de uma vez. Ah, deixa isso pra lá. A gente tem que terminar de testar a lança. Venham! Vamos ter que inventar alguma coisa ali. Eu vou pedir um favor pra vocês dois, e aí ficamos quentes. O que aconteceu lá na forja com a dama, só eu posso contar essa história, certo? Concordo. Acho que já vi como você vai descer daqui. É melhor eu voltar de outro jeito. O dia tá bom demais pra eu terminar vomitando. E vou fazer os portões abrirem pra vocês. Espero que o Sindri continue inteiro depois que o Brock acabar com ele. Mesmo na melhor das circunstâncias, a convivência dos dois está sempre por um fio. Caramba, cadê todo mundo? Pode falar agora? Só quero conversar. De pai pra pai. Aliás, meu caro. Imagina minha surpresa. Quando Atreus apareceu na minha porta. Ele tá bem, sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem se eu voltar para Asgard. Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda tem muito pelo que viver. Discutível. Pode ir, mas se comporte. Lançanova? Não gosto muito do Brock. Mas esse anão tem talento. Você veio falar. Fale. Você não quer guerra. Quer, Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. Assim como você, eu também quero paz. Talvez juntos a gente consiga. É mentira. Eu sei. O seu filho é tudo o que eu esperava. Tão esperto. Gentil. Certeza que é seu? Brincadeira. Você devia ter muito orgulho. Ele é a chave para a paz na nossa era. Para a gente se libertar dessa maldita profecia. Meu filho não é a sua chave. Não se usa a metáfora no lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo. Você não é mais o mesmo Deus. E agora é a sua chance de provar. Devolva o meu filho. Ou você vai ver o Deus que eu era. E que tipo de Deus seria esse? Gritos. O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou para você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não, não! Não liga para os mortais. Você só consegue ligar para si mesmo. Para o monstro que mata sem nenhum motivo. Você teme alguma coisa que nunca vai entender. É de se espantar que seu filho não tenha pressa para voltar? Não dê ouvidos, cara. Ele só quer te fazer perder a cabeça. Cretino! Que coragem aparecer aqui! Mas você irritou ele tanto quanto ele irritou você. Vem na hora! Quero ver o que o Pio apresenta! Bate com o escudo! Essa é a arma? Uma lança Draupinir? A lança Draupinir. O número sem fim de lanças Draupinir, não é? Venham. Eu achei um portão. Só temos que levar o trem para baixo. Mas eu me preocupo, para ser sincero. A gente forjou uma arma para matar um deus. Dá para dizer que você está quase voltando a ser o que era. Isso assusta você? Ajudar outro deus violento? Eu estou assustado por você, cara. Essa lança pode começar uma guerra. Se isso não te preocupa, a Freya deve ter razão. Os gigantes queriam você desde o início. Essa lança Draupinir. Está preparado para usá-la? Para proteger Atreus. Ajo como campeão apenas por ele. Eu não sou um deus. Pode ser a minha forma. Mas não é minha natureza. Você entendeu? Não estou deixando só uma diferença de opiniões de lado por essa aliança. Enquanto o plano for matar Handel, o resto pouco importa. O Adi já tem suspeita sobre o que a gente está planejando. Tem isso também. Achei mesmo que tinha ouvido Corvus. Droga. O que ele disse? Mentiras, ameaças e mais mentiras. O que esperava? Acha que é mentira que Atreus está em Asgard? Não. Nisso eu acredito, infelizmente. então o resto pouco importa. Vi um portal aqui perto, de frente para a Bahia. Deve dar para chegar lá com a sua lança. Por aqui. Oh, grandão! Agora que você tem uma arma para acabar com o Handel, só falta chegarmos até ele. É, se esse ainda é o plano... É sim. Vou proteger meu filho. Então, parece que o plano original de evitar o Ragnarok ficou um pouco de lado. Depende do Adi. É isso que me preocupa. Escuta, cara. Aquelas coisas que ele disse para você... Não importam. É verdade. Mas a retaliação foi uma ameaça de verdade. A gente tem que pensar nos detalhes de tudo. Você está se precipitando. Vamos ver se o Sintri teve sorte. Eu aposto que você não consegue acertar o sino com o seu machado. Tenta. Olha ele aí. Oi! Vem mostrar a lança. Olha só o que a gente fez. Anda! Faz logo! Ah, olha só isso! Essa sim é especial. E eu não sei. Achou um jeito de chegar a Asgard? Ah, não exatamente. Tive umas ideias, mas meio que não deram... certo. Sem ter como ir para Asgard, o que faremos? Eu não sei. Preciso pensar. Estou cansado. Estou cansado. Você tem certeza que nada de estranho aconteceu com o Adan? Nadinha mesmo? Nadica de nada. Foi que nem tirar machado da mão de criança. Por quê? Tinha alguma razão para você achar que era errado? Para onde você vai, cara? Dormir. Então a gente não vai fazer nada e ficar torcendo para não dar de cara com o Ragnarok? É esse o seu plano? para não dar de cara Amém. 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 Kratos. Você tá bem? Seu pai parece bem pronto pra ir. Vamos? Por aqui, resmungão. Você gosta das ondas suaves, pequenino? Eu e seu pai sempre atravessamos esse rio. Um dia, você vai aprender a navegar por ele. A gente mora no bosque selvagem. A mata mais linda de Midgard. Aqui é seguro e tranquilo. Tem caça de sobra e nunca vai te faltar nada. Estamos perto do lugar onde eu e seu pai nos conhecemos. A gente quase arrancou a cabeça um do outro. Mas ele ficou mais calmo de lá pra cá. Um pouco. Infelizmente, pra você, ele ainda é muito estoico. Acho que eu é que vou te ensinar a falar. Seu pai pode te ensinar a caçar. Seu pai pode te ensinar a caçar. Ou talvez eu faça isso também. Já que só o que ele sabe fazer é resmungar. Você não vai dizer nada pro seu filho? O que quer que eu diga, Fei? Qualquer coisa. Deixe ele conhecer a sua voz. Te conhecer. Quanto menos ele souber, vai ser melhor. O conhecimento nem sempre é um fardo. Olha aí. O poderoso deus da guerra. Com medo do próprio filho. Eu não tenho medo do nosso filho. Tenho medo por ele. Ele inocente. Nós não somos as nossas falhas. Não somos quem éramos. Temos que ser melhores. O Etreus é o nosso futuro. Cuide dele, Gratos. Proteja o nosso futuro. Adena. E o mesmo que eu tenha sido abençado. Adena. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que esse muro fez para você cara é para concentrar meu pai que ensinou deu certo ainda não bom tá se concentrando para quê controlar as emoções o rindo fica tentando me fazer perder a calma não posso deixar treinando sem mim é uma ideia legal treinar bom eu acho ótimo mas a sua mãe não vai ficar brava se souber pode ser mas e quanto a mim não enfim meu avô quer ver você tá seu avô claro tá bom então tá pega isso e manda lembranças pra se lei disse e atroz te vejo depois e turde tchau turde os garotos de midgard são estranhos estranho pode ser bom olha vocês dois o que tem no jarro coalhada minha mãe adora é como ele me ajuda o meu avô tá na sala dele a gente vê e aí 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 não tá aqui talvez o dia esteja na biblioteca o que você está falando eu não entendo a máscara trazer o gigante que matou os meus filhos aqui porque eu eu posso te explicar mas não posso te fazer entender para de deixar a sua esposa pensar por você ela tá confundindo o que sobrou da sua inteligência isso não tem a ver com ela não tem a ver com suas limitações só aceite agora vai lá esbagar alguma coisa tá sinceramente gostava mais de você pêbado e aí e aí e aí e aí e aí e e aí eu finalmente entende e aí e aí e foi aqui que matou o imer não foi o primeiro gigante e aí e aí e aí e aí e aí a como uma força da natureza, um foco de poder. Eu era jovem, tolo. Vi uma chance de criar algo mais. Eu sei que você acha cruel, mas fiz o que foi preciso para proteger os meus. Por que construí sua casa aqui? O que tem aí? Para confiar em você? Estou tentando dizer. Depois da morte do Ymir, eu vi uma coisa, a fenda, provavelmente o local onde a realidade nasceu. Eu olhei dentro e tinha um ser lá olhando diretamente para mim. Ele sussurrou para mim. Eram coisas que eu não entendia, mas eu sabia que dizia a verdade. Quando ele me cegou, achei que era o fim, que nunca mais olharia lá dentro. Mas aí, achei isso. E soube que ele finalmente me deixaria ver as respostas. Olha, menino, eu não sei para onde vou quando morrer. Não tem Valhalla para mim. O Ragnarok não pode ser o fim. Preciso saber que tem algo além. Preciso saber o meu destino. E essa é a verdade. Eu juro, pelo meu olho bom, é a verdade. Essa escrita aqui fala de um sopro frio. Sopro, vento, deve ser Helheim. Helheim, é? Certo. Já pode chamar. E tem uma pessoa perfeita para ir com você. Estou certo de que os dois darão conta dessa missão. Pode contar com a gente. Vê se me estraga essa. Ah, esqueci de falar. O Randal também vai. Que honra para todos nós. Peraí, você não vai querer andar no frio congelante de Helheim sem isso? É free love. Vai te manter bem aquecido. De nada. O Mimir disse que nem o Odin consegue sobreviver ao frio de Helheim. Vocês acreditam em tudo que o bode velho fala? Turdi, que pena que a sua primeira vez fora de Asgard tenha aqui sem Helheim. Não, a gente vai aproveitar ao máximo. Eu ia adorar se babar de vocês, mas eu tenho que fazer uma coisa para o pai de todos. Se toparem com algum problema, gritem para eu saber onde achar os corpos depois. Vamos achar o pedaço da máscara. Finalmente, eu vou testar minhas habilidades com um especialista em Valkyrias. Primeiro que Relívagos nem se comparam a Valkyrias. E achei que você não acreditava em mim. Eu acredito que você lutou contra as Valkyrias. Só não acredito que foi meu avô que corrompeu elas ou que causou a desolação em Midgard ou que mandou matar todos os gigantes. Mas alguma coisa? Um monte de coisa. E aí? Que outros crimes horríveis meu avô cometeu? Deixa eu ver. Dizimou Vanaheim, torturou o Tyr, matou a Groa, matou o Ymir. A lista é grande. Interessante. E onde você ouviu isso? A Freia e o Ymir me contaram. Ah, então a ex-esposa traidora e um ex-conselheiro amargurado. Tá. Você não acredita em mim, mas... Não mesmo. Ou você é um mentiroso ou é um hipócrita por ajudar ele. A gente pode se concentrar na missão? Conseguir um arco é fácil. Difícil é conseguir atirar bem. Você pode me ensinar. Vou ser a primeira valquíria arqueira. Beleza. Ela atravessou o chão! Talvez seja um caminho. Vamos lá pra baixo dar uma olhada. Então, eu falo sempre da minha mãe. Como é o seu pai? Ele é... intenso. Parece que quer que seja de um jeito. Mas... Eu sou diferente. Bom, eu sei exatamente como é isso. Mas é que... Eu não sei o que eu quero. Acho legal que você saiba. Você vai descobrir. O caminho tá livre. Vamos! Nossa! A máscara tá muito agitada. Acho que estamos perto. O que foi isso? Como eu vou saber? Você é que esteve aqui antes? Não deve ser nada. Não parece nada. A gente tem que cair fora daqui. Mas a máscara... A gente tá tão perto. E ele não parece perigoso. A gente tá vendo a mesma coisa? Deve ter um bom motivo pra ele estar preso. Eu sinto o que ele tá sentindo. É coisa de gigante. Olha, ele só quer ser livre. O pedaço da máscara deve tá atrás dele. Confia em mim. Bom, vamos começar pelo cadeado que não tá perto das presas. Shhh! Prontinho. Que sono pesado. Bora pro próximo. Parece que tem outro debaixo do pé dele. Cuidado! Cuidado! De nada! Se eu vira-lata! Vamos ver a câmara que ele protegia. É isso? Me diz que tá debaixo d'água, por favor. Bitten. Como? Ela não tá mais respondendo. Isso nunca aconteceu. Mas você mandou confiar em você. E a gente soltou aquele bicho. Meu avô vai me matar. Temos que sair daqui. Vem. Vem. Turdi, espera! E se a gente não viu? Deve tá pra mim. Turdi! Turdi! Vai ficar tudo bem. Como é que você sabe? Eu não devia ter te dado ouvidos. Olha, se eu cometi um erro, eu vou resolver. Eu posso achar o pedaço. seu maldito imbecil incompetente. Você sabe que essa coisa abre buracos entre os reinos, né? Ah, bom. Acho que eu não podia esperar outra coisa. de um misticinho de merda. Não me chama de... Eu chamo você do que eu quiser, bostinha. Deixa ele em paz. Foi um erro. Não! O erro aqui foi deixar você pensar que tava pronta. Você ajudou ele, não foi? De que lado você tá, bebê? Você quer descobrir? E o que exatamente você vai fazer, hein? Sabe, as pessoas pegam leve com você porque elas têm medo do seu pai. Eu não tenho. Aquele gordo, bêbado e inútil, idiota, lixo! De novo. É, claro. A burrice pelo jeito é hereditária. Tá legal, então. Pode vir com tudo. Você tem muito o que aprender, menina. começando por quem é a sua família e quem ela não é. Espera só até eu virar uma valquíria. Ha! Ha! Ah! Você acha mesmo que o pai de todos permitiria isso? olha, não deixe esse pirralho mentiroso fazer você ficar mais iludida do que já é. Já chega! Quase conseguiu. Para! Ele só tá querendo irritar você. Ah, é? Bom, deu certo. nossa, lidar com crianças é um tédio. Se já terminaram com a birrinha de vocês, é melhor a gente ir. Porque eu quero muito ver vocês explicarem essa confusão para o pai de todos. Ah, isso vai ser uma delícia. Hilton! Droga, ele não tá aqui. Vamos ver o gabinete dele. Caramba, ele vai pirar. Meu pai vai me apoiar. Depois que o pai de todos mandou ele embora com o rabo entre as pernas? Duvido. E você, Loki dos Jotinar? A sua incompetência e a sombra não me deixa dormir. Pode catar. Não, é sério. Os detalhes dos seus defeitos são quase tocantes. Se tivesse como extrair a sua inutilidade, dava para abastecer essa cidade toda. Tá, o problema sou eu. Só deixa ela fora disso. Não preciso da sua ajuda, Loki. Desculpa. Diz isso para o pai de todos. nós temos muita coisa para discutir. Loki, vou ao seu quarto quando acabar aqui. Um instante. Tá bom. A minha missão foi muito bem, pai de todos. Eu peguei o item. Muito obrigada. Turdi, eu... Eu não quero saber. Tava tudo bem até você aparecer. Eu vou compensar isso, prometo. Eu estraguei tudo. São nesses momentos que eu sinto falta de casa. Ingrid, você tinha um lar antes de vir pra cá? Alguém cuidava de você? Acho que isso foi um sim. Talvez eu possa te ajudar a achar esse alguém sem estragar tudo. O que você acha? Posso entrar? Eu escutei o que o Randall tinha a dizer. Mas quero saber a sua versão. O que houve? Não tava lá. Eu tava errado. bom. Todo mundo comete erros. Mas libertar o Garn? Esse foi dos grandes. O caos já está invadindo os outros reinos. É seguro aqui, em Asgard. Mas outros reinos? Acho que eu quero ir pra casa. Certo. Se é o que quer. Eu falei, sério, você não é o prisioneiro aqui. A escolha é sua. Vá, espereça. Sei que vai voltar. Mas antes de ir, devolva a máscara. Não que eu não confie em você, eu não confio nas suas companhias. e a Ingrid. Por favor, eu tenho que... E Loki, quando você decidir que tá pronto pra continuar nosso trabalho, Hyugen vai estar esperando na sua antiga casa. Você errou, mas continua sendo bem-vindo aqui. e mande um oi pro Mimir por mim. Nunca achei que ia ficar tão aliviado de voltar aqui. Se você vai ficar, talvez tenha que esperar um pouco. é claro. É melhor usar logo o Portal Místico. O Odin tinha razão. Libertar o Gar? Como eu estraguei tudo desse jeito? Tá. Acho que é hora de encarar ele. Sem fugir dessa vez. Tá? Tô quase em casa. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Não. 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 É você! Espera. É você! Proteja-se! Na hora certa, garoto. Vê se mata alguma coisa, tá? Adriel! Cuidado! Cadê o meu pai? Ele tá tentando chegar até você. A gente pode falar depois? Seu dos atacantes! Isso não vai parar até eu fechar a senda do reino. Adreus, afaste-os de mim! Isso. Preciso de mais poder! Adreus, venha ajudar com o feitiço! Adreus! É só pisar! Laça, rifa! Laça, rifa, rifa, laça, rifa! Adreus! Vai! De pé! Ajuda a Freia, eu vou atraí-los pra mim. Fui! 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 Laça, rifa! Fui! Laça, Maestres, cuidado! Laça, rifa! Laça, rifa! rifa! Fui! 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 Cuidado! Atraí-se você! Fui! Ah? Puta dessa... Nossa, ela explode! Atreus, foco! Acabou? Não, graças a você. Onde está o Atreus? Atreus? O foragido voltou e trouxe tudo isso com ele? Fica parado, por favor. Eu já disse que estou bem. Você está sangrando. Para de me encher. Do que eu chamo você? Por favor! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Atreus O que aconteceu? É tudo culpa minha Os relívagos Estão por toda parte Por toda parte Isso não é sua culpa É sim Tinha um lobo em Hel Tava acorrentado e Eu soltei ele Eu achei que se... O Garm! Mas que baita bosta, rapaz! Soltou o Garm! O Garm? Quem soltou o Garm? Mas isso é loucura Não foi você, né, jovenzinho? Se o cão de Hel está solto Ele vai roer a estrutura dos reinos Os relívagos são só o começo Por que fez isso? É! Essa foi uma cagada de proporções enormes Por que é que você fez uma coisa dessas? Isso foi coisa do Loki? Chega! Parem com isso O Atreus cometeu um grande erro Um que nós Consertaremos juntos Ótimo! Agora se não se importam Eu prefiro ficar aqui Olha, eu já visitei demais, Helheim Tenho um problema Não sei se tenho como voltar para Helheim Talvez os que os saibam Eu quero falar com vocês agora Agora mesmo! Senhores, peço desculpas pelo Milton Hood Mas o que aconteceu em Helheim É completamente inaceitável Preciso insistir que resolvam essa situação Sem mais delongas Estamos indo E tentem não foder com tudo Não vai, tipo, me dar uma bronca? Não Eu estou feliz que está bem Tá Nossa Acho que vou fugir mais vezes Atreus Tô brincando Foi mal De onde veio essa lança nova? O Brock fez Com o Traupyre O que é? Um Anel Que tipo de anel? Eu não sei Você não estava lá para perguntar Nossa! Atreus! Ele deve estar só assustado Ficou preso um tempão A gente não pode machucar ele, tá? Uma criatura desesperada pode ser perigosa Eu sei Vem, a gente tem que passar Antes que ele abra mais fendas do reino Nossa! Poderes de vento? Maneiro! O Odin pediu para soltar a criatura Quê? Não Por quê? Você não trabalha para ele? Não é o que está pensando Não confie nele Seja lá o que ele prometeu Eu não confio Mas ele tem uma coisa que eu quero É... Difícil explicar Ficou preso Você trabalha para o Oji. Disse que é difícil explicar. Por quê? Você só tem que confiar em mim. Eu sei que não tenho esse direito. Mas pode fazer isso? O que você quer dele? Por que não pode me contar? É complicado. E você? Por que você tem uma arma nova? Achei que não queria guerra. E não quero. Mas... É complicado? Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. E não se preocupa com o Ojin. Eu não vou voltá-la. É, bom ouvir isso. Uma fenda do reino. O Garmin anda ocupado. Acho que entendi como a Freia fechou uma. Consegue manter os inimigos longe? Eu consigo. Me avisa quando estiver pronto. Lhasa. Ifa. Faça. Ifa. Ifa. Faça. Ifa. Ifa Laça Ifa Laça Ifa Laça Ifa Mas aposto que tem outras por aí Vamos ter que ficar de olho Obrigado por vir comigo Não precisava Eu sou seu pai Vou sempre ajudar Enquanto eu puder Bom, é legal ouvir isso também Me diga O que estava fazendo em Asgard? Eu estava traduzindo umas coisas sobre Ele achou uma máscara e tem uma fenda mágica ligada a ela É tudo meio... Complicado É Mas conheci gente da minha idade lá Fiz amigos Eu acho que ainda somos amigos Não confie em quem é leal ao Odin Nem sempre é ruim confiar nas pessoas Compromete o seu julgamento Pode ser Mas cansei de me sentir sozinho Atreus Eu... Vamos nos concentrar nesse portão Tá bom? Atreus Eu não quero que você se sinta sozinho Mas me ajude a entender Por que você foi a Asgard? O Odin não quer o Ragnarok Eu sei que não dá pra confiar nele Mas eu queria uma ajuda Eu também não posso deixar o Ragnarok acontecer Eu teria ajudado você Eu sei, mas... Espera! Ele tá aqui! Tá! 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 Tá tudo bem, garoto! Tá tudo bem! Caixa, calma Calma Espera! A gente só quer... Se o Odin quer mesmo evitar o Ragnarok Então estamos de acordo Ah é? E a lança é pra quê? Para proteger você Você não tem outras armas pra isso? Se você não tá se preparando pro Ragnarok Então por que a lança? Bom, eu já falei É a sua vez Nós não somos iguais Eu sou o Ai Você tá evitando a pergunta Qual é o seu plano? Eu tô meio que improvisando Mas você não tava falando do Garm Você não vai enganar o Odin Enganei até agora Certo E agora? Vou tentar domar ele Domar? Isso Eu já domei lobos Tá Eu vou distrair o Garm Você congela as correntes com o machado Pra ele não correr E prende elas em alguma coisa Não Muito perigoso É um bom plano Vamos lá Espera! Ah! Atreus, sai! Você tá bem? A gente quase... Sua transformação, o Odin ensinou você a controlá-la? Não. Não vamos usar o que ele ensinou. Na próxima, faremos do meu jeito. Sim, sim. Por que não deu certo? Você não errou de propósito, né? Quem é que não confia agora? Desculpa, não foi justo. Eu só achei que ia dar certo. Paciência. Vamos dar um jeito. Não foi justo. Não foi justo. Está efeito. Maurício Alguém. Nesteators não eram bonitHE IMPOS. E não foram nos pagos. Minha totalmente. Minha. 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 Tá, acho que entendi por que prenderam ele. Vamos! Cuidado com as correntes! A corrente dele tá presa no chão. Rápido, segura! Ele caiu! Ele tá levantando, cuidado! Ele tá levantando, cuidado! Ele vai levantar, cuidado! Ele até levantar, cuidado! Ele vai levantar! Ele tá levantando! Ele vai levantar! Puxa a corrente! Puxa a corrente! Rato! Puxa! Puxa! Atreus, o Pilar! Rápido! Pode deixar! Acabou. Eu não queria que acabasse assim. Foi por minha culpa que ele se soltou, que ele morreu. Às vezes, não temos escolha. Eu sei. Enquanto esteve fora, eu procurei as Nornas. Elas disseram que o Rendal mataria você em Asgard. Rendal? As Nornas? Achei que não acreditava nisso. Como? Temos que ir! Vem! Pelo buraco no chão! Ele voltou! O que a gente faz? Eu não sei! Você não sabe! Não pare! Corra! Pra onde? As escadas! Lá fora! Rápido! Dois, é que falamos! Vem! Vem! Que eles falam! Vem! Arras! Vem! As escadas então! O que é que fazemos aqui? Vem! As escadas! A gente faz o que você! Vem! Vem! O que é isso? Se a gente não achar ele, os reinos vão continuar sendo invadidos pelos mortos e serão destruídos. Tem que saber acalmar a mente. Descobri que eu sou melhor no calça. O que mais descobriu? Que confiar um no outro ajuda mais. Ouviu isso? Cadê ele? Cuidado! Tudo bem? Tudo. Agora vamos lutar. Lá vamos nós de novo. Acertou! Desiste de uma vez! Vai! Fica assim! Era tudo certo! Estou vendo! Como que ele continua voltando? É a natureza dele! Temos que mudar isso! E já! Parece que eu não tenho uma alma. Eu acho que posso parar isso! Como? Tem que me ajudar a subir nas costas dele. O quê? Confia em mim! Por favor, eu consigo! Paremos do seu jeito. Agora já chega! Último escudo! É a nossa chance! Estão atortuados! Pega ele! Agora! Funciona! 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 Me perdoa! Funciona! Fica! 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 O que aconteceu? Temos que achar ele. Vem! Acho que ele veio por aqui. A gente tem que subir. O que você fez? Lá em casa. O feitiço que eu fiz quando o Fenrir morreu, eu não sabia antes. Mas acabei colocando a alma dele na minha faca. Almas são poderosas, então achei que o Fenrir podia... Mudar de natureza. É, vamos ver se deu certo. Quando eu achei você em Midgard, antes da Freia atacar, você disse que tinha que me proteger. Por quê? Eu vi uma profecia. Você estava... Nos meus braços. Morto. Eu também vi. Em Götunheim. Quê? Você sabia? É por isso que você me faz treinar tanto. Um dia, você vai ter que sobreviver. Sempre. Nem pensar. Eu não vou deixar. Não vou. Toda jornada chega ao fim. A nossa não. Não a senha. Tá tudo bem. Desculpa eu ter te machucado. Agora acabou. Eu prometo. Fen? É você? Bom garoto. Eu também estava com saudade. Eu não sabia se ia funcionar. Conseguimos. Senta. Como isso é possível? É magia de gigante. Aprendi algumas. Foi em Asgard. Não tem nada a ver com isso. Mais segredos? Não. Uma promessa. Que eu vou ter que cumprir. Como cumpriu a sua com a mamãe. Viu o que faço quando confiei em mim? Caça. Está feito. Temos que formar os outros. Decidir o próximo passo. Então, quando as Nornas falaram que o Randall ia tentar me matar, é pra isso que serve a lança, né? É assim. O Randall é um babaca. Mas você não é mais um assassino de deuses, não é? Você não quer guerra. Não. Mas faço qualquer coisa para proteger você. O portal místico está soterrado. Eu resolvo. Eu tenho voltado aos velhos hábitos. Com raiva. Desconfiado. Com você. Agora e antes. Eu. Afastei você. Sem você. Fiquei descuidado. Confiante demais. Cometi erros idiotas. Não sei por que eu achei que estava bem sozinho. Tinha razão. Não. Na nossa jornada juntos, você se tornou um guerreiro. Digno do seu nome. Eu. É quem não estava pronto. Eu. É quem não estava pronto. Você não tem que ser quem você era só porque eu não estou junto. Vamos prometer. Eu vou escutar a sua voz na minha cabeça. Quando você não tiver. Para me guiar. E você faz o mesmo. Eu tenho que saber que vai ficar bem sem mim. Adreus. Me desculpe. Sem desculpas, pai. Só melhore. Vamos pra casa. Nada está escrito de modo irreversível. Lembra? Uma profecia não pode definir nossas escolhas. Então faremos nosso próprio destino. Queria fazer outra coisa antes de voltar para a casa do Sindri? Não. Vamos primeiro buscar o Mimir. Aí você conta o que descobriu em Asgard. Depois disso. Veremos. Você considera ele um irmão mesmo. E a Freya? Ela veio morar com a gente enquanto eu estava fora? Quando ela redirecionou o ódio para o Odin. Viu que nossos interesses eram os mesmos. Eu tentei convencê-la disso, mas... Quando foi isso? Ah. Antes de eu te contar onde eu estava de noite. Sei. Aí. Ela não me matou. Eu não disse nada. Vocês voltaram. Como foi? A feira não deve ser mais o problema. Isso é um baita alívio. Então você acabou com o velho Garmin? É. Tipo isso. Atreus. Sua decisão de ir para Asgard depois de tudo que ele nos fez passar. Jamais vou entender. Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil. Também espero. Vem. Vou mostrar o que o Odin planeja. A coisa mais importante para ele... Mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa... É essa máscara. Alguém reconhece? Essa coisa? Ah. Não vai dar em nada. Ele usa ela desde antes da gente se conhecer. Assim... Eu achava que os gigantes só estavam brincando. Tá, tá legal. Não. Não, Mimi. A máscara não é uma fraude. Os gigantes não fizeram. E ela apareceu na visão de poucos deles. Nunca souberam a origem, mas alguns acreditavam que dava para ver os segredos da criação com ela. É um oráculo. Muito, muito, muito mais. Imagine se unir a uma fonte de conhecimento infinito. Foi. Por isso que Odin me torturou. O que você acha? Conhece? Não. É uma obsessão que ele nunca compartilhou comigo. Mas vou dizer uma coisa. Mesmo quando Odin fala a verdade, o propósito é uma mentira. De qualquer forma. É um erro deixar isso nos distrair. Handel é o nosso objetivo ou não? Vamos reescrever nosso destino de outra forma. Vou voltar para Vanaheim. Se não vamos lutar contra Odin, eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo. Nós ajudaremos a ela quando der. Pai, vou estudar minhas anotações sobre a máscara, tentar bolar um plano. Mas se quiser ir a algum lugar, me chama. E, pessoal, me escutem. Me desculpem pelo jeito como eu fui embora, tá? Pô, espera. A gente vai junto. Eu aposto que você não consegue acertar o sino com o seu machado. Nem. Vamos para Vanaheim. Ótimo. A gente vai ver a freia? Sim. Que bom que eu vou junto. O que aconteceu da última vez que você foi para Vanaheim? Como você fez para a freia parar de tentar te matar? Nós fomos até o vilarejo dela para quebrar o feitiço de Odin. Aí ela viu que eu não era um inimigo. Você perdeu quando o Brock foi erguido de bunda para cima no acabamento do Freyr. Como é que é o Freyr? Diferente da irmã. Não tem a convicção dela. Sim, mas ele perdoa mais rápido. E é um líder ineficaz. Mas ele tem um bom coração. Você vai gostar dele. Uau! É lindo. E... Úmido. Perigoso. Mais perigoso do que Hel? Tem uma ressonita naquele tronco? Dá para atravessar. Alca! Isso aí. O acampamento fica à direita. Sem pressa, certo? Não é todo dia que o rapaz pode ver um reino novo. Vamos até o Freyr. Hora de ver como os Vanir se saíram sem a gente aqui. Espero que a Freyr esteja bem. Ela sabe se cuidar. Mas a gente ainda vai ver ela, né? O exército do Irmão Terra está em desvantagem. Eu devo um tempo. Ninguém aqui. Cadê todo mundo? Fiquem atentos. Não gosto disso, bicho. Fiquem atentos. Atreus. Que belo reencontro. Inesperado, mas belo. Conhece a gente? Não creio. É quem eu estou pensando? Seu tremendo safado. É quase bom te ver de novo. E ainda por cima na forma de um homem. Ou quase. Foi assim que tiraram sua cabeça do próprio rabo. Quem sabe agora você para de ser um bebom sem vergonha e tarado. Acredite, ele era mais canalha do que eu. Eu não conheço você. Não reconhece uma obra sua? Eu desvime. Lembra de quando a gente conheceu a Freya na floresta? Depois que eu... Me desculpa mesmo por aquilo. O javali da Freya. O assessor e amigo dela. Conselheiro dos Vanir. E sim. Quando estava exilada em Midgard, fiquei preso da minha forma de javali. Aí você me acertou. Sob minhas ordens. Não. Minha flecha, meu erro. Já passou. Vanaheim precisa muito da nossa ajuda. Até do Mimir. Venham. Só cuidado onde você mira esse seu arco. A minha pele não é tão grossa nessa forma. A gente pode ir quando quiserem. Para onde a gente vai? Quero pedir um favor. Explico no caminho. Onde está a Freya? Ela veio aqui para ajudar o irmão. Ela lidera a equipe que está procurando Freyr e Biggiver. Foram capturados pelos Enheriar. Como foi isso? Emboscada. Apareceram mais deles depois da sua última visita. Para piorar as coisas, os lobos celestiais não são vistos há dias. Ou é o que eu acho. Não é fácil marcar o tempo sem a lua no céu. Sem a lua. Como no santuário deles. No santuário? É uma longa história. Quer que a gente vá ver eles? Eu seria muito grato. Já estamos com muita coisa e... Se tem alguém que pode ajudar Skol e Hachi, é outro gigante. Tudo bem. A Freya disse que vocês têm como passar. Vocês são o Peiris. Sigam para o norte e vão achar o Povio deles. Boa sorte. E não atirem nos jabalís. Será que ele me perdoou mesmo por ter atirado nele? Acredite, rapaz. Se o porco velho ainda tivesse rancor, você saberia. O que houve entre vocês dois? O de sempre. Problemas de comunicação, lealdades contrárias, promessas quebradas. Não estou preocupado. Estou curioso. Curiosidade é bom. Mas privacidade também, né? Tá bom, tá bom. Já entendi. Vanaheim parece tão diferente dos outros reinos. É quente, como em Svartalfheim. Mas o ar é meio espesso. Igros. O quê? Igros. Úmido. Em grego. Igros. Gostei. Sabe, rapaz, essa excursão em Vanaheim significa que agora você visitou os nove reinos. Hã? Tem razão. Não são muitos mortais que podem dizer isso. Nem muitos deuses. O seu pai ainda tem que pisar nos salões de Asgard. Não tenho pressa pra isso. Eu desvi e me disse que Freir e Bigvir foram capturados. Bigvir é o elfo luminoso que queria saber mais sobre a biblioteca em Alphine, né? Correto. Um estudioso exilado casado com uma guerreira, Baila. Por que ele foi exilado? Pergunte pra ele. Mas creio que a missão dele de Baila de unir os povos tenha sido vista com maus olhos. Espera. A Baila é uma elfa escura? Sim. Nossa. Então, tenho ainda mais dúvidas. Espero que ele esteja bem. Tô sentindo eles lá em cima. Deve ser o covil deles. Animado pra conhecer Skull e Hatch? Eu ouvi as histórias que você contou. Vai ser estranho ver eles ao vivo. A lenda se encontra com a realidade. No mínimo vai ser interessante. Ah, olá? Acho que estão dormindo. Aí estão. Os lendários lobos celestiais. Muito interessantes. Eu não minto. Lembra do santuário deles? Eles só voltaram pro céu quando a lua voltou. E depois perseguiram uma flecha pelo céu. Certo. É melhor a gente achar a lua e colocar de volta no lugar, né? Como se isso fosse uma coisa normal de se dizer. Culpa dos enrerear, segundo o santuário de Skull e Hatch. Conseguiram enfiar a lua dentro de uma caixa, se me lembro bem. Mas não dizia pra onde levaram a caixa. Esse é o problema de usar uma profecia como mapa, não é? Não tem muitos detalhes. Tem um acampamento de guerra aqui perto. Com uma fortaleza para as riquezas deles. Vamos lá primeiro. Além do rio desvindo e dos elfos, quem mais faz parte do exército do Freire? Não é bem um exército. Mas o Pílvia já foi um soldado e um viajante. Imagina que ele saiba usar aquela espada quebrada e imensa. Um viajante que não quer matar a gente. Isso é bom. Sabe o que a gente está fazendo? Isso tudo é quase exatamente o que a gente viu no santuário do Skull e do Hatch. Os lobos voltaram pra Vanaheim. A gente está indo atrás da lua. Sim. Eu lembro da profecia. Isso não preocupa você? Se tudo o que a gente está fazendo aconteceu no santuário Jotnar... Lembre o nosso acordo. Profecias não decidem as nossas ações. É. Nossos aliados precisam de ajuda. Esse é o nosso foco. Eita. O que é isso? Uma serp criatura terrível! Cuidado, rapaz! A gente está indo atrás da lua! A gente está indo atrás da outra! A gente está indo atrás da outra! Bocalif! Atrase você! Tirei! É gelada. Será que... é de Helheim? Handel tava lá enquanto eu libertava Garm. Eu tava lá, mas eu não sabia. E agora você luta pra consertar o estrago. Não tem lugar pra sua culpa. É... não, você tá certo. Dá pra voltar por aqui. Eles vão nos procurar. Não baixe a guarda. Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que tá fazendo? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Que dúvida! Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Mas e se, fazendo isso tudo, a gente estiver indo direto pro Ragnarok? Não tem nenhum jeito de evitar o destino? O seu destino? E se não der pra impedir que você... Você daria as costas pros lobos? Nesse reino? Lembre... o nosso acordo. Mas o rapaz tem bons argumentos. Contanto que eu a transviva... Então que seja. Eu... 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 Cuidado! Não era o mesmo de antes, né? Não. Eles voltam rápido, mas não tão rápido. O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom, e todos esses enrerear que a gente enfrentou, eles já morreram em batalha antes. Eles morrem aqui e simplesmente acordam de novo em Valhalla. Nunca morrem de verdade. Se acabarem em guerra, seria bom porque a gente teria a nossa legião de mortos-vivos. Você diz o exército de Helheim, como na profecia. Não vai chegar nesse ponto. A gente vai até o rio de Svini e depois. Viemos ajudar a Freya. Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o elfo luminoso. Tá bom, mas o Odin ainda vai procurar partes da máscara. Isso é problema dele, não nosso. Claro, mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Sim, pai. Quem é aquela? Aquela fuça enrugada é da Helka. Ela é uma Blushander, uma raça conhecida por rastrear com precisão. Você vai adorar ela! Kratos, Atreus. Aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigfear aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Bela já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas o metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a freia. Sim, senhor. O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vire o sinal, comece uma contagem regressiva. Venha, Kratos. Temos que ir logo. Os lobos nos deram um cetro. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. Os enrerear prenderam o freio no templo do próprio pai? Desde que eu me lembre, sempre esteve vazio. Tem um altar celestial do outro lado do rio. De acordo com o Biggir, os altares eram usados para fazer um sinal para os lobos. E agora temos o cetro para fazer isso. Qual o seu plano? Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador. É um aviso para Bela e Birgir começarem as distrações. Apósitos refusos escuros. Pelo menos uma vez, fico feliz de não tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto o Atreus e o Hildes Finis se infiltram para resgatar seu irmão. Sim. Quando vermos o sinal deles, vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freire. Nossas ações nesse reino seguem a profecia dos gigantes. O Atreus acredita que o Ragnarok é inevitável. As Nornas foram bem claras quanto à natureza da profecia. Disseram que as nossas escolhas eram previsíveis. Mas nós mudamos. Não mudamos. Alvin. As Nornas disseram que você mataria o Rendal. Mas você preferiu seguir o outro caminho. Quando nos conhecemos, duvido que teria feito o mesmo. E você... Ainda busca o Ragnarok? Odin tem muitas explicações para dar. Se a profecia de Grimmel estiver correta, talvez o meu reino possa enfim ter paz. Talvez eu possa ter paz. Desculpe se parece que eu estou perdendo a cabeça. Mas a gente não decidiu que a profecia é pura baboseira? Ah, deuses mime. O quê? O homem mais chato vivo. Por aqui. Pobre Nidhogg. Estava no nosso caminho. Sim, não duvido. Mas que estranho. O que ela fazia aqui? Odin usou as raízes da árvore do mundo como parte do seu encanto para me impedir de deixar Midgard. Nidhogg é quem protege as raízes da árvore aonde quer que vá. Ah, entendi. O Odin usou ela. E ela inevitavelmente pagou por isso. É a cara do Odin. Faça bastante estardalhaço quando o ataque começar. Se os distrairmos tempo suficiente, o rio desvino e o Atreus terão tempo de sobra para entrar e sair despercebidos. Eu não me preocupo com o Atreus. Ele está pronto para lutar sozinho. É aqui. Há um altar atrás dessas videiras. Agora chame o Skull. Está pronto? Estou. E você? Não saio daqui sem o meu irmão. Estamos indo, Ingeve. Entregando de bandeja a localização. Que idiotas. Ora, é a rainha do visco em pessoa. Aliás, que ironia. Quando tempo. Renda. E você deve ser o papai do misticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo do Odin. Vá. O fardo é meu. Eu posso ajudar. Eu sei, mas... Você tem que ir para outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria. Mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frigg. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar aqui. E aí? Quer brincar? George? Mas o que o Gull Topper fez pra você? Esmaga ele, Frug Topper. Pra ser sincero, eu vou decepcionar. Com a sua reputação, eu achei que eu pelo menos ia dar uma sua dica. Já tá se divertindo? Que pena. Você e eu, então. Singular. Mais a Bifrost é melhor. Anda logo! Vamos fazer acontecer. Mas que... Eu sinto a sua frustração, sabe? É muito gratificante. O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor chance. É! Luta comigo! Luta comigo! Aí! Cuidado! São braçadeiras novas! Eu não lembro a última vez que alguém me acertou! Agora! Sabe? A dor é menos ruim do que eu mesmo. Devagar! É agora! Sorte! Só teve isso! Tá bom, tá bom, para! Chega! O que você está pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não. Você... Tá querendo me poupar por... Por... PENA! Desista e poderá viver. É por causa do misticinho? Pode apostar que eu vou arrancar um cara sem estranhar. Esse foi o último aviso. Acho que o aviso não vai adiantar. Ah, você acha que pode ir embora assim? Não. Não é assim que funciona. Você não pode decidir o meu destino! Você está morto, deusinho! Isso dá... Além da sua capacidade! Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zayzin! O arauto do Ragnarok! Eu vou achar o misticinho e bater na cara dele e até ficar em carne e fico! Como ou não, tentar me poupar! Cara! Cara! Você não quer ser assim! Um monstro! 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 Kratos! Isso foi! Nós estamos destruindo o destino, ou é o contrário? Aê, que tal uma mão? Pelo menos o resgate está indo bem. Então adivinha só, a gente caiu em outra emboscada. O Seir está ferido, temos que tirá-lo daqui. Eu protejo ele, mas não dá pra passar pela porta, estamos vendo? A porta caiu! Consegue andar? Eu não sei, mas eu posso tentar. Eu carrego ele. Você o quê? Eu consigo. Não consegue. Cuidado! Comigo, venham! Temos companhia aqui atrás. Não, não. Tá bom. Tá. 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 Tá quase lá. Largueiros à frente! Sério? Não! Eu sou o Latreus! Não! 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 Tá! Oi! Eu sou o Latreus! Oi! Não! Funic воします! Cae sua direita! Continuem! Estamos quase no rio! Lá! Onde está o barco? Jogue-se no rio. Depressa. Aquilo não vai segurá-los muito. Nossa! É claro! Esqui de Vladimir. Um barco de Freyr. Eles vão se reagrupar. Temos que ir. Tchau. Tchau. Tá legal. Isso não é bom. Segurem-se! Vocês tinham que ver a cara de vocês. Relaxem. Tá voando? A gente tá voando! Eu já sabia que ia fazer isso. Temos companhia! Tem mais um! Sabia que tava bom demais. Ah... Uma mãozinha? São rápidos demais! Cuidado! Não consigo acertar desse jeito! Atrás de você! Doi Urf. Está vindo, Atacate! Doia Frendor. Víde! Doia Selvier Itzama. É que vem a daudri doia. Domor... um daudan... Não! Birgir! Não! Por Vanahe! Mike! O que é isso? Você acha mesmo que o Birgir já era? Acha que ele sobreviveu àquilo? Ele tá lá, limpando as unhas com as penas da fera. Você vai ver. Ele... Ele tem que dar. Estamos quase lá, Ingvi. Segure firme, só mais um pouco. Acho que eu não tenho muita escolha no momento. Lunda! Lunda, pegue panos, água quente, raiz vermelha, hein? E flor de Adrião, eu sei. Acho que eu nunca estanquei um sangramento. Não se preocupe, viu, Sharon? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você tava lá sendo torturada. Caramba, Lunda! Devagar. Por que tá falando assim comigo? Não fui eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa. Freya, dá uma mão pra ela. Ou fica no lugar dela. Fique parado. Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Sindri. É onde estão minhas outras ervas. A gente vai proteger o reino na sua ausência. Nós quatro. Vanaheim está em boas mãos. Ah, festa na casa do Sindri. Seja lá onde for. Seu barco. Não. Seu barco. Anda, fica com ele. Veleja pelos céus. Pega um só na proa. Cê tá precisando. Dê orgulho pra um deus Vanir. Ele te deu o barco? Legal. Ele não me deu escolha. Porque era necessário. Não porque tava escrito. Seja lá o que ela faça, a profecia diz que a Gyalarhorn é o arauto do Ragnarok. Eu li sobre isso na biblioteca do Odin. Em teoria, ela... Espere entre eles. Vamos discutir suas ações. Eu ia te falar. Eu li uma coisa sobre o que a Gyalarhorn tem que fazer na biblioteca do Odin. Se um deus soprar ela, o som viaja por todos os reinos e harmoniza o espaço entre eles. Já soprar ela em um lugar como o Templo de Tir, seria como abrir todas as torres de viagem entre reinos de uma vez só. É uma baita vulnerabilidade. Por que será que ele não destruiu ela? Alguns artefatos são indestrutíveis. Bom, é melhor avisar a Freia sobre isso. Basta. Olha só isso. Você conseguiu. Como? Pelos nove reinos, você matou o Randall. Sabia que a nossa lança ia funcionar. Bom, feliz Ragnarok, meu povo. Vamos beber. É verdade? O Randall morreu? Eu não acredito. Agora não tem mais volta. O Odin jurou paz enquanto você não derramasse mais sangue a Ezir. Eu recusei a proposta. Só que ele manteve. Mas agora? Mas o quê? Você e eu sabemos melhor do que ninguém que as promessas do Odin não duram. Nós estamos em vantagem. Agora é a hora de acabar com ele. Não. Vocês não entendem o que está por vir. Agora o Odin só vai pensar em vingança. Não só nisso. A máscara. Seja lá que conhecimento ela traz, mais do que qualquer coisa, é isso que o Odin quer. Se eu conseguir voltar para Asgard, eu posso usar... Eu posso usar... Quer? Voltar! Olha. Se eu terminar o que eu comecei lá, despertar a máscara, obter respostas, talvez seja a nossa saída. Mas eu tenho que ir logo. Antes que eles entendam o que aconteceu. Atreus, você está em casa. Não posso te colocar em risco de novo. Ele já está em risco, Kratos. Todos estão. Tudo o que a gente faz ou não faz é um perigo agora. Mas o Odin precisa de mim. Ele confia em mim. Eu vou ficar bem lá. De um ponto de vista tático. Eu estou errado? Eu não gosto disso. Mas é a nossa melhor aposta. Dividir a atenção do Odin vai nos dar tempo. E informações de dentro do covil do inimigo. Mas se houver mesmo uma fonte de conhecimento infinita, não deixe o Odin ficar com ela. É. É assim que ele conseguir o que quer. Não vai mais precisar de mim. Eu sei. Eu vou me cuidar. Pai. Eu consigo. Não esqueça a promessa. Nem você. Nem você. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também, sim. Eu ainda quero saber como você conseguiu. Você quer dizer como a gente conseguiu. É isso mesmo. Eu vou contar como foi. Atrius, escuta. Eu não posso te deixar voltar sem isso. Um martelo? Sua chave, por favor. Se precisar escapar de uma situação ruim, joga isso com força no chão e diz, UERG. Só funciona uma vez. UERG. Valeu, Sindri. Espero que eu não precise. Eu também. Beleza. O Odin disse que o Hyugin ia esperar na cabana. Mimir, tem algo mais que eu precise saber sobre o Odin? Uma fraqueza ou algo assim? Tipo, se eu virar o tapa-olho dele, ele desintegra? Claro, rapaz. É só você. É, não. Foi mal, Mimir. Eu não sei imitar o seu sotaque. Eu estou sozinho dessa vez. E lá vamos nós. Vem? Você voltou! Oi. Esse lobo é seu? Para de fazer isso. Eu atrapalhei. Parecia um momento especial. Eu possuí. Não. Desculpa. Esse é o Fenrir. Tudo bem, Fen. Ela é uma... Eu dava seta sobre a sua faca. Hã? Que bom que achou um lugar para a alma dele. Pois é. Ai, ah... Como me achou aqui? Loki? Essa é a minha esfera. E para onde você está indo? De volta para Asgard. Ai, eu que estou usando ele. Aham. Angriboda, olha. Quando tudo isso acabar, eu vou saber tudo. Como salvar o meu pai, como impedir o Ragnarok. E talvez, eu espero, como trazer o nosso povo de volta. Loki, as suas intenções são muito nobres. Mas ele é o Odin. Você tem fé em mim. Né? Claro que eu tenho. Eu só espero que a história que está escrevendo para si seja a que você quer. Você... Você cuida do Fen enquanto eu não estou aqui? Eu vou cuidar bem dele. Né, garoto? Toma cuidado, Loki. Tá bom. Eu tenho que ajudar o Odin a completar a máscara, mas não deixar ele obter respostas com ela. Facinho, né? Bom, ele deve estar na sala dele. Se isso é verdade, então por que ele não está aqui? Só porque alguém não está aqui para te defender, significa que é culpado. Tá. Não se desespera, tira a vantagem. Randall está morto. Você, por acaso, soube de algo sobre isso? Bom, sei lá. Todos odiavam ele. Claro, claro. Mas você, por acaso, viu alguma coisa? Algo relevante? Bom... Tipo, ele chegou a agredir a Tude quando a gente saiu. Talvez alguém ficou sabendo e quis revidar, eu não sei. Está sugerindo que o meu filho teve algo a ver com isso? Eu não sei. Eu juro. Tinha que perguntar. Nunca achei que você tivesse algo a ver com isso. Que bom que voltou. Então, eu descobri o que não deu certo. Traduzi algo errado aqui. É mesmo? Eu achei que dizia além do grito do sopro frio. Mas, na verdade, diz o grito do primeiro sopro. Ora, isso é em... Um lugar diferente. Eu sei onde é. Você conseguiu de novo, jovem. Vá. Pegue a espada, a máscara e o pássaro. Ache o Thor. Vai para Niflheim. Saudade também. Ah, Ingrid. Por acaso, sabe onde está o Thor? É, eu imaginei. Ouvi falar que o reino não morreu por causa dele. Turdi? Desculpa. É, o pai de todos disse para eu ir até Niflheim com o seu pai. Eu não achei ele e queria saber se você tem alguma ideia de onde ele está. Ele não estava com o meu avô? Não. Acho que eu sei onde ele está. Vem comigo. Bom, eu... Também queria falar com você sobre o Handel. Não. Aqui não. Tem razão. Depois. Lá em Niflheim, eu disse que ajudaria sua mãe a entender que virar uma valquíria é importante para você. Eu só queria dizer que eu falei bem sério. Não acredito. E você ainda está vivo? Ainda não fiz isso. Mas vou fazer. Assim que eu voltar. Vai ter tempo de sobra para irritar ela depois. Obrigada, Loki. Armas não são permitidas lá. Temos que dar uma olhada. Por quê? Só aceita. Anda. Por aqui. Nossa. Anda. Senão não vão te deixar entrar. Dá uma olhada. Ele está por aqui. Vai ter. Turdi. Eu? Tudo bem. Aí, tua hora. Eu acho que não é uma boa hora, né? Então, se quiser um tempo, eu entendo. Sem pressa, mas... Você está bem onde achei que estava. O que você está fazendo? Você não devia estar aqui. E você não devia ter trazido ela aqui. O que você está fazendo? Relaxando. Eu falei sem pressa? Na verdade, é melhor a gente ir, né? A gente não quer deixar o pai de todos... Quieto! Ele está certo. Você tem que ir. Vai. Não faz isso. Já está feito. Avisem aí que o deus do trovão só serve para duas coisas. Matar gigantes e mijar hidrobel. E qualquer um que discordar vai levar o Mjolnir bem no meio da cara. Não dá. Você não é assim. Thor. O Hilgin está lá fora. Por favor, vamos só... Eu disse quieto, garoto. Meu nome é Thor! O que? O que? Eu... Qual é? Não, não. Eu juro que não fui eu que... Agora chega! Ah, eu tava com saudade disso. E eu ainda tô com tudo. Fica longe de mim. Só um grande lugar. Fica aí, ô tartaruga. Sério? Ai, a porta tá bem ali. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Fica longe de mim. Atira! O Odin vai aceitar eu matar em Heriata? Já tão mortos. Não vão morrer de novo. Fica longe de mim. 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 Thor? Levanta. Turtinha. Você vai pra Nifunhai com o Loki. Ordem do Pai de Todos. Anda, levanta. Eu sei que você tá desapontada. Desapontada? Não, 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 não. Foi uma luta gloriosa. Nem consegue pedir desculpa dessa vez, né? Você quebrou uma promessa de novo. O vovô te tratou que nem lixo. Você tava mal. Eu sei disso. Mas você não pode... A gente tá aqui pra você. Eu e a mamãe. A gente tá com você. Mesmo quando você tá assim. A gente te ama. Você sabe disso. Eu achei que isso já tinha passado. Eu fiz merda. É. Você fez merda. Você quer água ou outra coisa? Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Yugi! Vamos logo com isso. Tá com pressa pra voltar pra Asgard? Só nos leve até o pedaço da máscara. Valeu a pena? Não sei do que você tá falando. Tá. Mas espero que saiba como afetou ela ver você assim. Eu tava lida. Não sei. Fica no chão, seu bicho. A Turdi te admira. Espero que saiba. Você não vem me dizer como ser pai, moleque. Só encontra a coisa. Eu acho que nós temos que atravessar o muro. Você quer... Preciso fazer uma coisa antes. Fica à vontade. Vamos continuar. Loki... Você realmente tá se esforçando pra... Eu nem sei mais o que você tá tentando fazer. Mas... Você não entende o tipo de merda que eu já passei. Claro! Metade gigante e filho de um Deus poderoso com expectativas bem altas. Como eu poder entender o que senti? Fácil. Olha... Eu não tô tentando fazer nada. Só tô mostrando que a gente não é tão diferente. Não quero ser seu amigo só porque temos sangue em comum. Outro muro de gelo. Thor, você pode... Tá. Mas eu quero falar uma coisa. Se você não pode ser você mesmo, talvez sinta que não possa seguir seu próprio caminho. Isso não soa nada familiar pra você? O que vai dizer quando encontrar elas de novo? Quero dizer a Sif e a Turd. Se o pai de todos ficar satisfeito não importa. Olha garoto... Você não tem que resolver os problemas da minha família por bem. Só achar a máscara e vamos sair daqui. É por aqui. Parece que tem um caminho. Hora de abrir caminho. Tá aproveitando a liberdade. Aqui sem o seu pai pra te vigiar. Eu... É... Ah... Bom... Sim. Eu acho. É diferente do que eu tô acostumado, mas é bom. Acho que a gente tem que subir naquele penhasco. Quer dizer que... É melhor quando eu sei o que vai acontecer. Tá aqui. Peguei. Uh... Foi por pouco. É... Valeu, Thor. Eu não queria perder a máscara. Loki, você conseguiu. Vamos fazer coisas grandiosas. Faremos nossa obra juntos. De nada. Com licença. Por que estão aqui? O pai dele matou o Randall. O Forsett tem provas. Levem ele. Não. Eu ordeno que o deixem em paz. Você disse que sangue a Ezir não seria mais derramado. Que família vinha primeiro. Você não acha que isso é um castigo por ele estar aqui? Ele colocou a sua neta em perigo. Atormentou o seu filho. O Loki não matou o Randall. Foi o pai dele. Sua filha já tem idade pra cometer os próprios erros. E o seu marido começou a encher a cara de novo sozinho. Chega! Vocês duas. Venham. Não vê o que está acontecendo? Ele não está protegendo a gente. Magni. Modi. Nossos filhos. Contávamos histórias pra eles perto da fogueira. Você se lembra? Nós fazíamos cavalos de madeira. Brincávamos. E ríamos. Até o sol se pôr. E eles dormiam no nosso colo. Eles foram jogados nos problemas do pai de todos como se não valessem nada. E pra quê? Esse turdio for a próxima. Você matou meus filhos. Dorme na cama deles. Deixou meu pai contra mim. Minha filha. Eu não sei o que está acontecendo. Sabe? Eu finalmente pensei em uma coisa que posso te ensinar. Ei, pare com isso. Melhor você estar certo, Sindri. Sindri. Você sabe mesmo bolar uma fuga. Atreus. É bom te ver, rapaz. Saí bem na hora. Mas eu devo ter cortado todos os laços em Asgard. Pera, por que vocês estão aqui? O Sindri disse onde você estaria caso tivesse problemas. Ah, eu achei que estavam explorando sem mim. Não, rapaz. Seu pai só estava preocupado. Mas agora que você disse... Mimi. Cara, por favor. Tá tanto mutuado e tenso lá em casa. Você não sente falta de nós três buscando aventuras? Adianto o inevitável. Exato. Não é má ideia. Eu quero mostrar a máscara pra todo mundo. Mas pode esperar. Você aí. O chefe quer falar com você. Se você se importa. Tô de volta, galera. Eu sei. Você conseguiu, doutor. Eu vou chamar o tio. Encontra a gente na mesa se for ficar. Viu? Eu disse que a chave ia trazer ele de volta. Porque tocou nela com um martelo? Magia enânica nunca faz sentido. Né? Teve uma vez que a Lunda me fez um peitoral com latidos de cachorro. Você voltou. Ou até hoje sem entender nada. Tá tudo bem? Eu tô bem. Só espero que essa coisa valha a pena. Você pegou ela. O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar. Eles descobriram sobre o Rendal. E aí eu tive que fugir. Mas pelo menos o Odin também não pode usar. Mas... Se você não recebeu respostas da máscara... Você só roubou o maior tesouro do Odin. Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele. Nenhum de nós está a salvo. Nem aqui. Então não temos escolha. Vamos achar o suor, tocar a Gellarhorn e fazer o Odin pagar. Agora. Você queimaria todas as almas de Asgard e chamaria de autodefesa? Ele já deu algum plano ou fica só criticando dos outros? O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz. A gente não precisa do Odin pra usar isso. Dá pra entrarmos em Asgard e fazermos sozinhos. Bem na cara dele. A gente descobre o necessário para acabar com a profecia de guerra. Só que, desculpa, você não tem como entrar em Asgard. Eles estão com a trompa grande, né? Então espera que entrem de fininho em Asgard soprando uma trompa que é ouvida em todos os reinos? Eu espero que você se dane, isso sim. Por favor. Só pensem nisso. Essa máscara, as respostas fáceis que se item promete. O que eu sei é que esses atalhos têm um preço. Atreus, você a carregou. O que acha? É uma chance. Ou a gente vai ter uma coisa que o Odin quer. Ou então, se ela nos der as respostas, vamos traçar nosso próprio caminho. E ninguém vai morrer. Agora só temos que ir para Asgard. Eu sei que sou um fardo. E que quiseram saber por que me tiraram daquele buraco. Eu também quis. Mas está claro agora. É para isso que precisam de mim. Esse será o meu propósito. Vou pegar minha lança. Uma última vez e... Eu vou levar vocês para Asgard. Licencinha. Se você sabe ir para Asgard, por que você não deu a ideia antes, hein, porra? Essa é uma boa pergunta, cara. Você escondeu o Asgard? Você teria feito a gente morrer. E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda. E é isso. O resultado é esse. Se nós entrarmos, eu vou atrás do Odin. Não vou impedi-lo. Faremos as duas coisas. Muito bom, cara. Se a máscara não der uma saída, a gente ainda vai ter uma vantagem. Pra mim, tá bom. Então vamos. E rápido. Antes que ele nos veja. Ele odeia surpresas. Espera um pouco aí, ô arrumadinho. Agora eu quero saber mais sobre esse caminho pra Asgard que você conhece. Fala aí. É antigo. Não dá pra chegar lá daqui. De onde então? Eu vou pegar minhas coisas e te mostro. Você não tem coisas. E aonde vai com essa máscara? Brock! Isso pertence ao garoto. Ele mereceu. Você só fez uma sopa de terra mais ou menos. Brock, tá tudo bem. Não tá, não. Não tá certo. Nada tá fazendo sentido aqui, caramba. Tipo, por qual razão ele fica te chamando de Loki? Cê sabe que não é o nome dele? Aê! Tô falando com você! Não chave! Calma a boca! Corta! Brock! Justo agora... Godin! Largue o garoto e me enfrente! É só seu irmão dar a máscara e temos um agora. Agora. Freya! Se ele morrer... Não, não. Não era parte do plano, mas se ele morrer vira compensação pelo Randall. E quer saber? Vão sair ganhando! O meu plano é matar você? É bom estar com você de novo. Freya, por favor. Não dá pra estar em dois lugares, Freak. Ei, nada de se mexerem. Melhor ficarem quietos. Me arrependo de muitas coisas. Matar você não seria uma delas. Soltar ele! Eu tô no comando aqui. Me dá a máscara. Agora! Atreus! Atreus! Que pena, menino. Vai ter guerra, afinal. Por favor, você tem que salvar ele. Por favor. Ele não pode. Você não pode. Talvez eu voltar para o lago. Já chega. Eu sei o que você fez. E perdoe você. Mas você tem que parar. Esquece isso sempre. Você tem que pagar. O que você fez? Eu sei o que você fez. O que você tem que pagar? É. O que você tem que pagar? Vai ser? Vem, vai. Eu espero. Vem, vai. Agora, eu sei. Esse tempo todo. Então, o que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin. E qualquer um que tentar impedir. Atreus. Venha. Que? Pra onde? Não importa. Aonde vai? Já chega. Você não pode fugir, Kratos. Somente nós podemos parar o Odin. Você precisa ficar. Pai, pra onde a gente vai? Pra casa. Pai, a gente pode... Eu... Eu quero caçar. Vou com você. Estamos com você, Atreus. Qual é a caça? Servo. Pra que te desce um rapaz? Siga... O rastro dos servos. Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que eu ouvi alguma coisa. Por aqui. Ele só quer ficar quieto. Rastros. Aqui. Levam pra lá. Atreus. A violência nos transforma. Você não é fraco por sentir os efeitos dela. Todos nós estamos sentindo. Esse é o caminho certo. Tem galhos quebrados ali. Vamos. Eu não paro... De ver... A faca... O broque... A cara do Sindri. Filho. Tá ali. Cotovelo pra cima. Foco... Na precisão. O que foi? Agora ele vai correr. E nós também. Eu... Não entendi. Quando o animal está ferido... Ele tem que parar o sangramento. Se não morre... A gente... Se feriu. E isso... Isso é uma distração. É culpa minha. Não. Não. Vamos achar o Sindri. Eu tenho uma ideia de onde ele pode ter ido. Eu tenho que pensar no que eu vou dizer pra ele. É claro. Pra onde eu olho... Eu lembro dos meus erros. Nossas ações têm consequências. Ter que lembrar delas... Não é uma punição. Mas parece. Se eu tivesse... Enxergado a farsa que enganou todos nós. Parado um ataque imprevisível. Não tinha solução a Deus. Seu pai tem razão. Tem coisas que nem os deuses podem controlar. Esbana. Espeque. Vamos. A gente usa o trenó quando quiser. O templo de Tyr. É pra lá que a gente vai. Mimir. Tem como a gente trazer o Brock de volta? O Sindri fez isso uma vez. Talvez tenha um jeito de fazer de novo. Infelizmente, não é possível. Quando uma alma como a do Brock, sem a fúgia, a direção, deixa a sua forma corpórea. Ela não consegue chegar ao Lago das Almas. Ele não só morreu. Negaram pós-vida a ele. Não há nada pra trazer de volta. Ele se foi mesmo. Meu Deus, eu juro. Se pudéssemos fazer alguma coisa, faríamos. Eu sei. Foi idiotice minha até a esperança. Sinto falta de quando o Lago tinha água. Eu queria pegar um barco e navegar pra longe daqui. De tudo. Você não pode se afastar dos seus erros. É impossível esquecer. Eu já tentei. É. Eles te seguem pra onde quer que você vá, Karina. Se é pra navegar, que seja pra chegar a um lugar. O elevador no fim da ponte ainda deve funcionar. Podemos ir pro templo com ele. Eu já tentei. Ah! 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 Atreus. Como você sabe que o Sindri vai vir? É onde ele e o Broxie reencontraram. Reforjar o que quebrou, ele vai vir. Cendri? Cendri, eu... Eu sinto muito... Eu não quero ouvir. Não sabe o que é sentir muito. A gente vai fazer o Odin pagar por isso. O mesmo Odin que você convidou pra minha casa? Todos fomos enganados. Mas... Alguns de nós foram mais enganados do que outros. Não é? Eu dei tudo a vocês. Minhas habilidades. Minha amizade. Minha casa. Meus segredos. Meus tesouros. E vocês pegavam tudo. E agora o que eu tenho? Nem a minha família. Você sente muito? Isso não muda nada, cara. Eu? O que a gente faz? A gente? Não tem a gente. Só vocês. Não importa o custo. O que podem fazer... É sair da minha frente! Vem, Atreus. Vamos deixá-lo. Eu respeito a sua dor. Eu... Achei que a gente era a família dele também. A gente era. A gente era. Não tem como resolver isso, né? Não. Mas eu vou me sentir melhor quando fizermos justiça com o Odin. Justiça? Não é isso que queremos. É vingança. Cada caminho que trilha leva até a vingança. Talvez só tenha nos sobrado isso. Temos que voltar até a freia. Quando a gente estava em Svartalfheim procurando o Tir, não era isso que eu queria. O que eu pensava. Não se era pra perder o Brock. A gente sabe, Atreus. A gente sabe. A gente tirou tudo do Sindri. Não se deixe levar pelo que foi dito no luto, Atreus. Mesmo que pareça justo. Eu sei que a gente tem que ir ver a freia. Mas eu queria ficar aqui, em Midgard. Só um pouquinho. É. Se aventurar um pouco pra tirar as preocupações da cabeça. A gente tem certeza de que a freia vai estar na casa. Imagino que sim. A porta secreta do Odin também era a saída dele. Sem o maldito corvo escondido no armário das vassouras, a casa estará segura. E não vai recusar aliados para a vingança dela. Isso. Agora a vingança é toda nossa. E chega de falso Tir para nos confundir. Ah, como ele zombou do desejo do Tir por paz. E do meu. Eu aposto que você não consegue acertar o sino com o seu machado. Você voltou. Está conosco? Ótimo. Está na hora. Está na hora do quê, milady? Na hora de unir os reinos contra Odin. De uma vez por todas. O Tir tentou unir os reinos. O verdadeiro Tir. Ele era tão querido. E mesmo assim, ele falhou. É bom não falharmos. Ou não vai sobrar ninguém para tentar. Esse é o Ragnarok. E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Gjallarhorn. Ou seja, entramos pelo templo de Tir aqui. O muro de Asgard é aqui. A horda de Enheriard de Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado. Um número que o Odin não preveja. E isso é só para chegar ao muro, para romper ele. Temos que achar o suor. O Ratatoskir já providenciou isso. Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha. Agora, aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim. Recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Alfheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim, Alfheim. E vai para Vanaheim? Sim. Achar a Sigrun e reunir as Valkírias. Midgard não tem exército. Nem Nifuheim, nem Yuduheim. Resta somente Svartalfheim. Eu vou para Svartalfheim. Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou. Que seja. Boa sorte para nós. Vamos para Muspelheim achar o último gigante de fogo. Eu estou com a inversa da missão impossível dos outros. Disse que sabe onde encontrar o Svart. Sei. Descobri os segredos no santuário dele em Muspelheim com o Thor. Thor? Calma. Ele não me viu entrar. Não foi isso que me preocupou. Olha, quando a gente achar o Svart, vamos ter que convencer ele a se combinar com a esposa dele, a Simmar. Combinar? É. Quando os dois... É... Se fundem... Eles criam um monstro capaz de destruir Asgard. Caramba! Me sobe. Eu não me sinto. Peço desculpas. Mas tenho alguns... Receios sobre as negociações com Hez Velger em Helheim. Acho que ela pode ser mais amigável se falar com alguém... Morto. Mimir, você foi convocado. Hã? Morte agora é uma habilidade. Acho que esses dois sobrevivem um pouco sem mim. Bicho, se você não se importa... Tudo bem. Agradeço. Mais tarde a gente se vê. Pai, acho que estou vendo a Forja do Swart lá. A esposa do Swart. Onde ela está? Em Niflheim. Eu acho. Viste, Alfa! Se a gente descer em direção aqui, talvez dê pra ver a Forja. Temos que ficar prontos pro Swart, caso ele não queira ajudar. Prontos? A profecia diz que ele e Asimara se fundem. Mas vai saber o que eles acham disso agora. Tentaria obrigar esses seres primordiais a obedecerem? Sei lá. Não dá pra vencer essa guerra sem eles, né? Só pode ser ele. Vamos ver. Olá, Swart. Bom, ou não é ele, ou ele tá ignorando a gente. Vamos. Olá. Procuramos um gigante de fogo. Saiam daqui. O que foi isso? Ah é, qual é? Vamos dar um jeito neles antes. Lá no direito! Troque na esquerda! Foco! Ele é o guardião desse reino. Defendeu é o direito dele! Caiu! Se esse for o Swart, ele vai ter muita coisa pra responder. Como disse, precisamos dele. Eu não vou ajudar. Quem é você? Quem procuram? O que sobrou dele? Por que não vai nos ajudar? Eu não... Tô afim. Explique. Morreremos. Entendi. Porque você vai perder muita coisa se morrer. Eu não. Ela. E qual o sentido disso? Você tá aqui, longe da Simmara, parado, só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem, pelo menos... Iam ficar juntos de novo. Somos um. Meu coração é dela. E o dela é meu. Não é muito. Mas já basta. Mas você nem... Você já... Se apaixonou? É muito bom. Então Odin vai vencer. E todos os reinos vão cair, menos Asgard. É... Ele devia morrer. É verdade. Mas eu abriria a mão dela tanto quanto você... Abriria dele. Desculpa. Vamos. Espere. Essas lâminas... Eu posso ver? Tem fogo primordial nelas. Elas não são daqui. Não importa. Tem fogo primordial nelas. Elas não são daqui. É... Pode funcionar. O quê? Ponha elas... Bem aqui. E eu viro... Seu monstro. Ela não deve se envolver. Nunca. Mas... A profecia diz que vocês dois têm que ficar juntos. Vai funcionar? O que eu perco morrendo... Aqui não. Me sigam. Que é? Ainda sou eu. É melhor cantar. O que nos aguarda nessa centelha do mundo? Magia. Coisa temordial. Com isso em suas lâminas e o meu coração, a gente vai ficar bem. Eu vou crescer. Destruir coisas. Vocês vão gostar. E vai acontecer o que quando você mudar? Sei lá. Eu não vou ser mais eu. Mas como é que você, ou o futuro você, vai saber quando atacar Asgard? Você tá com uma trompa, não é? Sim. Então, tudo bem. Bom, aqui está. A centelha do mundo. Que coisa... linda. Nos vemos do outro lado. Parece fácil demais. Odin sabe que temos a Gjallarhorn e que você tem a máscara depois de ter matado Brock. Ele está certo que vamos procurar o Sword para começar a guerra. Mas a gente tem outra escolha? Pois é. Que sorte escolher. É agora. E assim, Mara? A gente não devia contar pra ela? Não. Magoaria ela demais. Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes, amar alguém é... escolher o que vai doer menos. Isso não faz sentido nenhum. Prometam que vão ficar longe dela. Prometemos. Suart, te atacar com as lâminas basta para criar um novo você? O coração da Simara é frio. Lindamente frio. As lâminas do seu pai agora têm o meu fogo. Se o suficiente de mim e do fogo da centelha juntar-se ao suficiente dela, deve funcionar. Tá bom. Vem aqui. Vem aqui. Vem láminas. Saiyia. Essu waited lugar. Agora, vem a parte realmente dolorosa. O coração dela. Meu fogo. Junte os dois e terá o Ragnarok. É agora. Quanto tempo será que isso vai levar? Morquídeos! O Ojin deve ter mandado. O Ojin deve ter mandado. O Ojin deve ter mandado. Eu tenho uma força! Eu tenho uma força! Eu tenho uma força! Eu tenho uma força! Eu tenho um pai de estado! Você é meu garoto! Socorro! Forte! Seria bom ter uma ajuda agora! Para! Atrás de você! Cuidado! Forra! 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 Desista! Eu não sei se eu! Atrás! Vai! Socorro! Fora! Socorro! Vai de perto dele! Eu te encontrei! Funcionou? Suort, você está aí? Vai! Aqui! Nossa! Ajuda a gente a atacar Asgard? Eu aguardo o seu chamado. Ótimo! Ouviu isso? A gente só tem que chamar ele com a Gjallarhorn quando der. Vamos voltar para Muspelheim. A gente pode voltar pelo portal místico de lá. Funcionou. Não acredito. Agora o Ragnarok está do nosso lado. O plano do Suort. Funcionou. As Valkírias atrapalharam um pouco, mas aposto que a gente deixou o Odin preocupado. Ele sabe que vamos atrás dele. Pensa só. A gente vai aparecer em Asgard e o Ragnarok vai começar a destruir tudo. O Odin não vai ter chance. A gente vai vencer. A Groa tinha razão. A Groa não previu que vamos sacrificar por isso. Acho que ela só via as coisas maiores. Isso vai funcionar, certo? Deve. Você está quieto. Quer dizer, você está sempre quieto, mas está diferente. Achei que meus dias de batalha tinham acabado. Eu esperava nunca ver o meu filho ir para a guerra. Pai, eu sei que a gente está fazendo o certo. O Ragnarok tem que acontecer. O preço que nós e outras pessoas pagamos pela guerra é alto. E só vai aumentar. Vai valer a pena. Caras, como é que foi? E se minha utilidade para um certo Vanir cabeça oca acabou mesmo? O Ragnarok nos aguarda. E as legiões de Hel? Sobretudo graças a mim. Parece que a guerra finalmente chegou. Para onde vamos agora, cara? A gente ainda não precisa ir até o tempo. Pode ser a nossa última chance, pai. Você tem alguma coisa para resolver? Nimi. O que mais sabe da máscara? Só que era a grande paixão do Odin. Ele viajou pelo oceano ardente de Aegir e entrou no coração da matrona silenciosa para achar ela. Perdeu todo o mundo que o acompanhava. Mas parece que para ele valeu. Está na hora. Tá. Quando quiserem. Todos os exércitos devem estar nos reinos deles. Esperando a gente soprar a Aguilar Horn. Acho que eu estava meio que querendo ver uns por aqui. Rapaz, quando as torres do reino se abrirem de uma vez, vivemos muitos. O Odin não vai acreditar. Não. O Odin teve várias vidas para se preparar. Mesmo com a mentira de Groa, ele soube da verdade como tiro. Não o subestime. Belo discurso, hein? Motivador. Nossa, as Valkírias estão diferentes. Bem-vindos de volta. O Hildes Vini me falou do sucesso de vocês. Temos planejado de acordo. Bom, o que seria do Ragnarok sem o Ragnarok? Quem mais aceitou se juntar a nós? Vejo as Valkírias. É melhor ainda. Elas renasceram. Corpóreas e não corrompidas. Graças a uma boa quantidade de magia Vanir. São donzelas escudeiras agora. Legal. E o seu irmão? Ele teve sucesso. Os elfos fizeram uma trégua para enfrentar Asgard. Agora temos uma vantagem pelo ar. E com o exército de réu na vanguarda. E o Sindri? Os anões vão lutar? Não tivemos mais notícias dele. Mas ainda há tempo. E acho que temos o necessário para abrir caminho para a Fera do Ragnarok. Bom, quando você diz assim, para que se preocupar? Sigrun! Que bom te ver tão... Viva! Ah, sim. Eu não era eu mesma na última vez que nos vimos. Que bom que estão bem. Minha rainha, o exército de donzelas escudeiras será dividido para atacar a partir de Aufheim, Helheim e Midgard. Estamos prontas. Kratos, Atreus, Mimir, com licença. Ah. Boa noite, então. Freya, já definiu como sairemos de Asgard? Se as torres são a entrada, espero que sejam a saída também. E se não forem? Bom, nós sabíamos do risco. Só falta uma coisa para o nosso plano. Um líder. Essa honra é sua. Você tem o direito a essa posição. E o respeito das suas tropas. E já enfrentou esse inimigo antes. Eu consegui fazer o exército invasor dele ficar no empate. Essa é a nossa invasão. Um cerco ao terreno dele. Eu quero o nosso general mais experiente em campo. Pouco me importa a honra. Muito menos profecias e campeões. Eu só quero que a gente vença. Freya. Eu sei o que estou pedindo. Só... Pense bem. Chegamos. Kratos, a sua tenda fica à direita. Atreus, a sua à esquerda. A minha? Um jovem guerreiro tem que ter seu próprio espaço, não acha? Acho. Nossa. Valeu. Pense bem no que a gente falou. Me diga o que você decidiu de manhã. Ah, oi. Tudo bem se eu ficar aqui por enquanto? Hilde. Tá tudo certo. Vem cá. Eu só quero ficar sozinho mesmo. E pensar. Perdi alguma coisa? Eu estava contando. Vai lá dentro. Eu não sei. Com licença. Posso falar a sós com o Mimir? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas... Se hoje for a nossa última noite, eu... Gostaria de passar por ela sentindo algo além de ódio. Pode me contar uma história sua, bobinha? Nada me faria mais feliz. Quem sabe uma dança. Mas acho que eu perdi o jeito. Mas, meu bem, eu não conto história, bobinha. São as únicas que você sabe contar. Se é você que diz... E aí? Vamos lá. Vamos lá. Posso dormir aqui hoje? Precisa acalmar a sua mente? Não dá. Então, eu vou contar uma história. Se eu dormir, promete que termina amanhã? Claro. Agora, feche os olhos. Não dá. 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 Seguro, Eli. Amém. 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 A morte é uma parte natural da vida, meu bem. Só quero estar preparada para quando chegar a minha hora. Amém. Nós, mortais, temos que fazer dessas coisas. Fico feliz por me ajudar com isso. Você está quieto. Não tenho nada para dizer. Bom, diz qualquer coisa. Gosto de ouvir a sua voz. Uma pira funerária. Eu teria escolhido outra coisa. Ah, é? Na minha terra, sepultamos os entes queridos. Me deixaria presa na terra por toda a eternidade? Ficaria perto de mim. Ah, que lindo. Meu corpo apodrecido reconfortaria você. Uma vez você tentou controlar o seu fim, foi? Foi diferente. Em circunstâncias, sim. Mas não em propósito. Está se preparando para um futuro distante? Há muito tempo à frente. Eu quero um futuro melhor. Que vai existir sem mim. Seja lá quanto for. Para você e para o nosso filho. Sempre estaremos juntos, Kratos. Você sempre será parte de mim. Eu sempre serei parte de você. Quando você se for essa parte de mim também vai morrer. Vem... A sua ausência. A morte sempre leva quem amamos. E nós amamos, apesar do inevitável. Abrimos nossos corações para isso. Quando a pira se apagar e você recolher minhas cinzas, espalhe-as do pico mais alto dos reinos. Você deve fazer isso por mim. Você deve fazer isso por mim. Acha uma razão para seguir em frente. A sua ausência. A sua ausência. A sua ausência. A sua ausência. . O que foi? Está na hora. Vou te esperar lá fora, pai. Senhor. Queremos voar para o combate com você mais uma vez, minha rainha. Eu também. Mas não como sua rainha. E sim como irmãs. Você está pronto? Sim. Eu serei o seu general. Será uma honra lutar ao seu lado na guerra, general. Isso, cara. Eu vou estar do seu lado. Então, quais as ordens? Para o templo. Ei, general Kragus. Tem uma coisa que você pode querer antes de ir para a guerra. Vou pegar o meu martelo de forja. E para o baixinho. Sabe o que que é? O que eu estava pensando? Claro que a sua armadura está completa. Vai lá vencer. É o que importa. Acha uma boa ideia sair sem estocar itens? Você... General. 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 Senhor. Yaya Mi... General. Eu vim pra essas terras Pra fugir do passado Começar uma vida nova Não posso mais me esconder Eu não quero essa guerra Já sofremos demais A profecia não nos guiou até aqui E nem vai vencer essa batalha Guerras são vencidas Por quem está disposto a sacrificar Tudo Se esse é o custo da vingança Que assim seja O Odin já tirou tanto de todos nós Os reinos já sofreram demais Não importa o preço Isso acaba Hoje Se eu pudesse ser consumido por chamas Só pra incinerar o Odin Nem hesitaria Faria isso sorrindo e com todo prazer Pelo Brock O Odin já foi O Odin já foi O Odin já foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uuuh! A torre de Musrilhain caiu. E se agora o Odin for atrás de Niflhain? Querem deter o Ragnarok. Vamos parar as máquinas de guerra. Não é um bom começo. Espera. Índive, não temos tempo. Eu sei. Só espera. Ingrid! E aí? Podemos começar? Vocês três, sigam. Atreus. Freya, comigo. Cuidem das laterais. Vamos às máquinas de guerra. Por aqui! Pronto! Cuidado! Enriquear à esquerda! Em frente! Atreus de você! Cuidado! Não pare! Cuidado! Você está cheio de Pai Frost. Ainda há tempo. Temos que... Vão! Angri-Boda! Sabia que você vinha. Agir-Boda! Agir-Boda! Cuidado! Qual o próximo plano? Não temos outro plano. Nosso corpo ainda é as máquinas de guerra. Vamos até a Vale, atrás da Torre de Asgard. Senhor Ragnarok, é a nossa única chance de derrubar o muro. A Vale de Rindor? Dizem que só o Surve sabia usar. Espero que eu esteja errada. Inimigo atrás de você, Kratos! Fica de olho na gamba! Reage, cara! Não se consegue! As máquinas de guerra. Vamos usar isso para arrebentar a falha e atacar a cidade com os nossos aliados. Um ato de desespero. Ótimo. Desespero é a nossa vantagem. Eu prefiro um gigante de fogo destruidor de reinos, mas desespero é melhor que nada. Caí! Por aqui! Por aqui! Aqui em cima! É bem-vindo! É bem-vindo! Mas ele não veio com a gente de Midgard. Curioso! E vai ocupar o top. Parece em azul. Ótimo. Lá se vão os reforços de Alphire. Estamos ficando sem exércitos. Parece que os gigantes gigantes conseguiram. A serpente está diferente. A serpente está diferente. Ele está diferente. Quando eu estava longe, o... Deixa para lá depois. O elo do Zenheri'ar com Valhalla. Vou rompê-lo com as minhas irmãs. Vá. Ainda nada dos anões. O Sindri não vai decepcionar. Vamos confiar nele. Junte quem puder. Vamos para a torre de Svartalfheim. Qual é o plano? Como a gente vai romper o Bruce no Ragnarok? As máquinas de guerra. Ah! A gente está bem desesperado, então, né? Valquilis! Isso é maravilhoso! O Ragnarok tem que me atacar mesmo. Por que ele não vem? Vangribuda! Não! A Valkyria seguiu eles pela fenda do reino. Sua vida. Ela vai ficar bem. Temos problemas maiores que esse. Mesmo se a gente romper o muro... Talvez seja melhor assim. Melhor pra quem? Os anões chegaram! Muito bom, Sindri. Ah! É só o Sindri! Eu sei. Estou atrasado. Cadê seu exército? Nenhum outro anão vai morrer por isso. Sim! A gente... Pode parar. O Odin obrigou eles a construir as máquinas de guerra. Eu vim aqui pra destruir elas. Antes de fazer isso, temos que usar as na falha. Eu sei. E depois os anões vão limpar a bagunça dos gigantes. Uma luta fácil. Finalmente apareceu, hein? E agora? E agora? Você não vai mais usar a gente. Era mais ou menos isso? Desse jeito, não. Não. Não se deixe abalar por isso. Não se deixa. Quem são eles? Midgardianos. Odin acolheu eles. Mas não deviam estar aqui. Não são soldados. Odin convocou eles para morrer. A guerra... é vencida... por aqueles dispostos a sacrificar... tudo. Está fazendo o que? Filho... escute bem. Você sente a dor deles... porque você é assim. Então nunca... sacrifique isso... por ninguém. Eu... estava errado, Atreus. estava errado. Abra o seu coração. Abra o seu coração para a dor deles. Era o desejo da sua mãe. E o meu também. Hoje... Hoje... seremos melhores. Mas... o que a gente faz. Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer. Isso sim. Não nos matarem... antes. Por que você parou? O Ragnarok está aqui. O Odin está bem onde nós... Vamos deter, Odin. Mas não viemos aqui... para sacrificar inocentes. Nós vamos romper o muro... na falha de Rintor. Com que exército? Eu e o Atreus bastamos. Isso é suicídio. Talvez. Mas vamos morrer ao buscando justiça. Não vingança. Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber. Vocês... Levem aquelas pessoas para onde acharem mais seguro. Pode deixar com a gente. Eu e a Freya vamos tentar desacelerar o Ragnarok. Antes, ele estava controlado. Então, tentei conversar com ele. O Odin não vai escapar. Mas se escapar... Eu juro que... Eu sei. Falk! Não! Não! Proteja ele! Eu vou ajudar que estiver preso... e encontro você na falha! Vai! Vai, Atreus! Xindri! Toma cuidado e fica atrás de mim! Toma cuidado você! Eu vim para lutar! Erva Ulta! Mãe! Posso só dizer que... Não, não pode. Cala a boca e luta! Tô! 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 Até agora! Tô! 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 Zendry, não posso deixar-me controlar. O que foi? Quer que eu agradeça? Não! Eu só quero... Tanto faz o que você quer. Não muda nada. Eu acreditei em você, que a gente não tinha que ser inimigo. Durge, você também... Mas a minha mãe sempre teve certa. Você é um assassino, como o seu pai. E veio aqui pra matar todos nós. Não, só o Odin. Zendry, não! Ela é uma amiga. Amigos não levam o fim do mundo pra casa do outro Loki! Tem razão. Tem razão. Eu tomei decisões ruins. Você faz muito isso. Não adianta se defender. Eu não tô me defendendo. Eu quero consertar tudo. O Whisky Older tá bem? Você viu ele? Por que não estaria? Do que você tá falando? O Odin quer sacrificar os Midgardianos. Ele colocou eles no muro pra nos deter. Mesmo sabendo que eles não lutam. Eles só vão morrer pra atrasar a gente. Por que ele faria isso? E por que eu devo confiar em você? Porque... Ele tá certo. É quem o Odin é. Quem ele sempre foi. Mãe, por que você tá aqui? O quê? Ele vai sacrificar qualquer um ao menor problema. Os Midgardianos. Seu amigo. Nossa família. Qualquer um. Eu esperava que o seu pai enfrentasse ele. Mas agora tem que ser você. Mãe, o que tá dizendo? Durte. Eu nunca duvidei que você seria a melhor valquíria que os reinos já viram. Mas não por ele. Você entende? Pela nossa família. Sem o Odin. Nos uniremos de novo. De verdade. O que ele tá fazendo é errado. Ele disse que... A gente ia ficar bem se ficasse firme. Que a gente devia pra ele. Não deve sua morte pra ele. Pois é. Meu pai tá protegendo meu avô. Então vá com eles. Ele vai te escutar. Pronto pra encontrar o resto do seu povo? Sim. Te amo, mãe. Também te amo. Finalmente. Atira. Atira. Escapa! Muito bem, filho. Muito bem. Quem é a garota? Oi, Turji Tosdóter. Tosdóter? Ela é minha amiga. Vem heriar na esquerda. Turji, você luta bem. Meu pai me ensinou. Isso está claro. É, então. Obrigada. Desculpa ele. Ele não. Eu sei. Mandou bem. Atrás. Desculpa ele. Atrai! Atrai! A Grande Morada. Temos que ir pra lá. Não quis ouvir. Isso talvez não seja nosso maior problema, Kofi. Vá até a sua irmã. Detenham o Agnarok. Essa luta é minha. Mas eu posso só. Leve o Atreus e a Máscara e não olhe pra trás. Meu filho confia em você. Então eu também. Já cansei de você e do seu filho. Chega desses joguinhos de merda! E dessa vez... Eu posso matar você! Não temos que fazer isso! Temos sim! Nós somos assim! Não é o bastante! Thor! O rapaz acha que você mudou! Para com isso e prova que sim! Chega de conversa! Último! Eu aguento! E você? Você é assim porque o pai de todos quis! Você tem escolha! Vocês todos vão morrer! Abre os olhos, Thor! Só a minha vida sendo destruída! Não haja como se me conhecesse! Você atacou a minha filha! Não! Eu não! Você trouxe isso do meu lar! Pra minha família! É muita droga! Eu não! Nhan!" Jovatros! 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 Um de nós morre hoje! Ainda não vai ser isso! Tord, não é isso que aturdia? Não diz o nome delas! Com essa porca, muda! Tudo dá pra bem antes de Loki aparecer! Ainda não! Ainda não! Que porra que você tá esperando? Sua filha... Meu filho a chama de amiga! Se tentar machucar ela... Eu não vou! Você não sabe... O que eu fiz? Sei! Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos! Nós... Somos destruidores! Não mais! Não mais! Pelo bem dos nossos filhos... Nós temos que ser melhores! Por que ele tá vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! A Sif tinha razão sobre você! Eu que não quis ver! O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai! Pegue... O martelo... E mate... Quem eu mandar! Não! Eu não queria isso! Eu não... Eu não... Queria... Nada disso! Não! Toad... Isso é culpa deles! Eles fizeram isso com nossa família! O que é isso? Parece que eu tenho que fazer tudo aqui. Meu próprio filho! Sua Neta! Por quê? A Sif! A Sif! A Sif! A Sif! O que é isso? Tu se convivou o mundo? Não! Não, não! Tudo isso começou antes de vocês chegarem! Você não é ninguém! É uma faga! Matador de deuses! É isso que você queria, não é? Estrelha! 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 Ah! 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 Então... Isso era tudo que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Devem ter conseguido! O que que... Ah! Ah! Na verdade, ainda. Não, Mojin. Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei muitos infernos pensando no que eu te diria enquanto vi se você dar o seu último suspiro. Ah! Mas agora... Percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle! Essa é a minha freak. Esqueci como fica linda com asas. Ah, meu marido. Você sempre buscou conhecimento, não é? Ah... Agora, você vai aprender o que é perder. Ah... 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 Pai? Freia? Você conseguiu, Loki. Não, não, não. Chega de lutar. Não. Isso não importa agora. É o seu momento, Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino. Campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação. Desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Você nasceu pra isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Não! 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Seja. Atacar! Você esperou muito tempo por isso, não é, Frigg? Eu também. Tarde demais pra isso. Não! Ah! Não entende? Rokt! Não! Não! Você estragou tudo! Tudo o que eu fiz! Tudo pelo que eu matei! Eu só queria respostas! Eu só queria respostas! Lula eita! Descarta! Duas flechas! Duas flechas! Era a nossa chance, Loki. Eu poderia ter minhas respostas. Poderia saber a verdade. Você tirou isso de mim. Eu poderia ter melhorado tudo. Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos. Você não se importava com os reinos ou comigo. Só com você. Você destruiu tudo. Meu lar, minha família, meu reino. Você fez isso. Suas escolhas. Matou seu próprio filho. Não foi escolha minha. Não tive uma. Sempre tem uma escolha. Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Por que tinha que dizer isso? Sofna. Sofna. Apfra. Tessu. Sofna. Redão. Sofna. 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 O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui... Não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo o que importa. É isso que ele merece. É o Ragnarok. Ele chegou. Hora de ir. Mas ir para onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante. Tá. Venham. Rápido. Íngupe. Íngupe. Você tem que ir. Freya. Está na hora. Atreus. 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 Não tenha medo. Não importa o que aconteça. Estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue. E vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Agora, Atreus. Acorde. Que bom que voltou para nós. Oi. Cadê? Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Valeu, é. Valeu, é. Mãe, para. Eu estou bem. Quieta. Turdi. Lucky. Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas. Eu sinto muito. O Thor... Ele... Ele tentou. Sabe? E eu... Sinto muito por não ter feito mais. Nada vai melhorar o que você está sentindo. Mas espero que seja bom saber que, pelo menos, o Odin já era. É ótimo saber disso. Loki. Foi uma honra lutar ao lado de um gigante. Saiba disso. Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Depois eu tenho que encontrar uma coisa. Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim. E a reconstruir tudo. Espero que seja um recomeço para eles. E para você. Daí, Turdi. Estou torcendo para você achar o que está procurando. Boa sorte. Até mais, Loki. Se cuida. Alguma das suas armas foi danificada na batalha? Eu acho que ela está inteira. Deve ser só um domínio. Bom, depois a gente dá uma olhada. Mas o Hildes saiu vivo. Bom pra ele. Ah, se você puder levar a lenha até a tenda da Brana, ela vai ficar... Ski Holder? Loki, oi. Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer. Você feriu mesmo a cabeça? Estava todo confuso. Talvez fosse outra pessoa. Enfim, cara, eu só estou muito feliz de te ver. É bom te ver também. Parece que você está se mantendo ocupado. Ah, eu fico contente em ajudar. A gente está arranjando sacos de dormir para todo mundo e os lobos da sua amiga estão ajudando na casa. Vai ter comida para todos, eu acho. É sério? É sério. E ó, valeu por tudo. A gente nem estaria aqui sem você e os seus amigos. De nada. Eu só queria que a gente tivesse salvado mais gente. Loki, você saiu bem. Valeu. Ski Holder. Se cuida, tá? Ah, você sabe como eu sou. Alguém viu um cobertor sobrando por aí? A neve está derretendo, mas ainda vai ficar bem frio nesse lugar. Ah, aí está ele. E um para o garoto também. Skull, saúde. Skull, a gente não estaria aqui se não fosse por vocês. E pelo sacrifício do Frey. É verdade. A gente estava contando as nossas fábulas do Frey. É, é. Onde é que eu estava? Ah, quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro. Um planejador incrível. Um líder nato. A lenda precedia o homem. Mas o homem era bem diferente. Mas ele me conquistou. Era tão bondoso. Eu acho que a beleza dele ajudava. É verdade. E era muito charmoso. Tá, chega. Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo. Desculpa. Eu tenho que achar o meu pai. Vê se se cuida. Lembra quando o velho esquino Gladinier pegou fogo? Que bom vê-lo acordado. Freya. Foi ele que escolheu. Não tinha como tirar isso dele. Ele salvou todos nós. Eu nunca vou esquecer isso. Pedaço por pedaço me tiraram a família que eu achei que tinha. Mas a família que eu escolhi me conforta. Sua mãe tinha razão, sabia? Você dominou o arco no fim. Você é um guerreiro formidável. Mas além disso, você tem um bom coração. Nada do que você sofreu mudou isso. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, Atreus. Obrigado. Por tudo. Melhor eu achar o meu pai. Sim, melhor. Atreus! Você nos deu um baita susto! É bom te ver também, Nimir. Olha... Eu queria te agradecer. Ah! O que esperava do homem mais inteligente e vivo? Não é só porque você é inteligente. Você me escutou. Me ensinou. E... Bom... Você é quase um segundo pai pra mim. Rapaz! Não. Eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Eu também te amo, carinha. Tchau, Mimir. Que bom te ver por aí, Atreus. Você também, Hildes Vini. Então vai pra Hildes Vini. Isso mesmo. Nunca cheguei. E é bom aqui embaixo, né? É tranquilo. A gente tá bem. Você foi ótimo hoje, garoto. Tô orgulhosa. Depois vamos procurar uns petiscos. Beleza. Minha vez. Quem é aquele, hein? A gente sabe. Talvez um dia desses eu te surpreenda. Ah. Já fez isso. Hum. Você tava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente. Eu decidi que... era melhor se... eu escrevesse o final. ainda não contou pro seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. cada parte de mim tá me dizendo o que eu tenho que fazer. É... que eu não... eu não sei como dizer. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. pra vocês dois. Eu... não quero a trabalhar. Isso é pra você também. que bom que você também tá. Que bom que você também tá. Então... qual era o fim da história? O que? Antes do Ragnarok, você prometeu que ia terminar se eu dormisse. quando a morte chegou, ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo na frente dele, o homem pensou duas vezes. Depois de um tempo, ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas para ele poder continuar a jornada. Ele não tava pronto pra morrer. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. Hmm. Quando a Asgard foi destruída, pedaços dela caíram nos reinos. Alguns em Heriara ainda podem estar perto deles. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Mas não era isso. Mãe? O meu santuário em Nyotunheim é ela que destruiu. Queria esconder o nosso destino. Descemos nosso próprio caminho graças a ela. Ela enfrentou o próprio povo, o nosso povo, pra proteger vocês. Nem todos abrem. Sinto muito. Olha pai, preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí e eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... Eu preciso. É difícil de explicar. Tem medo disso? Tenho. É por isso que você precisa. Como me ensinou. É. Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. Filho. Você está pronto. Não esquece. Nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus. O Atreus fica. Cuida de todo mundo. Eu. Eu gosto muito do meu coração. Eu levo. Eu levo. Eu levo. Tchau, tchau. 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 Temos muito a fazer, muito a reconstruir. Vocês vêm comigo? Claro. Vamos resolver tudo. Juntos. 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 Amém. A Freya. A gente devia falar sobre a Guiná. Não temos que falar sobre ela. Só achá-la. Mas o Odin escolheu ela como a nova rainha valquíria dele. Uma deusa Vanir. Sua amiga. Guiná jurou lealdade a Asgard há muito tempo. E a nossa amizade acabou logo em seguida. O que houve? Eu tomei uma decisão. Uma que ela não aceitou. Kratos. Ela me odeia. Ela vai ser um problema pra nós. É melhor achá-la antes que ela nos ache. E mais um pro garotão. Skull. 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 Skull- Skull. Skull. Obrigada. Obrigada. Olá. Posso te contar algumas coisas, se quiser ouvir. É isso. Corvos, os que a gente estava eliminando, são espiões de Odin. Olha ali. Aquele caminho não estava ali antes. Não. Vale a pena explorar. Espera um instante. Isso é uma prisão? Parece que sim. Vamos continuar. Pode ter algo útil lá dentro. Esse lugar é fundo. Devíamos descer. Ah, sim. Com certeza não tem nada de muito perigoso no fundo de uma prisão de Asgard. Freya! Eu não acredito. Espera. Não pode ser. Lorde Tyr? Isso é uma ilusão? Não, bicho. Não. Acho que é de verdade. Mimir? É você, meu velho amigo. No que mais importa, sim. Foi um tumulto muito grande. Se o Odin souber o que vocês fizeram... O Odin está morto. Os reinos finalmente estão livres dele. Você está seguro. O Odin está morto? E Asgard caiu. Então o reinado dos Aesir acabou mesmo. É muita coisa para digerir. E você é... O nome dele é Kratos. Kratos? Eu conheço esse nome. Vem. Precisa de um abrigo de verdade. E de comida. Não. Não. O que eu mais preciso agora, eu acho, é refletir sobre o que eu ouvi. Preciso ficar sozinho, se me permitem. Muito bem. Nossa casa fica no reino entre os reinos, por enquanto. Pode nos achar lá quando estiver pronto. Kratos. Eu te conheço de algum lugar. Uma hora vou lembrar de onde. Até lá então. Bom, agora a gente sabe para que serve esta prisão. É aqui que o Odin colocava quem ele usava para se camuflar. Faz sentido. Se você vai imitar alguém, não ia querer que ficassem passeando por aí. Por que não matar eles? Precisava deles vivos para assumir as formas? É, o Odin devia querer matar o Tir por milhões de motivos. Mas sabia que o Tir era mais útil vivo. O seu deus da guerra voltou mesmo. E agora? Acho que ele vai querer esticar as pernas. A prisão alimenta a sede de viajar. Não que eu precise lembrar algum de nós disso. Para Vanaheim, então. Leitsif convenceu o velho javali a abrigar os Aesir refugiados. Foi ideia dele. Ah, é? Para incentivar a paz entre os Aesir e Vanir. Genial! O espertalhão quer provar que é um diplomata melhor que eu. Pelo menos ele não quer convencê-la a se casar com alguém, como alguns diplomatas por aí. Um golpe baixo merecido, majestade. Disponha. Aê, pessoal! Eu não morto. Kratos, Freya, bem-vindos de volta. Oi, Mimir. Lady Sif. Freya. Significa muito você ter vindo pessoalmente. É a primeira Aesir que nos visita em paz. Realmente, majestade. É a capacidade de perdão dos Vanir que significa muito. Nós sabemos que Asgard era mais do que Odin e seus Enheriar. Se eles ajudarem na reconstrução, serão mais que bem-vindos. Aesir e Vanir vivendo juntos. Nunca pensei que seria possível. Acho que uma grave falta de opção para os Aesir ajudou nisso. Ah, Mimir. Foi realmente um prazer não ouvir seu papo furado nesses últimos cem invernos. Como é que é, Milady? Cem invernos de Mimir choramingando na corte? Eu prefiro a morte. Realmente. É cada história... É mesmo. Me diga. Enfim, parece que está tudo em Oren aqui. A diplomacia fazendo seu trabalho. Vamos deixar esses dois com o planejamento deles. Agora, sobre a segurança... Uma força igual de Vanir e Enheriar... Você salvou eles, Freya. Eu não fiz nada. Não. Eu não fiz nada. Fiquei marcando a parede de uma cela enquanto o mundo acabava ao meu redor. Você voltou para o seu povo. Suportou o ódio deles. Ajudou eles a melhorarem. Frey e os soldados... Eles sobreviveram. Eles resistiram. Mas a maré virou quando a deusa Freya voltou para casa por um motivo. Seu amor por esse lugar... Eu sinto. Sinto o aroma dele na brisa. Qualquer um sente. Esse amor fortalece você. Fortalece o seu povo. Foi por isso que você venceu. Eu... Obrigada. Eu encontrei e acabei com uma patrulha de Enheriar. A área deve estar livre. Já o resto da cidade... Uma ocupação de Enheriar esvazia as ruas tanto quanto um confinamento. Versões alternativas e profanas das minhas músicas era mojento. Mas... Agora eu queria conseguir lembrar de algumas delas. A papelada que esse cara me anjou. Eu tive que fazer um baú só para as violações dele. Um bem grande. Eu ensinei para ele 20 maneiras de forjar um cinzel a frio. Uma vez ele me ensinou o método mais fácil de puxar os fios. E depois daquele dia... Ficou me chamando de aprendiz dele. Ele era um baita babaca. Nossa, vai dar muita saudade. Aê, vocês vieram. A gente já ia dar adeus para ele. Conheci muita gente durante a minha vida. Você é um dos poucos que viraram amigos. Eu sempre achei que você era um dos seres mais burros que eu já conheci. Só não sabia que era o mais corajoso também. Esse mundo fica mais sombrio sem você aqui. Vamos levar ele para as areias Sverde. É na zona úmida, perto da balsa. A gente espera vocês lá. Droga. O que foi? Eu devia... Ter-me trocado. Feito um traje de funeral. Não estamos vestidos para a ocasião. Tá tudo certo. Os anões não exigem traje formal nos funerais. Muito menos o Brock. Faz sentido. Agora estou pensando em como eu ficaria com uma joia em volta do toco do meu pescoço. Um pouco de ouro na barba, talvez. Ficaria muito bonito. Obrigada. Bicho, olha eles ali. Ah, qual é? Ele vai aparecer. É o irmão dele. Tomara que sim. A perda pode mudar um homem. Você veio. Podemos começar. Obrigada. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.